Tabajara é fiel. Tabajara! Nossos cumprimentos torcida brasileira. Aqui outra vez a Rádio Tabajara. Para a cobertura de mais um grande acontecimento esportivo. Queremos que você seja o ouvinte mais bem informado do rádio esportivo. Tabajara, potência, som e equipe. Vai começar mais um show. Do sete tantas vezes campeão. Você vai torcer pelo gol. E vai vibrar com muita emoção. É bola da rede, é grande a jogada. Tabajara no esporte e mais uma jornada. É bola da rede, é grande a jogada. Tabajara no esporte e mais uma jornada. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas sempre, sempre, sempre dando o melhor de mim. Um abraço pra você, torcedor da Paraíba, do Nordeste e do Brasil brasileiro. Estamos juntos aqui, direto do estádio governador Hernani Sátiro. O amigão em Campina Grande. É tarde de futebol. É tarde de semifinal do Campeonato Paraibano. É tarde de Serra Branca e Botafogo. Tabajara, potência, som e equipe. Tabajara. Aqui você fica com os mais laureados do rádio esportivo da Paraíba. Cobrindo todos os detalhes. E você já sabe, a Tabajara não manda recado. A Tabajara vem direto ao fato e, claro, por isso nós estamos aqui em Campina Grande, na Rainha da Borborema. A terra do maior São João do Mundo. Tá chegando a hora, rapaz. Daqui a pouco tem forró, tem fogueira, tem o cheiro do milho assado, milho cozido. E, claro, nós já estamos aqui e hoje, um dia com toda certeza de festa. E, claro, ninguém sabe se festa do Carcará do Cariri ou se do Alvinegro da Estrela Vermelha, o xerife do Nordeste. O time mais vezes campeão paraibano na história do futebol da nossa terra. Agora, três da tarde, oito minutos, já dando boa tarde pra você. Você de perto, você de longe, você que tá no trabalho, você que tá em casa. Abraçando você, que já interage com a gente e daqui a pouco vai também, claro, né, dar a sua opinião, trazer o seu elogio, a sua crítica, o seu comentário, o seu palpite. Tudo isso no microfone do excrete campeão do rádio. Um abraço pra você que nos escuta no dial no 105,5 no FM. Você também que nos escuta nas plataformas digitais. Você que escuta a Rádio Tabajara pelo www.... Foi W demais. www.radiotabajara.pb.gov.br. Você que também nos escuta pelos aplicativos. E, claro, você que nos acompanha no YouTube com som e imagem. Claro, a Tabajara, a maior audiência do futebol da Paraíba no YouTube. E quero agradecer a você, torcedor, porque aqui é o seguinte, no pré, no pós, com bola rolando, sem bola rolando, a Tabajara no YouTube ganha todas. E, claro, agradecendo sempre a você por essa honrosa audiência, porque esses números que nós sempre apresentamos, né, nas redes sociais, são, claro, fruto da sua audiência, do seu carinho e também da sua paciência de estar aguentando a gente no rádio. Mas a gente sabe, você gosta da gente, a gente gosta de você. E aí, tudo fica bacana, tudo fica legal. Três da tarde, nove minutos, como a audiência rotativa do rádio, você que está ligando o rádio agora e que, claro, está acostumado com aquela programação musical no período da tarde. Hoje é tarde de futebol, é tarde de semifinal do Campeonato Paraibano. Já o jogo da volta, Botafogo e Serra Branca. Serra Branca e Botafogo é o cartaz da tarde de hoje e você acompanha tudo no microfone do excrete campeão do rádio. Aqui é a Rádio Tabajara, que tem a gerência de jornalismo de Marcos Tomás, a gerência de rádio difusão de Berlim Carvalho, a diretoria de rádio e TV de Rui Leitão e a Rádio Tabajara é o integrante da empresa paraibana de comunicação, que tem como presidente Naná Gacei. Tabajara, ganhando todas. Futebol com mais emoção. É o futebol da Tabajara. Tabajara. E já saindo do estúdio para, ou melhor, do estádio para o estúdio, antes, claro, né, do Boa Tarde, do nosso Camisa 10 e também do nosso querido Caio Guilherme, eu já vou trazendo as primeiras informações direto da orla do estádio Amigão aqui em Campina Grande. Eu vou trazer ele, que hoje está na reportagem, vai dar um show, garoto. Eu estou falando de... Franco Ferreira, Iago Sarinho, Ivo Marques, Rami Eri Soares. Tabajara. A equipe toda pronta e escalada para levar até você as emoções do futebol. E agora às 3h11, eu vou com o garoto que hoje vai estar na reportagem. É o garoto que fala fácil, como é o nome dele. Iago Sarinho. Boa tarde, garoto. Boa tarde, Ranieri. Muito boa tarde para você. Muito boa tarde para os ouvintes que já estão conosco. Você que está no carro, está no trabalho, está nos acompanhando em João Pessoa. Aqui em Campina Grande, também muita gente acompanhando, ouvindo a Rádio Tabajara. Cada vez mais você que nos acompanha no litoral norte, no litoral sul paraibano, está em Pernambuco, está também pelo Rio Grande do Norte. Sempre tem gente ouvindo a Tabajara por todo o Nordeste, pelo Brasil e pelo mundo. Aquela nossa calorosa saudação a você e mais uma vez nosso muito obrigado por preferir a sintonia da 105.5 FM. Está com a gente também no nosso YouTube. Lembrando, se está nos acompanhando pelo YouTube, já deixa o like, compartilha a live, chama mais gente para acompanhar. Deixa o teu comentário aí no nosso chat, participa da nossa enquete, faça essa transmissão junto conosco aqui na Rádio Tabajara. Ranieri, hoje é dia de semifinal. É o jogo da volta no último fim de semana, no último sábado. Ficou tudo em aberto, 0x0 placado no estádio Almeidão, jogo truncado, pouquíssimas oportunidades de gol. Hoje alguém vai ter que balançar as redes. Se ninguém balançar, pênaltis. Aí nos pênaltis não é possível, né? Alguém vai ter que botar essa bola para dentro. Mas a verdade é que chegamos para mais uma semifinal do Campeonato Paraibano. Hoje sim, é o jogo da volta. Hoje alguém passa e alguém fica pelo caminho. O Botafogo se passar, retorna às semifinais do Campeonato Paraibano. O Serra Branca se passar, vai pela primeira vez na história a decisão do estadual. E aí garantia já de uma final inédita para o Campeonato Paraibano. Os dois times chegam rigorosamente iguais para esse jogo. Estiveram aí na tabela de classificação irmandados. O Botafogo acabou perdendo ritmo na reta final, mas chegam com a mesma pontuação. O Serra Branca teve 17 pontos na primeira fase. O Botafogo também. O Serra acabou ficando à frente no saldo de gols. Justamente obtido na última rodada da primeira fase do Campeonato. Mas, Ranieri, o fato é que depois do 0x0, semifinal completamente aberto. O jogo hoje tem o mando do Serra Branca. A expectativa é justamente para a gente saber o tamanho da mobilização da população do Serra Branca, dos torcedores do Serra, um clube que ainda é um jovem, debutando ainda praticamente. O ano passado fez sua estreia dentro da primeira divisão do Campeonato Paraibano. Esse ano está pela primeira vez nas semifinais. O Serra Branca, que todo mundo sabe, tem um grande aporte financeiro por trás do clube. Investimento muito alto para os padrões, inclusive, do futebol da Paraíba. E chega pela primeira vez para disputar as semifinais. Do lado do Botafogo, tradição não falta. É o maior campeão do futebol da Paraíba. O time mais vezes a erguer este título de campeão da Paraíba, do qual volta a disputar esse ano, para interromper uma sequência de quatro anos sem vencer, para não deixar virar uma meia década, né? Já sem saber o que é comemorar o título de campeão paraibano. Portanto, Ranieri, esse é o clima. Clima de decisão hoje é tudo ou nada. Ninguém tem vantagem para esse jogo. Quem vencer, seja no tempo normal, ou seja, nas penalidades, garante vaga para a decisão do campeonato paraibano. E junto com isso, vaga para a Copa do Brasil de 2025. E também, né, se for o Serra Branca, a vaga para a Série D. Além da possibilidade de conquistar, através do título, a vaga direta para a Copa do Nordeste. Então, tudo isso valendo, é de fato muito importante a classificação para a final, não só pela chance de garantir o título, mas especialmente pela perspectiva, Ranieri, de calendário, e principalmente cotas, financeiro, bufunfa, dinheiro entrando no clube, para facilitar o planejamento, tanto para o segundo semestre desse ano, no caso do Botafogo, não para o Serra, né? O Serra está em busca do calendário para o ano que vem, mas é a possibilidade, sem dúvida alguma, para os dois clubes, de além do título, garantirem vagas importantes em competições regionais e nacionais. Portanto, Ranieri, este o clima de um jogo completamente aberto. São 90 minutos valendo a vaga para a decisão do campeonato paraibano 2024. Daqui a pouquinho, eu retorno com muito mais. Lá na orla, estarei, do gramado do estádio, o amigão, entrevistas, bate-papo aí com dirigentes, treinadores, comissões técnicas e também jogadores. Daqui a pouquinho, eu trago tudo isso e muito mais o clima desse jogo, desse nível de hoje. Uma tarde, né? De quarta-feira. É meio estranho, mas estamos aqui, Ranieri, como sempre. De terça, né? E de terça, de terça pior ainda, né? Quarta-feira amanhã, que tem também sem final aqui, né? Treze e Souza. Mas, um horário meio estranho, todavia cá estamos, porque onde tem futebol paraibano, a Tabajara está lá, porque é a emissora que tem como uma missão não deixar você que nos escuta na mão. Sempre junto, onde quer que você esteja, e onde quer que você não possa ir, lá estaremos para lhe representar e para levar para você a emoção e a informação do futebol da Paraíba. Volto com você na cabine do estádio Amigão, o Príncipe das Espinharas. Quem é ele, Marcos Pach? Valeu, Iago. Antes de você partir, deixa eu aproveitar para perguntar a você. Um jogo numa terça-feira, quatro e meia da tarde, tem expectativa de público, Iago, para um jogo como esse? Olha, primeiro que a gente sabe que a equipe do Serra Branca é um time em formação que não tem ainda uma base de torcedores, né? Tem a cidade de Serra Branca, deve sempre vir, né? Dois, três, quatro ônibus lá de Serra Branca para cá, a distância não é tão grande. Vai salientar o Serra Branca que não joga, né? Na sua cidade, na cidade que o denomina, pelo menos. Está jogando aqui no Amigão, tem expectativa de construir um estádio lá em Serra Branca, mas por enquanto ainda não tem. Então manda suas partidas aqui no Amigão. Então ainda é uma equipe que não tem, né, Ranieri, uma grande base de torcedores. Além do mais, nesse horário, dia de semana, fica mais difícil ainda. Então realmente, a expectativa que se tem hoje, de certo modo, é até por um jogo de campo neutro, né? O que pode ser uma vantagem para o Botafogo. Tem torcedor do Botafogo vindo para o Almeidão, mas obviamente também. Pelo horário, a quantidade de torcedores deve ser bem menor, né? Para esse jogo de hoje. O jogo vai ter transmissão, né? Televisiva, que a gente não tem problema em falar sobre isso. Até porque a gente sabe que todo mundo prefere botar o joguinho na televisão, né, Ranieri? Mas o som mesmo, muito melhor ficar bem informado com a Tabajara. Então, essa disputa para a gente é mais que tranquila. Ranieri, agora sim, retorno contigo. Daqui a pouquinho, estou na orla do gramado, hein? Desfilar no gramado do Amigão, no gramado sagrado também, aqui do estádio governador Hernani Sátiro. Onde o Botafogo já foi muito feliz. Também já foi triste, mas também já foi muito feliz. Quem sabe hoje, para a torcida botafoguense, mais uma reedição. Do lado do Serra Branca, a expectativa do ineditismo, né? De pela primeira vez poder chegar a uma final de estadual. Veremos. Daqui a pouquinho, a bola rola e aí sim, teremos a definição do primeiro finalista do Campeonato Paraibano de 2024. Este é Iago Sarinho, falando no microfone do excrete campeão da Super Esportiva Tabajara. Três da tarde, dezenove minutos, já abraçando os amigos, sintonizados com a gente, abraçando o professor Ricardo Lafon. Tá aí, né, com toda essa família maravilhosa. A minha amiga Kaline Arco Verde, que eu descobri que é prima do Blablau, rapaz. Blablau de Sol, dona Kaline. A esposa do nosso amigo professor Ricardo Lafon é minha prima, viu? Então aí, meu amigo, só aumenta, né? A maravilhosidade dessa família maravilhosa. Kaline Arco Verde, minha amiguinha Sofia, rapaz, que vai ganhar o irmãozinho. Vem aí o Arthur, mas eu já tô dizendo que é o Lafonzinho, viu? Toda a turma agradecendo por essa honrosa audiência. Abraçando o meu amigo Raimundo Maqueiro, lá no Hospital Santa Isabel. Amigo do nosso querido Marcelo Xavier. Amigo de todo o excrete campeão do Rádio da Tabajara. Ele sempre ligado com o excrete campeão. Sempre, sempre abraçando o meu amigo Raimundo Maqueiro. Abraçando também, João Soares, trabalha lá na recepção do CCSA, da UFPB. João Soares, sempre ligado com a gente. Tá com o Raidinho, viu? Lá na universidade e tá ouvindo a gente. Abraçando sempre aí os amigos sintonizados conosco aqui no excrete campeão do rádio. Tudo isso em nome de TV Bet, a melhor Bet do Nordeste. Ninguém joga como a gente. Também em nome de Detran Paraíba, no Trânsito, o sentido é a vida. Jornal à União, o melhor impresso em suas mãos. Abraçando todo mundo, rapaz. A turma boa que essa hora tá trabalhando no Jornal à União. Abraçando a turma da redação, a turma da gráfica. Que daqui a pouco, né, vai tá aí nos preparativos pra começar, né, a rodar o Jornal Nosso de cada dia. E amanhã, logo cedo, nas bancas e também na sua casa, o Jornal à União. Porque você tendo a assinatura do Jornal à União, você tem o melhor impresso em suas mãos. Também em nome de Governo do Estado da Paraíba. E agora, do estádio para o estúdio, girando com a informação. Saindo aqui direto do estádio, o amigão, para o corredor da Avenida Dom Pedro II. Eu estou chamando o camisa 10 do Scrati. Franco Ferreira. Boa tarde, campeão. Boa tarde, campeão. Um abraço, ouvintes da Tabajara. Você que está acompanhando já o Scrati, campeão do rádio, através da 105.5 e também no YouTube, todas as nossas redes sociais. Muito obrigado. A Jornal da Esportiva da Tabajara, já em ação com Ranieri Soares, direto de Campina Grande. Ao lado de Ivo Marques, nos comentários. Iago Sarinho, nas reportagens. Marcelo Xavier, hoje... Isso. É, na técnica, já apurando o som. Aqui nos estúdios da Tabajara, meu amigo Marcos Parca, nos botões da mesa mais laureada em som do futebol da minha região. Ao meu lado, o Caio Guilherme, o homem das mídias sociais, da interatividade. Quero abraçar também, meu amigo Jorge Silva, o blablau, o pavarote da comunicação, também na nossa programação desta tarde. É o Show de Bola Rádio Informação, que tem a marca da qualidade Tabajara. São dezenas de anos, sempre a primeira no coração do meu povo. O Campeonato da Paraíba, que já tem 47 jogos realizados, com 103 gols marcados. A média é de 2,19 por jogo. Os números de público, até o presente momento, 46176 torcedores já pagaram ingresso para acompanhar os jogos da competição. A média é de 1.049 torcedores por jogo. Até o presente momento, os clubes já colocaram nos seus cofres 847.732 reais. A média de renda por jogo é de 19.266 reais e mais 64 centavos. O maior público foi registrado na nona rodada, no estádio Amigão, 6.101 torcedores no jogo 13-3, Campinense 0. O pior público foi registrado na terceira rodada, também no Amigão, o jogo que apontou a vitória do Nacional contra o São Paulo por 1 a 0. Naquela ocasião, apenas cinco torcedores pagaram ingresso para assistir o jogo de bola. Vitórias dos mandantes, até agora 19, vitórias dos visitantes, 20. Olha, os caras que estão visitando estão mais competentes. E oito empatos foram registrados. Os principais artilheiros, com cinco gols, aparece Diego Ceará, do Souza, quatro gols, Diaguinho, do 13. Até o presente momento é esta movimentação. O placar de 1 a 0 é o que está sendo mais registrado em 12 oportunidades. A maior agulhada continua sendo a do Botafogo, 5 a 1 contra o São Paulo. Eu acredito que esta será. Daqui para frente eu acho que não vai ter uma agulhada desta não. Mais de 5 a 1 nestas últimas partidas. O melhor ataque é do 13, que já mandou 19 bolas na rede adversária. O pior ataque ficou mesmo com o São Paulo, que só visitou quatro vezes a rede dos seus concorrentes. Melhor defesa é do Serra Branca, que deixou passar seis bolas. A pior é do São Paulo, que tomou 22 gols. 13 foi o time que mais venceu, sete vitórias. O time que menos venceu é o São Paulo, venceu apenas uma vez. O Botafogo é o time que tem empate, número 3 ao lado do Serra Branca. O 13 não empatou nenhuma. Ou perde ou ganha. Ali não tem essa norma de empatar. Já o número de derrotas, Botafogo tomou duas derrotas, mesmo acontecendo com o Serra Branca. Até o presente momento, foram aplicados 266 cartões amarelos. A média é de 5,66 por jogo. Foram aplicados 23 cartões vermelhos. A média é de 0,49 por jogo. Afro Rocha está representando o arbitragem da Paraíba nos testes para a temporada no Rio de Janeiro. Foi o cara que mais apitou. Foi o árbitro que mais entrou em campo para apitar nove jogos até o presente momento. Ele aplicou 51 cartões em todo o campeonato. E sendo esses quatro vermelhos e 47 amarelos. Confirmando a classificação da primeira fase do Campeonato da Paraíba, o 13 marcou 21 pontos. Serra Branca, aliás, somando todos os pontos do Campeonato Paraibano, 13, 21 pontos. Botafogo e Serra Branca, 18 cada um. Souza tem 19. CSP tem 13. Campinense ficou com 11. Nacional com 10. Pompal com 10. São Paulo com 4. E o Atlético de Cajazeiras, 2 pontos negativos. Sempre vale a pena acrescentar que o time do Atlético ainda está lutando na justiça para recuperar 13 pontos retirados pela justiça desportiva. Confirmando assim, pela atual classificação, São Paulo e Atlético estão rebaixados para a segunda divisão no futebol da Paraíba. Daqui a pouco tem bola rolando para Serra Branca e Botafogo. Braulio Machado, de Santa Catarina, árbitro da partida com Fabrine Benvelágua, de São Paulo e Eduardo Cruz, de Mato Grosso do Sul, são os bandeiras. Diego Cidral, de Santa Catarina, vai apitar. A competição prossegue amanhã com 13 Sousa, 20 horas e 15 minutos e você vai acompanhar aqui pela Tabajara, o excrete campeão do rádio. Deixa eu saber de Caio Guilherme, se já tem movimentação, como é que está? A participação dos ouvintes, os internautas que fazem conosco a grande jornada esportiva. Alô, meu caro Caio, aquele abraço, boa tarde, boa sorte, companheiro. Boa tarde, Franco Ferreira, Marcos Pac, Ranieri Soares, Ivo Marques, Iago Sarinho, ao Marcelo Xavier, ao Jorge Blau que está conosco aqui no estúdio e, claro, a você, torcedor, que nessa tarde de dia útil, parou seu tempo, está aí cumprindo suas outras tarefas, ao mesmo tempo que nos escuta, que nos acompanha nessa jornada esportiva do excrete campeão. Acompanhe o excrete campeão e também participe através do nosso WhatsApp, o 99405-4243, 99405-4243. Mande sua mensagem de texto, dando sua opinião, de onde você acompanha a Rádio Tabajara, seu palpite. E também pode ser uma mensagem de áudio, uma mensagem curta, como faz o Valmir Batista. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, boa tarde a todos. Já estou aqui, estou ligado, convido a Tabajara, esperando só o momento aí desse jogão. Estou aqui no trabalho, no meu comércio aqui, mas com o radinho ligado, escutando as boas do Botafogo. Boa tarde para vocês e um outro trabalho. Boa tarde. Boa tarde, apostando na vitória do Serra, na verdade, pelo placar de 1 a 0. Roberto Lacerda, boa tarde. Boa tarde, Tabajara. E, Aksarinho, anota aí que hoje Ranieri Soares vai narrar dois gols do Botafogo. Um de Pipico e outro de Varley. Eu vou escutar hoje esses dois gols dele aí. É, valeu, Roberto. Está anotado, hein, Ranieri. Anotou aí Varley e Pipico. O Roberto deu a dica. Dois gols, dois a zero para o Botafogo. Faz só dizer, foi gol. O Edinaldo disse que o Botafogo vence hoje por dois a zero para calar os pés frios. Por aqui também o Gabriel de Jabotão dos Guararapes pedindo um abraço aqui para o grupo Os Cancelados, dizendo que o Botafogo está indo rumo. Afinal, um abraço aí ao pessoal que nos acompanha. Júnior Fernandes por aqui também. Jair, sou de Natal. Acredita que o Botafogo vencerá por dois a zero. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde a todos da bancada e da equipe. O Belo é belíssimo. O Belo dois a zero na final. Um abraço também ao África. Um abraço, Hamilton. Muito obrigado pela sua participação. Você mandou mensagem pelo WhatsApp, mas você também pode participar através do nosso YouTube, através do chat do YouTube. Nossa transmissão ao vivo no canal da Rádio Tabajara. Você pode acompanhar conosco aqui a nossa transmissão também com imagens da cabine aqui do estúdio, do campo de jogo. Participe, se inscreva no nosso canal, curta a nossa transmissão. O pessoal que está chegando, já vai dando joinha e dá o like. E nos ajude também a produzir cada vez mais conteúdos aqui também no YouTube. E participe no chat, como faz o Raimundo Aragão, apostando na vitória do Serra. O Jack está por aqui também. O Zé Olímpio Machado, lá de Araraquara, em São Paulo. O Clércio de Souza, acompanhando em Clíudas da Cunha, no interior da Bahia. O Maílson Rodrigues está por aqui também. Micael Santos. Fábio Nascimento, pedindo um alô para o Raminho, de Jardim Paulista, lá em Paulista, na região metropolitana de Recife. Ele que adora a música de abertura da jornada esportiva. E olha, ele realmente é de primeiríssima. Só o excreto campeão tem essa qualidade na abertura da jornada. Viu, Fábio? Obrigado. E um alô aí para o Raminho. O Whitney Soares, por aqui, acreditando na derrota do Botafogo. Jefferson de Sá, direto de Serra Branca, aqui na escuta da Atabajara. Um abraço para todo mundo aí no Cariri, Paraibano. Ele que aposta na vitória do Serra Branca por 2x0. O Antônio quer que o Botafogo vença, quer 2x1 para o Botafogo. Ele que é torcedor do 13, mas quer a vitória do Botafogo. E o José Mar Gomes, apostando na vitória do Belo pelo placar de 2x0. Continue participando, deixe sua mensagem, se inscreva no nosso canal, curta a nossa transmissão. Vanderson Henrique, por aqui também, torcedor da Raposa, mas hoje está na torcida do Serra Branca. Continue participando, se inscreva no canal, dê o like na nossa transmissão. E se inscreva no canal da Atabajara. Ou também participe pelo WhatsApp, o 99405-4243. Muito bem, portanto, está aí a participação do nosso Caio Guilherme. Deixa eu explicar aqui, porque o ouvinte pode até pensar, mas como é que o torcedor do 13 está querendo torcer pelo Botafogo? Acontece o seguinte, o Botafogo ganhando hoje, o 13 no mínimo já tem a vaga na Série D do próximo ano. Porque tiraria o Serra Branca da jogada, como o Botafogo já está na terceira divisão, na Série C, o 13 seria um dos herdeiros na participação do Campeonato Brasileiro da Série D. Ao lado do Souza, caso o Souza seja o vencedor, seja o finalista, pelo menos empate na partida de amanhã. Portanto, explicado isso, deixa eu confirmar que já tem bola rolando no futebol pelo mundo. Neucastre e Everton está 0 a 0. E o Floreste vai empatando com o Forran. Está 0 a 0. É o campeonato, a Liga da Inglaterra. Nós vamos voltar à Serra, aqui no som potente da Atabajara. Comandando a jornada esportiva. Será que já tem escalações por lá? Vamos saber a partir de agora. Voltando aqui no Escrete Campeão. Obrigado ao Camisa 10 do Escrete Campeão do Rádio. Franco Ferreira, trazendo toda a movimentação do placar nacional e internacional dos esportes. Também a movimentação de Caio Guilherme, trazendo todos os detalhes. E a turma sempre acompanhando. Tabajara, potência, som e equipe. Tabajara! É o futebol da Tabajara, você acompanhando aqui o Escrete Campeão, confirmando que hoje, além do Campeonato da Paraíba, Botafogo e Serra Branca, também tem outros campeonatos regionais. Daqui a pouco os detalhes. Voltando você, meu caro Ranieri Soares. Ok, Franco. De volta aqui de Campina Grande. Eu já vou trazendo, novamente, informações direto do gramado do estádio O Amigão. Eu estou chamando ele. E é Guçarinho. Vai daí, garoto. Já aqui de baixo, Ranieri Soares, já trazendo as informações direto do gramado do Almeidão. Escalação, já temos, do Botafogo. Serra Branca ainda não divulgou. Vamos começar, então, por quem já trouxe, quem já escalou, né? Até pra gente não deixar o nosso ouvinte na expectativa. Portanto, trazer a escalação do Botafogo da Paraíba. Botafogo paraibano, você é o mais belo e glorioso, que enche de alegria o seu povo, com tantas glórias e tantas vitórias. Depois de muita expectativa e muita reclamação por parte dos torcedores, ontem, no microfone aberto, a demanda principal dos ouvintes da Tabajara era por mudanças no time inicial do Botafogo. Era pela entrada do Varley, do Lucas Siqueira, do Gustavo Poffo, né? Jogadores que entraram no primeiro jogo das semifinais e que fizeram o melhor segundo tempo pela equipe do Botafogo. Pois bem, pedidos atendidos. Então, vamos conferir como ficou o time do Botafogo para este jogo decisivo. Jogo que vale vaga na decisão do Campeonato Paraíba em 2024. Jogo que vale para o Botafogo vaga na Copa do Brasil de 2025. Pode valer também a disputa por uma vaga direta na Copa do Nordeste do ano que vem. Como chega o Botafogo para hoje? No gol, Dalton veste a camisa de número 1. Na lateral direita, Lennon tem a 2. Na zaga, retorno. Renier veste a camisa de número 14. Na primeira partida das semifinais, Sousa Tibirich esteve na zaga titular. Dessa vez, Renier com a 14. E completando aí a dupla de zaga, novamente ele, Wendel Lomar, tem a camisa de número 4. Na lateral esquerda, novamente, 16 para Bruno Cardoso. Bruno Cardoso, camisa de número 16. No meio do campo do Botafogo, a 5 é dele, o homem de ferro, o incansável Rodrigo. O único que vai tatuar em todas as partidas e em todos os minutos. Nunca foi substituído pela equipe do Botafogo nessa temporada. Este jogo já o 21º do ano. Também ao lado dele, 20 para Thalisson. E aí, pela primeira vez no time titular do Botafogo, tem a 18, Lucas Siqueira. Lucas Siqueira, camisa de número 18. Fechando o meio campo, mais uma vez um debutante do time titular. Varley Júnior, camisa de número 21. E no ataque, 26 para Gustavo Poffo e 9 para Pipico. Do 1 ao 9, confira a escalação do Belo. Dalton tem a 1, Lennon 2, René 12. 4 para Wendel Lomar, camisa de 16, Bruno Cardoso. Com a 5 vem Rodrigo, 20 para Thalisson. Número 18, veste Lucas Siqueira. No costado, com a 21, Varley Júnior. 26 para Gustavo Poffo e a 9 é dele, Pipico. Portanto, escalado o 11 inicial do Botafogo da Paraíba para enfrentar o Serra Branca. Semifinal do Campeonato Paraibano. Moacir Júnior já definiu o seu 11 inicial, Ranieri. Pois é, Iago Sarinho trazendo a escalação do Botafogo da Paraíba. Que vem para esta partida, tentando vaga na final do Campeonato Paraibano. Tem Dalton, Lennon, René, Wendel Lomar e Bruno Cardoso. Rodrigo Thalisson, Lucas Siqueira e Varley Júnior. Gustavo Poffo e Pipico. Para esta tarde de futebol aqui direto do estádio Amigão. Tudo isso no oferecimento de TVBet. A melhor bet do Nordeste, ninguém joga como a gente. Também em nome de Detran Paraíba. No trânsito, o sentido é a vida. Também em nome de Jornal da União, o melhor impresso em suas mãos. Governo do Estado da Paraíba. E Loxalo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa. E Campina Grande. Mais movimentação no gramado do Amigão. Tem o Serra Branca. Iago, já tem por aí? Já saiu serrinha? Ainda não, Ranieri. Ainda não saiu a escalação do Serra Branca. Aliás, acabou de sair. Está chegando aqui o nosso Sami, assessor de comunicação do Serra Branca. Valeu, Sami. Um abraço, bom trabalho. Acabou de me entregar aqui a lista do Serra Branca. E aqui não tem conversa, não. Se tem escalação, bota no ar. Vamos com o Serra Branca. Serra Branca. Disputando pela primeira vez, uma semifinal de Campeonato Paraibano. Com um técnico já experiente, que acumula dois títulos em sua carreira dentro do Campeonato da Paraíba, Ranieri Ribeiro. Vamos à escalação do Carcará, do Cariri. Terra Branca. Camisa 30 no gol, Rafael Mariano. 30 para Rafael Mariano. Na lateral direita, Jefferson Feijão tem a número 2. Feijão veste a camisa de número 2. Dupla de Zaga com 3 para Geovane e 4, Kelvin. Kelvin veste a 4. Geovane tem a número 3. Meu Campo com 5 para Lucas Gonçalves. Lucas Gonçalves, 5. Felipe Ramon, número meia dúzia. Magno tem a camisa de número 7. E a 9 é do atacante, o Elber. Tem ainda no ataque, Marcelo Toscano, camisa 10. E Tiaguinho, camisa de número 11. Quem finaliza a escalação do time do Serra Branca é o Anderson Paraíba com a 20. Para organizar essa escalação no campo do seu gramado, o Serra tem no gol, camisa 30, Rafael Mariano. Na lateral direita, Jefferson Feijão com a 2. Dupla de Zaga com o Geovane 3 e Kelvin 4. E na lateral esquerda, o Felipe Ramon. No meu Campo, Lucas Gonçalves tem a 5. Magno veste a camisa de número 7. E o Anderson Paraíba a número 20. No ataque, Tiaguinho 11, Marcelo Toscano 10. E o Elber, camisa de número 9. Este é, portanto, o Serra Branca. Escalado por Raniel Ribeiro para a partida decisiva das semifinais do Campeonato Paraibano 2024. Para o Serra Branca, a classificação hoje garante a possibilidade de, pela primeira vez, a equipe disputar a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série D. Assim também, como a chance de disputar, em caso de título, a Copa do Nordeste do próximo ano. É o Serra Branca, na sua primeira disputa de semifinal, enfrentando o maior campeão do futebol paraibano, o Ramieri. Este é Iago Sarinho, trazendo todos os detalhes direto do gramado do estádio Amigão. O Serra Branca, que vem de Rafael Mariano, Jefferson Feijão, Giovanni, Kelvin e Felipe Ramon. Lucas Gonçalves, Magno Anderson Paraíba, Marcelo Toscano, o Elber e Tiaguinho. Este é o time do técnico Ranieri Ribeiro, que a turma às vezes gosta de chamar de Ranieri Soares, mas aí um é um, o outro é outro, viu? Não confunda não, não confunda não. A movimentação aí pelo gramado, Iago? É, por enquanto, né, apenas os goleiros aquecendo, tanto da equipe do Botafogo, como também na equipe do Serra Branca, né, o jogo marcado aí para 4h30 da tarde. Então, ainda as duas equipes não subiram, né, mas começa a gente ver as primeiras movimentações aqui, inclusive o Serra Branca nesse momento, jogadores de linha começando a subir aqui também para o aquecimento. Do lado do Botafogo ainda nenhuma movimentação no acesso do túnel aqui, visitante no estádio, o Amigão. São as primeiras movimentações, goleiros aquecendo e agora também os jogadores de linha do Serra Branca, né, que vem para esse aquecimento com um padrão aí, um azul bebê, né, digamos assim, um azul meio Manchester City, viu? Lembra o Bahia, que jogou contra o Botafogo recentemente lá pela Copa do Nordeste, estão em campo já os atletas do Serra Branca para começar o aquecimento para esse jogo de semifinal do Campeonato Paraíba. Do lado do Botafogo, apenas o Dalton e o Wallace ali, dois goleiros do Botafogo no aquecimento, Ronieri. Tá certo, Iago Sarinho, trazendo as informações direto do gramado do estádio, o Amigão. Agora três da tarde, quarenta e cinco minutos, eu disse três e quarenta e cinco, quatro e meia da tarde, a bola rola no campo do seu rádio e você confere tudo com o escrete campeão da super esportiva Tabajara, porque aqui você já sabe, aqui a Tabajara não manda recado, a Tabajara vai direto ao fato e bate de primeira no campo do seu rádio. Às três e quarenta e cinco, a movimentação na interatividade com Caio Guilherme. Vamos lá, Ranieri, participação do torcedor do Botafogo, o torcedor do Serra Branca aqui no nove, nove quatro, zero cinco, quatro, dois, quatro, três, nove, 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 quatro, zero, cinco, quatro, dois, quatro, três, Iranildo Silva, boa tarde. Meu amigo Caio Guilherme, Franco Ferreira e a todos da Tabajara, estou por aqui aguardando mais um jogo do Belo, né? Hoje é um jogo decisivo e estou no aguardo, né? Na minha expectativa é que o Botafogo vai vencer esse jogo por dois a um e vamos para a grande final, né? Eu creio que vai ser Botafogo e Sousa na final do Paraibano. Um forte abraço, aqui direto de Pico e aqui direto da casa da minha mãezinha, Dona Jefa Angelita, Iranildo Silva, torcedor do Belo, ansioso para esse grande jogo, que o Botafogo faça um bom jogo e vença a partida. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Iranildo, obrigado pela sua participação, pela sua audiência. O Diniz, lá de Maceió, está ligadinho aqui diretamente da capital de Alagoas, na expectativa do jogo e acreditando que o Botafogo vencerá o Serra Branca pelo placar de um a zero. O Vinícius Lucena, por aqui também, dando um abraço especial ao seu amigo Franco Ferreira. Alô, meu amigo Lucena, aquele abraço, é o homem da galinha, viu Jorge? O Vinícius, a gente aceitou para comer uma galinha já há 20 anos, mas depois de 20 anos, a galinha não vive mais, né? Acabou, só outro agora, Vinícius. Um abraço. Ele está por aqui acreditando que o Botafogo vencerá pelo placar de dois a zero. O Antônio Regis, da Boa Tarde, e fala que vamos ver o jogo de hoje é melhor do que o de sábado. Espero que seja de muitos gols e que o Belo avance para a final. Valeu, Antônio. Aqui a participação dos nossos ouvintes no 99405-4243. 99405-4243. Pessoal, você que nos acompanha pelo YouTube, ó galera, já estamos com audiência aqui de 300 ouvintes, simultaneamente, mas apenas 48 curtidas. Galera, vamos deixar o like aí. É fácil, é simples, é rapidinho, é só um clique. Você dá um clique no joinha, no legalzinho, e ajuda muito a gente, assim como a gente está ajudando vocês a acompanhar essa jornada esportiva com muita emoção e também informação. Então, ó galera, vai chegando e já vai dando like, vai se inscrevendo no nosso canal e vai deixando sua mensagem aqui no nosso chat, que está bastante movimentado. Já vou abraçando aqui o Guilherme de Tarso, o Jailson Domingues, o Vanderson Henrique, o Roberto Santos, a Núbia Félix, o Júlio César, por aqui também o Jalilson Silva e o perfil Belo Maior da Paraíba e também o Mardênio Mardio. Galera, valeu pela participação, valeu pela audiência. Continue aqui com a gente no chat do YouTube ou também mande sua mensagem lá no WhatsApp, no 99405-4243-Raniere. Beleza, Caio Guilherme falando no microfone da Tabajara. Mandando um abraço, rapaz, para o meu amigo, doutor Marinaldo Barros. Esse tem história, viu, no direito esportivo da Paraíba. Ele que foi procurador do Tribunal de Justiça de Esportivo da Paraíba. Abraçando o meu amigo, doutor Marinaldo Barros, viu, torcedor do Botafogo. Sempre ligado no excrete campeão do rádio. Aproveitando que eu estou abraçando o doutor Marinaldo, abraçar também todos os amigos de Serpa de Lourenço. Ele que é colunista, viu, da empresa Paraibana de Comunicação, da Rádio Tabajara, também do Jornal da União. O nosso querido Serpa de Lourenço. E abraçando também o nosso amigo doutor Marinaldo Barros, torcedor do Belo, que está ouvindo o microfone do excrete campeão do rádio. Às três da tarde, quarenta e nove minutos, com times escalados, os goleiros se movimentando no gramado do amigão. Agora, a análise inicial do que pode ser, do que vem a ser com os times escalados, o que nós poderemos ver nesse confronto entre Botafogo e Serra Branca. Serra Branca e Botafogo. A análise do comentarista que bate de primeira. Ivo Marques. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, Ranieri. Boa tarde ao nosso público. Boa tarde aí ao Marcos Pac, na retaguarda. Franco ali, batendo de primeira aí, todas as informações sobre o futebol brasileiro. O nosso Iago Sarinho, lá embaixo nas reportagens. Marcelo aqui, dando esse show de bola para que vocês tenham esse som maravilhoso, né? E o Caio Guilherme aí na interatividade, né? Bom, gente, temos aí um jogo bastante aguardado, né? Um jogo em que vai apontar um dos finalistas do campeonato paraibano, né? Hoje vai ter de sair um finalista do campeonato paraibano, seja nos 90 minutos ou na disputa de pênaltis. Eu acredito num bom jogo, né? Diferentemente daquele de João Pessoa, acredito hoje que as duas equipes vão partir mais para o ataque, né? Porque o 0x0 não interessa a ninguém. Essa coisa de levar para pênalti, pênalti tem competência, mas tem muito também de sorte. E eu acho que ninguém quer deixar isso aí sopa para o azar, né? Então acredito que tanto o Botafogo como o Serra Branca devem sair mais para o jogo, né? A gente viu essa semana uma declaração do técnico Ranieri, do Serra Branca, dizendo Lá é um outro jogo. Lá vocês vão ver que vamos jogar completamente diferente. Então estou esperando aí para ver exatamente como o Serra Branca vai jogar aqui em casa, né? Com o apoio da sua torcida, né? Em relação ao time, nós temos aqui uma mudança na zaga, né? O Kelvin, né? Entrando no lugar do João Vitor. E o Elber, que antes era titular, mas João Pessoa não foi titular. Entrando aí no lugar do Leilson, né? No mais, o time é o mesmo que começou jogando lá em João Pessoa, né? Do lado do Botafogo, muitas mudanças e não poderia ser diferente, né? A gente falou muito sobre isso, né? No jogo passado, né? Que era necessário fazer as mudanças porque o pessoal que estava entrando no segundo tempo estava jogando mais do que os que entravam como titular, né? Alguns pedindo realmente passagem. Esse é o caso, por exemplo, do Lucas Siqueira, né? Um volante experiente que sabe sair jogando. E que marca bem também. Temos também a presença... Pois não. Ivo, está me ouvindo aqui? Espera aí que eu estou com o torcedor Miriam aqui. Enquanto eu não entrevistar ele, eu não vou ter... Não vou conseguir aqui fazer mais nada, viu, meu querido Gilmarque? Deixa eu chamar aqui o torcedor Miriam do Serra Branca. Estou com três torcedores aqui. Dois meninos e uma menina. Deixa eu começar primeiro aqui com ele. Me diz o teu nome. José Ricardo. É o José Ricardo. Ele é torcedor do Serra Branca. Está aqui todo paramentado. São todos os torcedores do Serra. Vou entrar com o time hoje em campo, é isso? Vai entrar? E aí, eu quero saber de você qual é o seu placar. Quem é que ganha hoje? Vai dar Serra Branca ou Botafogo? Serra e Botafogo. Vai dar os dois? Então pênaltos, viu, Ivo? Está apostando nas penalidades. Deixa eu falar com ela aqui agora. Me diz o teu nome. Ana Júlia. Ana Júlia, qual o seu placar hoje para Serra Branca e Botafogo? 1 a 0 para o Serra. 1 a 0 para o Serra Branca. Então ela está apostando na classificação do Serra Branca. Me diz o teu nome. 5 a 0. 5 a 0 aqui está apostando no Serra Branca. Como é teu nome? É o Matheus aqui, viu? É a molecada aqui, viu? Meu querido, meu querido Ivo Marques. A turma toda aqui do Serra Branca. Acabou de enxergar o mascote. Agora sim, agora deu certo. Chegou uma atração mais interessante do que eu, que é o mascote do Serra Branca. Viu, Marques? Essa movimentação aqui da criançada do campo, o Botafogo nesse momento também já em campo fazendo o seu aquecimento. Ivo Marques, volto contigo. Ok. Então aí a garotada já marcando presença, né? Torcendo aí pelo Serra Branca. Pronto, Serra Branca e quem já não tem ainda uma torcida grande, né? Mas aí essa nova geração chegando para futuramente torcer pelo seu Serra Branca, né? Hoje, dando continuidade aqui, a gente dizia que o Botafogo hoje vem diferente, né? Tem algumas substituições que já prevíamos, sobretudo no meu campo, né? Com a entrada do Lucas Siqueira, um bom volante, experiente, veio realmente para ser titular e não tinha porquê estar colocando ele na reserva. Já está adaptado ao elenco, já fez vários treinos. A mesma coisa em relação ao Varley. Quando o Varley entrou no meu campo do Botafogo, tanto contra o Bahia, e também contra o próprio Serra Branca no jogo de ida, deu uma outra performance nesse meu campo, né? Conseguiu ligar o meu campo ao ataque. A bola começou a chegar nos pés do Pipico. Numa delas, inclusive, por muito pouco, não entrou um passe do Varley, que o Pipico bateu de esquerda e acertou a trava. Por muito pouco, o Botafogo não fez o gol nesse lance. Então é isso que o torcedor do Botafogo espera. Esse meu campo mais talentoso, que crie, né? Que consiga fazer essa ligação da defesa para o ataque com qualidade. Porque no jogo passado, o que é que a gente viu? O Serra Branca, sabendo que a escalação do Botafogo tinha alguns jogadores que não tinham essa qualidade toda, adiantou a marcação, marcou pressão, e aí o Botafogo ficou dando o chutão. Ficou fazendo aquela famosa ligação direta. E aí, meu amigo, a bola ficava com Serra Branca toda hora. Isso no primeiro tempo. Então, isso não era negócio do Botafogo. O técnico deve ter visto isso. Nos treinamentos dessa semana, corrigiu. Colocou, então, o Lucas Siqueira em campo e o Varley. E aí, o time foi outro. Num ataque, a mudança é o Gustavo Polvo. Jogador que entrou duas vezes, né? E mostrou qualidade. Na verdade, o Kiko é sempre aquele jogador de um tempo só, né? Ele jogou muito bem o primeiro tempo, contra o Bahia, depois pediu para sair. No jogo passado, também foi menos intenso. Mas, mesmo assim, acabou saindo também para dar lugar exatamente ao Gustavo Polvo. Então, vem um Botafogo hoje mais forte. Mais forte, tecnicamente falando, tem mais forte do que aquele time que jogou no último sábado contra o Serra Branca, lá em João Pessoa. Então, gente, se espera hoje um Botafogo com a melhor qualidade na saída de bola e na chegada ao ataque. Vamos ver se isso se traduz dentro de campo, né? Muitas vezes, a gente, na teoria aqui, tenta explicar dentro de uma expectativa e, às vezes, dentro de campo, a coisa não funciona bem assim. Porque o jogador não está no seu dia, ou porque o esquema tático do adversário impediu deles executarem o que deveriam executar. Enfim, uma série de fatores que contribuem quando a bola rola para se tornar diferente do que se espera. O futebol é maravilhoso por isso, porque ninguém tem uma bola de cristal. No futebol, nem sempre ganha o melhor, nem sempre o que se espera dar o show dá. Enfim, o futebol é decidido dentro de campo e são levados em conta muitos detalhes. São muitos detalhes que, ali, permeiam uma partida de futebol e que fazem acontecer verdadeiras surpresas. Mas, gente, eu espero um bom jogo. Espero que tanto Serra Branca como Botafogo possam apresentar um futebol melhor do que no último sábado. Já que agora é tudo ou nada. É 90 minutos para decidir uma vaga para a final do Campeonato Paraibano desse ano. Então, gente, não dá para falhar. Não dá para não entrar muito ligado. Porque qualquer detalhe pode fazer uma grande diferença no final dessa partida. Eu vou passando a bola, então, agora para o nosso Ranieri, que está aqui nessa abertura de jornada e com também muita expectativa de gritar, hoje gol. Ele acredita, a gente vinha conversando aqui nos bastidores, que hoje a rede vai balançar. Ele não sabe se de um lado ou de outro, ou dos dois lados. Mas ele espera também gol. Ele está otimista. E eu também estou. É com você, Ranieri. Este é Ivo Marques, o comentarista que bate de primeira no campo do seu rádio. Ele é craque do Scrati campeão do rádio. Agora, 3h59, faltando pouquinho, pouquinho para as 4h da tarde. Vou convocar mais uma vez o nosso querido Iago Sarinho para falar sobre a movimentação no gramado do estádio Amigão. Os times já no trabalho de aquecimento. E você por onde anda, hein, Iago? É, eu já estou aqui embaixo, viu? Nesse momento, Ranieri, o trio de arbitragem da partida, justamente, vindo a campo para fazer aquele último aquecimento. Também o reconhecimento de gramado, na realidade, eles já fizeram. Feito antes mesmo da entrada das equipes, na observação ali da rede. Então, vem realmente o trio para um aquecimento. O trio de arbitragem hoje, Ranieri, que tem no comando central do apito, Rafael Alves, árbitro FIFA do Rio Grande do Sul. Aliás, perdão, o árbitro central é o Rafael Klein, também do Rio Grande do Sul, árbitro FIFA. Aí o assistente número 1 é, aí sim, o Rafael Alves, árbitro bandeira do Rio Grande do Sul, FIFA. E a assistente número 2 é a Mayra Mastela. Mayra Mastela e o Rio Grande do Sul, FIFA. A quarta árbitra é a Andresa Helena, árbitra aí, FIFA, de Minas Gerais. Este é o quarteto de arbitragem, portanto, comandado pelo Rafael Klein, assistido pelo Rafael Alves e pela Mayra Mastela. E tendo ainda como quarto árbitro, como quarta árbitra, a Andresa Helena. Tem VAR também, né, no jogo de hoje, Ranieri. O árbitro VAR é o Rodolfo Toschi, Paraná FIFA. E o assistente VAR é o Ivan Bo. Paraná, ele é árbitro aí, Mastra. Então, Ranieri, estes que são os profissionais da arbitragem hoje envolvidos nesse confronto entre Serra Branca e Botafogo e Vale Vaga nas finais do Campeonato Paraibano de 2024. Os dois times já no aquecimento. Eu queria chamar a atenção pra vocês também. Vai, Ranieri. Só pra você trocar o pneu do carro aí, passar pra você, o jogo de hoje, Serra Branca e Botafogo. Rafael Klein apitou Botafogo e Serra Branca. Hoje, teremos Braulio Machado, de Santa Catarina, FIFA, no apito. Fabrini Bevilacqua, de São Paulo, é assistente número um. Assistente dois, Eduardo Cruz, do Mato Grosso do Sul. E o quarto árbitro, Diego Cidral, de Santa Catarina. Perfeito, perfeito, Ranieri. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu tava com a mesma listagem aqui, mas li a listagem de cima, né? Então, vamos repetir. Então, a arbitragem que eu trouxe antes, como o Ranieri falou, foi da partida passada, minha gente. Confusão aqui minha, mas agora vamos corrigir. Ainda bem que tem uma equipe atenta e pronta pra todo mundo entrar junto nessa parada. Então, vamos aqui, ora sim, com a arbitragem correta pro jogo de hoje, tá? Também a arbitragem FIFA, né? Mas não 100% FIFA, né? Como foi a do jogo passado. Então, bora lá. O árbitro central é o Braulio Machado, de Santa Catarina, árbitro FIFA. A árbitra assistente um é a Fabrine Bevilacqua, de São Paulo, né? FIFA, São Paulo. E o assistente dois é o Adoado Cruz, do Mato Grosso do Sul. Quarto árbitro é o Diego Cidral, Santa Catarina, CBF, né? E aí o VAR tem o Charlie Wendt, Santa Catarina, árbitro FIFA, e tem como assistente VAR o Johnny Barros, também de Santa Catarina, árbitro CBF. Então, agora sim, viu, Ranieri? Retificado, portanto, hoje o árbitro central. Braulio Machado, árbitro central da partida de hoje, será assistido por Fabrine Bevilacqua, inclusive tá ao meu lado aqui, assistente, passando aqui agora, tava fazendo uma checagem na cabine do VAR. E o árbitro assistente número dois é o Eduardo Cruz, do Mato Grosso do Sul. Agora sim, devidamente escalados, os homens e as mulheres do apito pra este jogo de hoje entre Serra Branca e Botafogo, valendo vaga nas finais do Campeonato Paraibano de 2024, Ranieri. Inclusive, Iago, aproveitar que você tava falando nessa questão da arbitragem, no jogo anterior, quem mencionou essa questão de arbitragem foi o técnico Ranieri Ribeiro. Inclusive, foi um ponto discutido no microfone aberto de ontem sobre essa questão, porque o Ranieri falava exatamente sobre a questão de ter arbitragem local nos jogos de semifinal, final, como queira, e que nesse momento ele até dizendo, ó, o árbitro paraibano é o árbitro que trabalha no sol, na chuva, no jogo do interior, no jogo da capital, mas quando chega nesse momento que ele até disse assim, quando é o momento da festa, que todos deveriam participar da festa, os árbitros do quadro local, eles não participam. Queria ouvir você e queria ouvir também o nosso querido Ivo Marques sobre esse ponto, já começou a ser discutido ontem no microfone aberto, inclusive com a participação sempre, claro, da audiência qualificada do excreto campeão do rádio, mas você que está aí no contato, você que viu também a atuação dos árbitros do quarteto FIFA no primeiro jogo, eu pelo menos vi que assim, o primeiro jogo tranquilo, teve aquele lance que ficou em dúvida se foi mão, se não foi, mas acho que ali a própria imagem do VAR era inconclusiva e a melhor posição que tinha, obviamente, era do árbitro. Mas eu queria ouvir de você e depois queria ouvir do nosso Ivo Marques, essa questão, a turma faz toda a preparação para a festa, mas na hora da festa fica de fora, Iago. Eu acho que é um ponto de debate importante, como você falou, a gente abordou bastante isso ontem no microfone aberto, eu entendo, Ranieri, que por um lado, obviamente, seria, de certo modo, justo ter os árbitros que apitaram as outras partidas da primeira fase do campeonato estando também presente nessa reta final, como aconteceu na outra semifinal, no primeiro jogo, lá onde o Afro Rocha, por exemplo, foi o árbitro daquela partida. Eu acho que poderia, sim, tê-los, mas aí acho que seria importante mais contar pelo menos com o VAR, para ter uma segurança a mais, não que os árbitros não possam ter a qualificação ou não sejam, mas pelo simples fato de que vale muito esse tipo de jogo. Na realidade, eu defendo o VAR em todo jogo, mas óbvio que não dá para ter por conta dos custos, pelo menos não na formatação atual do campeonato paraibano, mas eu acho que semifinal e final já deveria ter de cara, não deveria ser algo a ser solicitado, era para ser algo já garantido, né, essa questão do VAR e das semifinais, a partir das semifinais e a decisão também do paraibano. Então, eu acho que num cenário com o VAR já garantido, eu, por exemplo, não veria nenhum problema a continuidade realmente do apito, né, por parte da arbitragem que já vem regularmente atuando no sul. Futebol com mais emoção é o futebol da Tabajara. Tabajara! Tabajara! Futebol Total! Esta é a Tabajara com mais uma jornada esportiva. Olha, hoje, pelo Brasil e pelo mundo, teremos libertadores, milionários, será o adversário do Flamengo. E você vai acompanhar ainda nos campeonatos regionais, Maranhenses, tem Sampaio e Imperatriz. Alô, Iago Sarinho, continua! Muito bem! É o Som Potente da Tabajara! Teremos também no campeonato do Maranhão, Maranhão e Motoclube, Pinheiro e Chapadinha, Tum Tum e Cordinho. No Acriano, o Andirá vai jogar contra o Vasco e o Galvez enfrentará o Maitá. No campeonato de Roraima, Progresso e Real e o Gás vai jogar contra Roraima. É o Iago Sarinho voltando no som da Tabajara. Valeu, Francão! Então, só retornando, né, pra fechar o meu ponto, eu tinha falado do ponto de vista de uma possível defesa e pra mim é algo tranquilo, entendo, vai continuar com a arbitragem realmente da Paraíba pra essa reta final, sendo uma segurança mais até pros próprios árbitros, mas também entendo os clubes quando solicitam a arbitragem. Eu acho que nesse momento, como eu tava falando, Ranieri, o mais importante de tudo, o mais importante de tudo é que os clubes joguem com mais tranquilidade, que os próprios jogadores atuem de maneira mais disciplinada, né, e que a gente com o anteparo do VAR possa ter uma segurança, uma confiança maior nas decisões de campo e que quando as decisões de campo por algum, por alguma situação eventual acabem falhando, o VAR possa realmente substituir e dar a garantia de que o que acontecer no campo de maneira fidedigna seja o que será representado realmente no placar do jogo. Eu acho que aquela história, né, seguro morreu de velho, então quanto mais garantia a gente tiver pro jogo, melhor. Mas também compreendo esse lado até dos próprios hábitos, né, e obviamente depois de suar o campeonato todo querendo estar nesse que é o momento principal, acho que é algo que deveria ser pautado pelos próprios hábitos em diálogo com os clubes, mas ancorado no mínimo de segurança a mais que seria ter o VAR. Hoje temos as duas coisas, a arbitragem de fora e VAR. Ranieri Soares. Ivo Marques, queria ouvir sua opinião sobre a temática. Olha, eu discordo do Ranieri, porque eu acho que quanto mais segurança, melhor. Então, o fato de escolher hábitos da FIFA pra apitar, não quer dizer que os nossos aqui não tenham condições. Nós tivemos uma boa arbitragem hoje, uma arbitragem boa no campeonato paraibano, né, não temos aqui grandes queixos contra os atos paraibanos. E poderiam se perguntar, poderiam apitar essa final? Sim, poderiam, e com condições de fazer um bom trabalho. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, não. Mas quando os clubes pedem ato do nível FIFA, é porque querem deixar sem nenhuma dúvida que fizeram o melhor pra evitar qualquer coisa. E até evitar nem, eu não tô falando nem questão dos erros, mas até a questão do comentário. Você sabe que o futebol é paixão. Então, esse ou aquele torcedor, esse ou aquele dirigente, ah, esse hábito puxou, porque fulano é patocitado por ciclano e assim vai. A gente conhece, a gente sabe como é que funciona o futebol, né? Então, pra evitar tudo isso, chegam hábitos da FIFA que não tem nenhuma ligação com o futebol paraibano, certo? Que são consagrados nacionalmente e internacionalmente, porque pra ser da FIFA a conversa é outra, ninguém chega na FIFA por acaso, né? Então, isso aí é uma tranquilidade a mais e há também por parte dos jogadores um respeito maior. Eu enxerguei isso o ano passado, né? Quando trouxeram dois atos, ou foi o ano retrasado, que trouxeram dois atos, FIFA, que por acaso foram atos que foram pra Copa do Mundo, né? E eu vi um arbitragem lá em Patos, onde o silêncio era total. O cara conduziu, sem cara feia, com poucos cartões, os jogadores respeitando, arbitragem nota 10. Tivemos também agora, no primeiro jogo do Botafogo, também, arbitragem que não apareceu. e dizem os expertos que quando a arbitragem não aparece, é porque fez um trabalho maravilhoso. Então, isso não quer dizer que os grandes atos que estão aí escalados pra fazer esse jogo agora, daqui a pouco, não vão errar, não. São humanos, são possíveis de errar. Isso aí ninguém empata. agora, é uma providência que faz com que esse risco seja bem menor e também do ponto de vista do respaldo, do respeito. Então, eu acho que aqui os jogos finais devem sim sempre ser apitados pelo melhor que nós temos aqui no Brasil pra evitar qualquer dúvida, né? E isso não quer dizer que os árbitros paraibanos foram desprestigiados por isso. Não, não acrescentam inclusive, estão apitando bem e virão aí outros grandes jogos, inclusive nas séries do Campeonato Brasileiro, né? Porque os nossos paraibanos já estão apitando aí nas séries D, C, B, né? E até na A, né? Então, quer dizer, não é porque eles não estão na final que houve, assim, um desprestígio, né? Deles. Acho que não, eles estão conscientes que fizeram um bom trabalho esse ano e que têm condições de fazer qualquer jogo. Agora, esse tipo de atitude de convocar VAR, de convocar ato FIFA, isso torna a possibilidade de erros muito pequena, muito pequena. É um auxílio muito grande pra que tenhamos uma grande arbitragem. Essa é a minha opinião, Ranieri. Ranieri, oi? Só entrando nesse debate, mandar um abraço aqui pro Hélio Sucupira, nosso companheiro lá da Rádio Progresso, ele mandou uma mensagem aqui. Grande Hélio. Ouvindo vocês e, na minha opinião, acho que os atos da Paraíba deveriam apitar. O Hélio aqui já mandando a opinião dele e o Fernando Ramalho, outro ouvinte nosso, dizendo o seguinte, lembrando que a Ruthiana Carvalho expulsou o Igor Campana, né? Olha isso, Ruthiana Camila, lembrando que o Fernando Ramalho, lembrando justamente que a Ruthiana expulsou o Gui Campana, né? Algumas rodadas atrás e acabou que, por enquanto, inclusive, segue em suspeição, né? Essa punição por parte dela. Ele falando que se fosse um árbitro FIFA, na opinião dele, isso não teria acontecido. A participação do ouvinte, né? Ranieri, aqui com a gente, mandando um abraço, portanto, pra galera toda que tá na audiência conosco. Nesse momento, os dois times já desceram, viu, Ranieri? Para os vestiários, vamos fazer a troca do material, né? Justamente pra colocar os uniformes de jogo e aí, daqui a pouquinho, no campo do seu rádio, vai rolar, né? De fato, tudo, tudo, tudo de Serra Branca e Botafogo. É a partida decisiva das semifinais, a primeira semifinal do Campeonato Paraibano. Hoje, sai um finalista. E aí, antes de voltar contigo, Ranieri, uma, duas questões importantes em relação aos dois times e o banco de reservas. No Botafogo, a gente viu aí quatro mudanças, né? O Ranieri vindo pro lugar do Souza Tibiri, isso em relação à última semifinal, o Lucas Siqueira entrando no lugar do Pedro Ivo, o Gustavo Poffo ganhando a vaga do Kiko e o Varley Jr ganhando a vaga do Bruno Leite, né? Foram quatro alterações. Já na equipe do Serra Branca, né? Uma mudança foi o Leilson, ex-Botafogo, inclusive, que perdeu a vaga para o Elber, né? Então, o Elber veio como banco no jogo passado, hoje, como titular, é a principal mudança aí no Serra Branca em relação à equipe da partida passada. Falando também de banco de reservas, deixa eu trazer aqui o banco de reservas das duas equipes, né? O Serra Branca tem como suplentes hoje Neto, goleiro, o meia Janderson, o zagueiro Gabriel Iano, o também meia Anderson Paulista, o lateral esquerdo Emerson, meio campo, aliás, o atacante Vitinho, o meia Técio Cajá, o atacante Histone, tem também o Rogério Senna, atacante, o volante Memo, o meia Jadson e o atacante Leilson, são as opções do Serra Branca. No time do Botafogo, tem o Wallace como opção para o gol, o Jean Silva, atacante, volante Júlio Rusch, Bruno Leite, meio campo, Sousa Tibiri, volante, pode atuar também como zagueiro, o atacante Kiko, lateral direito, o Eric, o atacante de extrema, né? O Gabriel Lima e o meia barra centroavante, Bruno Mota, o lateral esquerdo, Evandro, e o atacante Paulinho. Além desses jogadores todos, o Botafogo tem hoje também, no seu banco de reservas, um possível estreante, o centroavante, Jô, atleta que foi contratado, recentemente, não estreou ainda com a camisa do Botafogo, já está regularizado e hoje, está aí, pela primeira vez, como opção, no banco de reservas, da equipe do Botafogo, Ranieri Soares, a bola vai rolar daqui a pouquinho, aqui no Amigão. Pois é, quatro da tarde, dezessete minutos, quatro e dezessete, tudo isso em nome, de TVBET, a melhor bete do Nordeste, ninguém joga como a gente, e toma! Também em nome, de Detran Paraíba, no trânsito, o sentido é a vida, jornal a união, melhor impresso em suas mãos, em nome de governo da Paraíba, e também em nome de Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos, em João Pessoa, e Campina Grande, abraçando o meu amigo, rapaz, Alberto Mototax, meu conterrâneo, da cidade de Patos, está ligado no YouTube, obrigado, Alberto, pela mensagem, grande Alberto Mototax, nosso amigo, desportista, torcedor do Nacional de Patos, e está aqui, dizendo que hoje, vai dar Serra Branca, é o que está dizendo aqui, o nosso querido, Alberto Mototax, abraçando também, o meu amigo, de Jair Maracajá, em Salvador, está ouvindo, o Screte campeão, do rádio, e agora, às quatro e dezoito, eu vou, para o último giro, desse pré-jogo, né, do estádio, para o estúdio, o camisa dez do Screte, trazendo as últimas, do futebol nacional, e internacional, e também, a interatividade, Franco, Ferreira, Perfeito, Ranieri Soares, a Libertadores, hoje, tem o Brasil, em campo, sendo representado, pelo Flamengo, que vai jogar, contra milionários, o Grêmio, enfrenta, The Strong, e, na, Sul-Americana, o Corinthians, todos nós, viu, vai enfrentar, o Racing, não é, não, desculpa aí, internacional, jogando, contra, o Belgrano, no Campeonato Maranhense, rodada cheia, Sampaio, Imperatriz, Maranhão e Moto, o Pinheiro, vai jogar, contra Chapadinha, Tum Tum, contra o Gordinho, no Acre, Andira, e Vasco, Galvez, e o Maitá, no, futebol, internacional, a bola está rolando, agora, para Juventus e Lásio, na Copa da Itália, o placar está, zero a zero, na França, o Lyon, vai empatando, com o Valenciano, em, zero a zero, e na Inglaterra, já pintou, um gol, do Newcastle, contra Everton, um a zero, e o Floreste, vai vencendo, Forlã, por, três a zero, e o ouvinte, como vai, qual é a reação, qual é a expectativa, do torcedor, meu caro, Caio Guilherme, nove nove quatro, zero cinco, quatro dois, quatro três, nove nove, nove quatro, zero cinco, quatro dois, quatro três, Chico Dantas, boa tarde, boa tarde, franco, boa tarde, Caio, desejar um bom trabalho, para vocês, um bom trabalho, para o pessoal, que está em Campina Grande, e, desejar muita sorte, para o time do Botafogo, e que a vitória venha, nem que seja de meia a zero, mas que ela venha, porque o Botafogo merece, um abraço para vocês, e que Deus esteja do nosso lado. Um abraço, Chico, obrigado pela mensagem, Ricardo de Oliveira, boa tarde. Boa tarde, pessoal da Rádio Tabajara, estou aqui na escuta do programa, certo, e da transmissão, e quero dizer que minha palavra está mantida, vai dar Serra Branca e Souza a final, vai ser dois a zero, para o Serra Branca hoje, vai dar o sertão, e o interior de novo, na final do Campeonato Paraibano, valeu, obrigado, estou aqui na escuta. Valeu, Ricardo, obrigado, aí está aí, a opinião, a previsão, aí do Ricardo de Oliveira, para a final do Campeonato Paraibano, obrigado, viu, Ricardo, pela sua mensagem, Davi do Geisel, está por aqui na torcida pelo Botafogo, Cristiniano Rocha dos Bancários, está por aqui também, diz que não entende o horário, o horário dessa partida, vocês poderiam me informar, de quem foi essa ideia, foi da TV, viu, Cristiniano, a TV detentora, dos direitos, de transmissão do campeonato, escolheu o horário, e quem paga a banda, escolhe a música, o Everton Oliveira do Rangel, já está aqui na expectativa do jogo, torcendo, e acreditando na vitória do Belo, por um a zero, com o gol de Pipico, Alberto Felipe de Natal, pedindo alô para o Zé Bagatella, em Extremos, Rio Grande do Norte, está aí, um abraço, para o Zé, um abraço, está na escuta da Tabajara, valeu Alberto, Ednalva, está por aqui, na torcida pelo Botafogo, a família Leal, está ligadinha, ouvindo a Tabajara, José, Ednalva, Leda, Ana Paula e Bianca, que está em Portugal, mas também, junto conosco, um abraço aí, para todo mundo da família Leal, acompanhando o Escreto Campeão, e ela disse, que acha errado, não valorizar, os hábitos do Estado, uma despesa desnecessária, a opinião aí da Ednalva, valeu Ednalva, Ednaldo, diz, mesmo que, Iago, que o Botafogo, fala que o Botafogo, foi muito prejudicado, pela arbitragem local, principalmente, fora de Jopessoa, o Belo foi bastante prejudicado, e os jogadores jogam, até com medo, de serem amarelados, expulsos, o Bira Gomes do Cristo, primeiramente, mandando um abraço, para o amigo Ranieri Soares, depois torcer, para que ele faça, uma boa narração, e aposta no placar, de 2x1, para o Botafogo, o Tônio Carlos, de Bahia, está por aqui também, acompanhando, e na torcida, pelo Botafogo, e o Valdo, de São Paulo, torcendo pela vitória do Belo, apostando, no placar, de 2x1, para o Alvinegro, 99405, 4243, 99405, 4243, voltando, para o estádio, amigão, ok, Caio, Guilherme, Franco Ferreira, trazendo, todas as informações, direto, do corredor, da Pedro II, e por aqui, uma, chuva, de fogos, e, os times, entrando em campo, a movimentação, no gramado, com o Iago Sarinho, equipes em campo, Ranieri Soares, Botafogo, vestindo seu padrão, de número 1, camisa branca, com listras, aliás, camisa preta, com listras brancas, calções pretos, e meões, também, pretos, do lado do Serra Branca, camisa, calções e meões, brancos, né, com detalhes em verde, e azul, goleiros aí, do lado, o Dalton, camisa vermelha, né, padrão todo em vermelho, e do lado do Serra Branca, o padrão todo, laranja, times em campo, um folhetório, danado, aqui, na, cidade de Campina Grande, estádio amigão, estádio, com, bom público, muita gente, Serra Branca, que veio, a gente lembra, é um clube, surgindo, né, praticamente, no futebol, pela primeira vez, jogando, uma semifinal de campeonato, tem uma baita, de uma estrutura financeira, por trás de si, mas está aqui, tem também, torcida do Botafogo, e dos dois lados, tem torcedor do Botafogo, lá, do lado, da arquibancada, quem João Pessoa, seria aqui, bancada só, aqui em Campina, se chama, de arquibancada, geral, e também, tem do lado, da arquibancada, que seria a sombra, aqui em Campina, arquibancada, principal, torcida do Botafogo, uma parte, nas cadeiras do amigão, e a outra parte, lá, no sol, aqui de Campina, e está fazendo muito calor, mesmo em Campina Grande, faz muito calor, tem gente dos dois lados, tem torcida, do Botafogo, visitante, mas tem também, muita torcida, do Serra Branca, inclusive, torcedores, famosos, aí do Serra Branca, viu, está aqui o, chão de avião, viu, Raniere Soares, está bem pertinho de você, em uma das cabinas aqui, não sei, teve gente que disse que, se der Serra, tem festa, né, mas o torcedor do Botafogo, está preferindo pagar, esse ingresso, viu, Raniere, caso queira assistir, um show aí, desses artistas, que estão junto, com o Serra Branca, Raniere Soares, nesse momento, protocolo em execução, e no Nacional Brasileiro. Vai não indo, garoto. Agora indo da Paraíba. e no Nacional Brasileiro. Está aí, Raniere Soares, protocolo finalizado, times em campo, a garotada que entrou com o Serra Branca, já saindo de campo, o hino Nacional Brasileiro executado, o hino do Estado da Paraíba, também executado, nesse momento, os atletas se cumprimentando, junto ali também, ao quarteto de arbitragem, vai rolar a bola, semifinal do Campeonato Paraibano, Serra Branca e Botafogo, vale vaga nas finais, vale vaga na Copa do Brasil 2025, vale vaga também em Série D, Copa do Nordeste, vale muito, e você acompanha todas as emoções, com muita informação, aqui, na sua, Rádio Tabajara. É o Screte Campeão do Rádio, dando bola pra você, Serra Branca e Botafogo, daqui a pouco, é o cartaz do Screte Campeão do Rádio, o Serra Branca, que tem Rafael Mariano, Jefferson Feijão, Giovani, Kelvin e Felipe Ramon, Lucas Gonçalves, Magno Anderson Paraíba, Marcelo Toscano, o Elber e Tiaguinho, o time do técnico, Raniel Ribeiro, o Botafogo, que tem Dalton, Lennon, Renier, Wendel Lomar e Bruno Cardoso, Rodrigo Talisson, Lucas Siqueira e Varley Júnior, Gustavo Pofo e Pipico. O time do técnico Moacir Júnior, tudo esse nome de TV Bet, é a melhor Bet do Nordeste, ninguém joga como a gente, Governo da Paraíba, e Jornal da União, o melhor impresso, em suas mãos, também em nome de Detran Paraíba, no trânsito, o sentido é a vida, e Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos, em João Pessoa e Campina Grande, Iago Sarinho. Ranieri, dá ali garoto. Ranieri, aqui embaixo, estou com, chegar rapidinho aqui com o técnico, Moacir, Moacir, jogo rápido, semifinal vale tudo, né Ranieri, o time vai entrar, mordendo hoje, Moacir? Não, o time tem que entrar, para jogar uma semifinal, é um jogo que pode nos levar, a condição de, de título, que é o que todo mundo está buscando, está procurando, então vamos agora, trabalhar forte no jogo, esperando que o pessoal esteja, inspirado para fazer um grande jogo. Tá aí, Moacir Júnior, treinador do Botafogo da Paraíba, falando aos microfones, da Rádio Tabajara, vamos aqui ouvir, o Ranieri Ribeiro, detalhe, dois técnicos que já foram, campeões, da Paraíba, Ranieri pelo Campinense, duas vezes, e o Moacir pelo 13, vamos ouvir o Ranieri. O mais importante da sua história, e que bom que nós temos essa condição, e esse privilégio de estar disputando, um jogo como esse, um adversário muito difícil, o Botafogo tem um grande elenco, uma camisa muito pesada, mas nós temos uma necessidade maior, o Botafogo tem a certeza, que tem as suas necessidades, as suas prioridades, mas se você botar na balança, a nossa necessidade é muito maior do que a deles, e é em cima disso, que a gente vai buscar a nossa classificação. Treinou ABC, Santa Cruz, Campinense, equipes tradicionais, e a sua crescita de Serrinha hoje, está fazendo barulho também. O Serra, ele é, a torcida é maravilhosa, o Serra é apaixonante, em tudo, sabe, a organização, o carinho que se tem, o cuidado de tudo dentro do clube, nos faz ainda, querer chegar onde queremos. eu passei por esses grandes clubes, mas tenho certeza que o Serra ganhou um espaço especial dentro do meu coração. valeu, 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 tá aí, tá aí, o Ranieri Ribeiro, ele que já passou também pelo Botafogo, não como treinador, né, assim como preparador físico, alguns anos atrás, antes de iniciar sua carreira como técnico, inclusive, vitorioso, o Ranieri que tem um excelente retrospecto, né, contra a equipe do Botafogo, como técnico aqui no futebol da Paraíba, não sabe, não sabia, né, até esse ano que era perder, perdeu no primeiro jogo, aqui mesmo no Amigão, quando o Botafogo venceu por 1 a 0, naquele jogo de transição, entre o Cristian Souza e o Moacir, o técnico foi o Severino Maia, portanto, com a camisa do Belo, o Severino único a conseguir derrubar o Ranieri até aqui, o Márcio Júnior do outro lado, que é, obviamente, hoje, entrar também na parte desse rol, Ranieri Ribeiro, que começou a temporada na equipe do Serra Branca, sem nunca ter perdido um jogo sequer, né, no futebol da Paraíba, essa sequência ele já quebrou, mas vai aí em busca, quem sabe, de um tricampeonato, pra guardar agora, vestindo, né, a camisa de outro clube, quanto que o Moacir Júnior tem a oportunidade de vencer, também, mais um título paraibano, já venceu com 13, quer botar mais um time grande aí, no seu currículo também, como campeão, tudo pronto, aqui no gramado do Amigão, Ranieri Soares, a bola vai rolar, e eu prometo, que vou tentar o máximo, não chamar nem você de Ranieri, e nem o Ranieri de Ranieri, esse é o desafio, vai com tudo, príncipe das espinharas, ok, este é, Iago Sarinho, abraçando o meu amigo, genio do Cavalcante, tá lá no Valentina, a barbearia, rapaz, diz que tá com o som ligado, lá na barbearia, retransmitido, o som da Tabajara, tá junto com o João Vitor, e também com o Eric, abraçando o meu amigo, Luciano Santos, o número um, da informação, da Rádio Catorité, abraçando todos os amigos, da equipe, do nosso querido, Rostam Lucena, ele que também é do Scrat, campeão, do rádio, por aqui, tudo pronto, para a bola rolar, no estádio, Amigão, em Campina Grande, Serra Branca, e Botafogo, os últimos, 90 minutos, desta decisão, valendo vaga, na final, do campeonato paraibano, conferindo tudo, com os seus assistentes, tá esperando por ali, parece que, se for a hora da televisão, amigo, já tá atrasado, viu, dois minutos, já estamos às, quatro da tarde, com mais, trinta e dois minutos, tá, esperando por ali, já pedir para afastar a câmera, é, meu amigo, arbitragem, arbitragem FIFA, turma, quando vem, é, história, viu, pois é, a saída de bola, pertence ao time, do, Serra Branca, eu só não entendi aí, Iago, o que é que tá, o que é que tá acontecendo, viu, eu já tô numa distância, aqui né, atrás do campo, que é onde, as emissoras de rádio, tem que ficar, mas de onde eu tô, de onde eu estou, dá pra gente ver uma comunicação ali, do quarto atro, né, com o delegado da partida, mas, teve um gestinho aí, de ok, vai valendo, a pita, Braulio Machado, está, valendo, no amigão, eu tô com você, porque você tá comigo, torcedor, a saída de bola é com o time do Serra Branca, já trabalha, Kelvin, no setor, da zaga, já trabalha com o Geovane, o seu parceiro, já toca mais na frente, com o Lucas Gonçalves, tenta o toque, forte, na rebatida, acaba, batendo ali no Talisson, e a bola sai, em arremesso manual, a favor da equipe, do Serra Branca, que já vai para a cobrança, é o Jefferson Feijão, que vai cobrar, no setor de direita, o arremesso manual, já cobrado, toca mais na frente, o time do Serra Branca, já tocou com o Marcelo Toscano, trabalha a bola pelo setor de direita, chega forte, o time do Botafogo, pelo setor de esquerda, do ataque, já vem trabalhando, o time do Botafogo, em arremesso manual, pelo setor de esquerda, vai Bruno Cardoso, para fazer a cobrança, abraçando, você de perto, você de longe, ligado no microfone da Tabajara, por aqui, é o time do Serra Branca, que vai dando a saída de bola, pelo setor de direita, a bola passa ali, que divide o gramado, trabalhou o time do Serra Branca, já abriu na direita, com o Jefferson Feijão, na recuperada da bola, acabou tocando por último, e pela esquerda, de defesa do Botafogo, vai dando o arremesso manual, para Bruno Cardoso, cobrar, é, você ligado no microfone, do excrete campeão do rádio, da super esportiva Tabajara, o arremesso manual, já cobrado, a bola sobra para o Serra Branca, Marcelo Toscano toca, chega a defensiva, do Botafogo, mandando para longe, ainda, é o time do Serra Branca, quem faz o trabalho de bola, mas está paralisado, jogador caído, bem no grande círculo, parece que o negócio foi sério, viu Iago? É, quem está caído ali, é o camisa número 3, o Geovane, houve um toque de cabeça, entre os dois zagueiros, do Serra Branca, é a vontade, né, Raniere, às vezes ela é excessiva, e aí os dois foram na bola, testar, e aí pegou, forte, teve o choque, o camisa 4 aqui, o Kevin também está sentindo, mas, quem levou a pior realmente, foi o Geovane, está caído ali no chão, recebendo já o atendimento, choque de cabeça, tem que parar o jogo imediatamente, foi isso que fez, o Braulio Machado, árbitro central, da partida de hoje, árbitro FIFA, de Santa Catarina, mas, ao que tudo indica, está tudo bem aí, com o Geovane, ele vai sair do campo, né, porque como recebeu o atendimento, precisa sair, mas daqui a pouquinho, o árbitro autoriza, a sua reentrada, bola ao alto, Raniere, vai ser reposta a pelota, ela terá como posse, será de posse, na realidade, da equipe do Serra Branca, 3 minutos de jogo, Raniere, 0x0, placar em nome de Locosolo, alugado em máquinas e equipamentos, em Jumpessoa e Campina Grande. Em nome da TV Bete, a melhor bete do Nordeste, ninguém joga como a gente, também em nome do governo da Paraíba, é o time do Serra Branca, que faz o trabalho de bola, vem no ataque, faz a recuperada de bola, o time do Botafogo, escora de cabeça, o jogador que é o Pipico, agora, a recuperada de bola, com o time do Serra Branca, vem trabalhando o Elbe, pelo setor de direita, já abriu com o Jefferson Feijão, vem trabalhando, torrente a linha lateral, puxa, faz o toque, com o camisa de número 7, que é o Magno, já fez o trabalho de bola, mais na frente, é o time do Serra Branca, vem chegando, intercepta a bola, Bruno Cardoso, e manda, pela linha de fundo, mas o último toque foi do Serra, então é tiro de meta, para o time do Botafogo, vem dando a saída de bola, o time do Botafogo, mas recupera o Serra Branca, trabalha mais na frente, com o Tiaguinho, Tiaguinho trabalha a bola, toca com o Anderson Paraíba, já abre o Marcelo Toscano, pelo setor de esquerda, para receber a bola, mas quando, chegava por ali, o jogador, que era o Gustavo Pofo, foi lá na frente, mandando pela linha, lateral, era o Varley Júnior, quem chegava, aqui é o Botafogo, quem trabalha, vem no grande círculo, trabalha a bola, Pipico, aparece, no meio, já abriu, mais na esquerda, vem fazendo o trabalho de bola, com o Gustavo Pofo, Bico da Grande Aira, e o cruzamento, chega a defensiva, do Serra Branca, o zagueirão Geovane, e manda de cabeça, para fora, é escanteio, para o Botafogo, e a gol, é, para mostrar que está tudo bem com o Geovane, ele foi bem no corte, essa bola tinha perigo, o cruzamento, Gustavo Pofo, buscava o Pipico, já dentro da pequena área, chegou para interferir, no lance, e o Geovane, colocando para escanteio, é o primeiro esquinado do jogo, Varley Júnior, camisa de número 21, é quem vem para a cobrança, perna direita na bola, essa vai ser erguida da esquerda, para a direita, comecinho de jogo, quem sabe o gol do Belo Jard, para iniciar a partida, Ranieri, está autorizado, o escanteio, Varley Júnior na bola, sai de cabeça, a defensiva do Serra Branca, sobra com o Botafogo, já trabalha, pelo sedu de direita, com o Gustavo Pofo, o cruzamento de cabeça, guardou, Pipico, é gol, é gol, pode gritar o gol, gol, Botafogo, a povo para e bando, você é mais belo e glorioso, fiquem com a alegria e gol, alegria no seu povo, Botafogo, e tantas vitórias, é do Botafogo, preta e vermelha, do tricolor do controle, Pipico, Pipico, que vibra as mãos, que golaço, um tirampasso de cabeça, o cruzamento na medida, ele é matador, experiente, meteu de cabeça, Rafael Mariano, só saiu na foto, garoto, Pipico, camisa número 9, o placar, vai girando, o torcedor vai gostando, agora, no placar, da TVBet, você tem, Terra Branca, zerinho, zerinho, Botafogo, tem um gol de Pipico, e o detalhe é seu, Iago, o lance foi iniciado, Ranieri, no escanteio, que começou no cruzamento do Gustavo Poffo, lá do lado esquerdo, com a perna esquerda, Ranieri, e aí a bola foi para o escanteio, o Varley bateu, a zaga do Serra Branca, rebateu, Rodrigo acionou o Poffo, só que do lado direito, com a perna direita, é ambidestro, camisa 26 do Belo, e aí no cruzamento, de manual, de procedimento, na cabeça do Pipico, que nem precisou subir, Ranieri, fez a base, e cabeceou com a qualidade, que o esperientíssimo Pipico, tem de sobra, deslocando completamente, o goleiro Rafael Mariano, que se esticou todo, mas ela tinha endereço, o endereço, era o fundo do barbante, e se balança, tem alegria Ranieri, o Rafael Mariano, vai buscar lá dentro, porque essa aí, já passou, aos cinco minutos, o Botafogo da Paraíba, e não dura o placar, Pipico Camisa 9, é o nome da festa, no amigão, o Botafogo, agora tem um, o Serra Branca, não tem nada, Ranieri, quando eram passados, cinco minutos, no cronômetro, da Tabajara, agora, Serra Branca 0, Botafogo 1, a calculadora, do Campeonato Paraibano, os números, com o Camisa 10, Franco Ferreira, muito bem, este é o gol, de número 104, do Campeonato da Paraíba, o Botafogo, já marcou, 14 gols, até agora, é o terceiro, de Pipico, que passa a ser, o artilheiro do time, ao lado, de Kiko, com três gols, pois é, vinha, a descida de bola, do time do Botafogo, Pipico, toque, não foi nada, garoto, o Rafael Mariano, mandou levantar, opa, quer dizer, o Braulio Machado, mandou levantar, o toque foi do Rafael Mariano, aos, oito minutos, de bola rolando, agora, quero ouvir ele, que bate de primeira, está gostando, Ivo? Sim, estou gostando, jogo muito bem disputado, e o Botafogo, como a gente já esperava, é outro, com esses jogadores aí, veja bem, nós estamos com, oito minutos de jogo, já teve duas bolas, para o Pipico, um ele guardou, ou seja, isso, às vezes passava um jogo inteiro, sem o Pipico pegar na bola, porque o meu campo é outro, então a bola chega com qualidade, muito bom o jogo, Serra Branca vai sair para o jogo, é claro, e aí o jogo vai ficar mais interessante, porque vai abrir também mais espaços, na defesa do Serra Branca, ao mesmo tempo que, o Serra Branca vai pressionar mais, a defesa do Botafogo, e lá vai o Botafogo, vem trabalhando o Varlegio, na bola batida de fora da área, para a defesa de Rafael Mariano, chegando o Botafogo, estava na canhota, puxou para a direita, que perigo, hein, Iago? Grande jogada do Botafogo, agora de novo o Pofo, só que nessa vez, com a trama com o Varlegio, a dupla está dando certo para o Botafogo, viu? Ranieri, a batida de fora do Varlegio, defesaça do Rafael Mariano, mas tem escanteio, Varlegio Júnior na bola, da direita para a esquerda, vem chuveiraço na área do Serra, está autorizado o Varlegio Júnior, na cobrança, de cabeça, chega a defensiva do Botafogo, a bola chutada, para fora, Iago, é, na rebatida ali do escanteio, por parte da defensiva, do Serra Branca, o Rodrigo, camisa assim, que sempre fica mais recuado, nos escanteios, tentou uma puxeta ali, mas sem tanta força, e sem muita direção, Ranieri, aí ela foi para a linha de fundo, Rafael Mariano, essa, pode respirar um pouquinho, né, conferiu só com os olhos, já cobrou o tiro de método, Serra Branca tem pressa, 10 minutos de jogo, o Botafogo está vencendo por 1 a 0, e carimbando, por enquanto, tem muito jogo ainda, mas por enquanto, o Botafogo é quem vai avançando, nas finais. E atenção, torcedor do meu Brasil, confira, tempo e placar, do jogo. Pelo meu, 10 minutos são jogados, 10 minutos são passados, deste primeiro tempo, e no placar, de Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos, em João Pessoa, e Camina Grande, olha ela aí, Serra Branca, zero, Botafogo, tem um gol de Pipico, na Copa da Itália, está Juventude, e Lazio, empatando, zero a zero. Agora, 4 da tarde, 44 minutos, eu disse, 4 e 44, é a hora padrão, do meu Brasil. Tabajara, ganhando todas. Tabajara, Lembrando a você, lembrando a você, que amanhã, uma da tarde, toda repercussão, de Serra Branca, e Botafogo, da Paraíba, no Tabajara Esportes, com Elisa Marinho, e todo o Scrati, campeão, do rádio. 11 minutos de jogo, jogo paralisado, goleirão Dalton, está caído, mas ali parece que já, está se recompondo, departamento médico do Botafogo, já está saindo do gramado, vem para jogo, o goleiro Dalton, da equipe do Botafogo, abraçando, você de perto, você de longe, abraçando os amigos, na cidade de Patos, toda a galera, do grupo, opinião, Alvo e Verde, torcedores do Nacional de Patos, que estão ligados, no Scrati campeão do rádio, da Super Esportiva Tabajara, por aqui, 12 minutos de bola, as primeiras movimentações, o goleiro Dalton, já deu a saída do jogo, a bola passa a linha, que divide o gramado, disputa a bola, o Thalisson, mas a recuperada, é com o Serra Branca, vem o Elber, fazendo o trabalho de bola, pelo setor de direita, já abriu, rente a linha lateral, com Anderson Paraíba, volta mais um pouco, com o Lucas Gonçalves, pelo setor da intermediária, pertinho da grande laranja, prefere voltar, na defesa, com Kelvin, agora trabalha, no setor de esquerda, com Felipe Ramon, Felipe Ramon, já volta, com Kelvin, Kelvin toca com Giovanni, Giovanni vem abrindo, para o setor de direita, com Jefferson Feijão, Jefferson Feijão, procura quem tocar, prefere o passo, em profundidade, a bola passa a linha, que divide o gramado, mas que leva a melhor, é o Botafogo, quando veio, a dominada de bola, e aí foi interceptado, e está marcando falta, pelo setor de esquerda, na intermediária, Iago, pois é, falta na intermediária, uma bola que dá até para cruzar, mas pelo posicionamento, os jogadores do Botafogo, devem sair jogando curtinho, quem se aproxima ali, é o Bruno Cardoso, o Botafogo, nenhuma pressa, viu, tranquila ali, o Bruno Cardoso, é, o Botafogo está vencendo, né, tem a vantagem, abriu o set do placar, acho que tem muito jogo, não pode vacilar, lá vem o Serra, vem descendo, pela intermediária, eu passei na frente, para Tiaguinho, sai, Dalton para fazer a defesa, é a resposta do Carcará, Iago. É, na tentativa, em profundidade, buscava ali o Tiaguinho, o Elber, camisa número 9, mas a bola ficou muito forte, o Dalton estava atento, e aí conseguiu, interceptar essa bola, antes que o Tiaguinho pudesse chegar, em condições de igualar o placar, 14 minutos de jogo, Serra Branca 0, Botafogo 1, em nome de Detran, no trânsito, O Sentido é a Vida. Aproveite, manda um abraço, para esse rapaz, que está do seu lado aí, um cara, mil por cento, viu, esse cara faz um trabalho sensacional, na cobertura do futebol paraibano, o nosso querido, João da Paz, é, está aqui ao meu lado, já preparando tudo, terminar o jogo, tem matéria, lá no, BB Esportes, viu, Ranieri? Pois é, grande abraço, para o nosso amigo, João da Paz, e por aqui, vai dando Botafogo, trabalha Pipico, a bola na frente, vem com o Varley Júnior, Bico da Grande Área, procura, prefere tocar mais atrás, mas ainda volta a bola com ele, entrou na Grande Área, olha o Botafogo, cruzamento, chega a defensiva, do Serra e manda para longe, ainda sobra com ele, opa, Varley Júnior, veio trabalhando, cavou a falta, é perigosa, perigosa, para o time, do Botafogo, só que o perigo é maior, para o Serra Branca, viu, Iago? É, exatamente, olha, o detalhe, Ranieri, por enquanto, a defensiva do Serra Branca, ainda não conseguiu, descobrir o que fazer, com o Gustavo Poff, e com o Varley, sempre que essa bola, cai aqui do lado esquerdo, com esses dois jogadores, também, ainda mais, quando tem o apoio, do Lucas Siqueira, como foi no lance anterior, é uma dificuldade danada, da defensiva, do Serra Branca, e vai tendo, muito mais dificuldade, no jogo de hoje, são 15 minutos só, mas o fato, é que o Botafogo, já criou, muito mais do que eu fiz, em todos os outros, 90 minutos, da partida anterior, e muito graças, a esses atletas, tem uma falta, a Ranieri, é perigosa, ela é um pouquinho, escanteada, em relação a meia lua, da grande área, algo aí, em torno dos 25, 28 metros, de distância, em relação, a marca do gol, do Rafael Mariano, lá, na batida, tem uma conferência, imensa, são quatro jogadores, estudando, essa batida, tem o Pipico, que já guardou um de falta, esse ano, tem o Endelomar, que é canhoto, pode vir uma pancada, o Bruno Cardoso, também canhoto, é outro, que bate firme, e ainda tem o Varley, camisa 21, que está doido, para marcar um gol, com a camisa do Botafogo, time onde o pai é ídolo, os quatro, são opções, dois, para bater com a direita, o Pipico e o Varley, e dois também, para bater com a esquerda, o Endelomar, e o Bruno Cardoso, o Pipico já saiu da bola, então, está ali entre o Varley, Bruno Cardoso, e o Endelomar, o Varley, já botou a mão na bola, está fazendo a feição, como diz na minha terra, de quem vai bater, viu, vamos ver, acho que vai ficar para ele, tem Bruno Cardoso, tem o Endelomar, e tem também o Varley, está autorizado a cobrança, pelo Braulio Machado, vai partir para a cobrança, Varley, a batida, longe demais, da meta, do goleiro, Rafael Mariano, e a gol, essa eu diria, que foi muita preparação, para pouca finalização, gastou um tempo, do Enelomar, do Botafogo, só que tempo, é o que o Botafogo, não tem problema, nem em gastar, então, pelo menos, sobre esse aspecto, nem foi tão ruim, para o Belo, mas o fato, é que o Varley, na hora da batida, pegou meio espirrado nela, e aí saiu sem direção, o Gustavo Mariano, acompanhou só com os olhos, e já repôs, segue agora, o Serra Branca, no seu campo defensivo, tentando vir para o jogo, porque precisa igualar a partida, vem trabalhando, Rafael Mariano, é do time do Serra Branca, 17 minutos, de bola torcedor, Rafael Mariano, lança lá na frente, a bola passa, além que divida o gramado, Jefferson Feijão, dominava, mas a bola, já acaba saindo, em linha lateral, a favor, do Botafogo da Paraíba, vai Bruno Cardoso, para a cobrança, abraçando você, de perto, você de longe, e também, abraçando, todos os amigos do grupo, Causos e Lendas, do nosso futebol, está todo mundo ligado, em João Pessoa, vem aí, viu, a nova edição, do encontro, dos desportistas, paraibanos, promovido aí sempre, pelo Causos e Lendas, do nosso futebol, o grande encontro, das estrelas, viu, do futebol, da Paraíba, tem, de todas as gerações, da imprensa, jogadores, muita gente, vem aí, viu, o novo encontro, do Causos e Lendas, do nosso futebol, salvo engano, o quarto encontro, abraçando os amigos, ligados com a gente, em João Pessoa, abraçando você, que me dá essa carona, neste momento, e claro, torcedor, você que está no trânsito, seja paciente, no trânsito, para não ser paciente, no hospital, aqui, é o arremesso manual, para o time do Botafogo, vem, Lennon, na cobrança, pelo setor de direita, Lennon, ah, o arremesso manual, já cobrado, tenta escorar de cabeça, o pipico, foi malandro, né, acabou, não subindo na bola, o jogador do Serra, subiu sozinho, é mais um arremesso manual, a favor, do Botafogo, já cobrado, Varley Júnior, dá o passe, tenta procurar agora, jogada, Wendell Luma, já toca com Bruno Cardoso, Bruno Cardoso, foi na dominada de bola, preferiu abrir na esquerda, para o time do Botafogo, vem trabalhando, é o Botafogo que vem descendo no trabalho de bola, pelo setor da intermediária, já tocou no meio, Varley Júnior mais uma vez, o chute, estoura na defensiva, do Serra Branca, ainda quem trabalha, o time do Botafogo, com o Thalisson, na dominada de bola, acaba perdendo, Marcelo Toscano, faz a recuperada, para o time do Serra Branca, é, agora, a recuperada de bola, é do time do Botafogo, bem na grande laranja, trabalhou Wendell Luma, toca para Rodrigo, Rodrigo toca bem, abre na direita, com o Lennon, Lennon já procura, quem tocar, tenta a bola em profundidade, mais na frente, com o Thalisson, na dividida de bola, acaba levando a melhor, Felipe Ramon, e ganha o arremesso manual, a favor, da equipe, do Serra Branca, e atenção, torcedor do meu Brasil, confira, tempo, e placar, do jogo, pelo meu, 20 minutos, são jogados, 20 minutos, são passados, neste, primeiro tempo, e no placar, de TV Bet, a melhor bete do Nordeste, ninguém joga como a gente, olha ele aí, Serra Branca, zero, Botafogo, tem um gol de Pipico, na taça, de Portugal, Benfica, Sporting, tá zero a zero, agora, quatro da tarde, 54 minutos, eu disse, quatro e 54, é a hora padrão, do meu Brasil, Tabajara, Futebol, com classe, Tabajara, Ramieles, Soares, Ah, se o mundo inteiro, me pudesse ouvir, porque eu tenho muito, para contar, para você, aqui, no microfone, da Tabajara, é o time do Serra Branca, trabalha a bola, perto da Grande Laranja, tenta o passo, em profundidade, Anderson Paraíba, chega a defensiva, do Botafogo, recuperando, mas ainda é o Serra Branca, quem faz o trabalho de bola, com o Giovanni, pela direita, é o zagueirão, do time do Serra Branca, a bola passa, além, que divide o gramado, procura, trabalhar com seu parceiro, o Kelvin, já vem, rente, a linha, que divide o gramado, agora Magno, trabalha, procura espaço, o time do Botafogo, todo no campo de defesa, é ainda o time do Serra Branca, com Magno, pelo setor de esquerda, na intermediária, volta com Lucas Gonçalves, na Grande Laranja, agora, é, Giovanni, quem vem fazendo o trabalho de bola, volta tudo, com Rafael, Mariano, tenta, agora o passe, longo demais, vai para o Felipe Ramon, que ainda insiste, quando chega, Talisson, e no toque, acaba, tocando ali no Felipe Ramon, é, tiro de meta, para o goleirão, Dalton, 22 minutos de bola, pois é o Iago, olha, a gente percebe, pela expressão de alguns atletas, do Serra Branca, né, o Felipe Ramon, é, também aqui no meio campo, né, o, camisa de número 5, né, o Lucas Gonçalves, ele tem um moicano aqui, um pouco de frustração, né, porque realmente o Serra Branca está tendo dificuldade, né, nesse comecinho de jogo aí, Raniere, além do gol do Botafogo, a verdade é que o Belo, continua, né, tendo mais posse, chegando com mais perigo, até parece um pouco frustrado, o time do Serra Branca, nesse momento, em campo, né, talvez não esperasse, o Botafogo jogando futebol, que hoje vai jogando, bem melhor do que o que foi, na primeira partida, em João Pessoa. Este é Iago Sarinho, falando no microfone do Escrete Campeão do Rádio, 22 minutos de bola, você ligado comigo, eu ligado com você, lembrando e convidando você, para amanhã, 6 da manhã, você acordar, muito bem informado, com o Jornal Estadual, que tem a apresentação, de Cláudia Carvalho, e Milena Souza, vem o time do Botafogo, trabalhando pelo setor de direita, com o Varley de Únio, a bola enfiada, Thalisson, intercepta, Lucas Gonçalves, ganha bem, o escanteio, só que não ficou tão bom não, para o Thalisson, né Iago? É, tomou uma pancada aqui o Thalisson, viu, meu amigo Ranieri, tomou uma pancada aqui, na hora da dividida, com o Lucas Gonçalves, está dizendo aqui, foi maldoso ele na dividida, foi maldoso, né, e aí o detalhe do Thalisson, é que ele estava do lado de fora, né, aí deu uma andadinha, entrou no campo e caiu, né, porque não dá para ficar do lado de fora, caído, porque aí prejudica o time, né, mas já está de pé o Thalisson, camisa 20 do Botafogo, tem escanteio para o Belo, Varley Júnior, camisa 21, vem da direita para a esquerda, é mais uma oportunidade na bola aérea para o Botafogo, Ranieri. Mais uma oportunidade, é da direita para a esquerda, vai bater de pé na direita, Varley Júnior, está autorizada a cobrança, partiu para a cobrança, o escanteio, chega de cabeça, a defensiva do Serra Branca, é mais um escanteio, a favor do Botafogo da Paraíba, abraçando o meu amigo Marconi Pereira, lá na cidade de Patos, esse é amigão das antigas, viu, abraçando Marconi Pereira, a minha amiga Morgana, Douglas, todo mundo lá na cidade de Patos, essa família maravilhosa, essa tem história, viu, na minha vida, um abração, viu, Marconi, para você e para toda a família, viu, por aqui, tem mais um escanteio, vai para a cobrança, Varley, a bola passa por todo mundo, tenta sobrar, com Bruno Cardoso, mas o time do Serra Branca leva a melhor, quando acaba, mandando a bola, em linha lateral, a avó, do time do Serra Branca, porque a bola acabou batendo ali no Bruno Cardoso, já cobrado, o arremesso manual, com o Lucas Gonçalves, vem trabalhando a bola, no setor da intermediária de defesa, é com o Kelvin, Kelvin já toca, com o Felipe Ramon, procura quem tocar, vem no meio, com o Magno, volta para fazer o trabalho de bola, o passo em profundidade, Jefferson Feijão, se aproxima da bola, trabalha, toca mais atrás, vem trabalhando, o time do Serra Branca, Marcelo Toscano, pelo setor do meio, faz o Sassarico, no Rodopio, volta e manda, lá pelo setor de direita, vai Anderson Paraíba, vem trabalhando, vai para cima da marcação, bico da grande área, faz o cruzamento, a bola, passa por todo mundo, e acaba saindo, em arremesso manual, para, o Carcará, do Cariri, vai para a cobrança, e arremesso manual, o Felipe Ramon, já cobrou, com o Marcelo Toscano, Marcelo Toscano, volta no Felipe Ramon, Felipe Ramon, já toca com o Magno, no setor da intermediária, esquerda, mas a bola, volta lá, no setor de defesa, com o, Geovane, Geovane já toca, com o Anderson Paraíba, rente a linha lateral, quando, tentava, a combinação, pela direita, acabou que, já fez o feijão, deixou a bola escapar, e foi pela linha lateral, 26 minutos, deste primeiro tempo, mudou alguma coisa, Ivan, no jogo? Não, Botafogo continua melhor, jogando no 4-4-2, o Thalisson, voltando para ajudar aqui, o lateral direito, e lá do lado esquerdo, tanto o Gustavo Povo, como o Varley, estão deitando e rolando, Botafogo jogando no 4-4-2, enquanto, o Serra Branca, jogando no 4-3-3, então, essa batalha do meu campo, o Botafogo está ganhando, sobretudo, quando a jogada é, pela esquerda, então, o Botafogo, muito bem no jogo, eu anotei aqui, 3 chances de gol, e o Serra Branca, só chegou com perigo, uma vez, mesmo assim, numa bola, que foi muito mais, para o goleiro, do que para o atacante, do Serra Branca, então, o Botafogo, merece esse 1-0, e é um outro time, e a gente, já dizia, nesse jogo, de 180 minutos, quando terminou, lá em João Pessoa, que se o Botafogo, jogasse, com esse time, que terminou, o segundo tempo lá, teria condições, de vencer aqui, e, de fazer um futebol, bem melhor, e é isso, que está acontecendo hoje, o Serra Branca, não esperava, um futebol de qualidade, é tanto, que o Serra Branca, inclusive, não está fazendo hoje, aquela marcação alta, que dificultava, a saída do Botafogo, se fizer, o Botafogo, hoje, tem qualidade, para sair jogando, então, tomou, um outro tipo de marcação, uma coisa mais, puzona, e aí, está se dando mal, Botafogo, é melhor em campo, e merece o placar de 1 a 0, jogador caído, e hidratação rolando, Iago, é o Rodrigo, camisa número 5 do Botafogo, capitão do Belo, foi um lance no meio campo, o detalhe é que, tanto o Rodrigo, perdeu o tempo da bola, como o Felipe Ramon, só que o Felipe Ramon, chegou atingindo, o jogador do Botafogo, e inclusive, tomou o cartão amarelo, pode anotar aí, na sua caderneta, primeiro cartão amarelo, da partida, para o Felipe Ramon, camisa de número meia dúzia, jogador da equipe do Serra Branca, o Rodrigo recebeu atendimento, acabou de se erguer em campo, aparentemente, deve voltar, o Rodrigo, que é uma peça fundamental, já falei, a gente está até brincando, que ele é meio que um homem de ferro, porque é o cara que jogou, não só todas as partidas, mas jogou todos os minutos, nunca foi substituído, na equipe do Botafogo, o Rodrigo, joga como volante, o volante de contenção, também nunca teve suspenso, mas é um atleta, que é muito importante, é o capitão, dessa equipe do Botafogo, está saindo, mancando ali, do meio campo, vamos ficar observando, a situação dele, é um atleta, que preocupa, perder o Rodrigo, é uma perda, importante demais, para a equipe do Botafogo, vamos ver, se ele vai continuar aí, dentro de campo, Ranieri, e no momento, que está tendo parada técnica, aqui no jogo, os dois times, conversando com, os seus treinadores, se reidratando, Ranieri, batendo papo aqui, com seus atletas, o time do Serra Branca, já vai retornando, para o gramado, o time do Botafogo, ainda finalizando ali, a conversa, com o Moacir Júnior, por enquanto, no placar, do governo da Paraíba, o Serra Branca, tem zero, o Botafogo, tem um, Ranieri, preocupa, Ivo, essa, provável, ou possível, vou dizer assim, saída do, do Rodrigo, ou você acha que vai dar para ir para o jogo? Eu acho que dá para ir para o jogo, se saísse, seria um prejuízo para o Botafogo, um grande jogador, como, o próprio Iago, disse agora há pouco, jogador que só levou um amarelo, se eu não me engano, que foi no jogo passado, mas, é, ali na frente da zaga, é soberano, jogou todos os minutos, de todos os jogos do Botafogo, quer dizer, é um jogador importantíssimo na marcação e na saída de bola, se o Botafogo perder, esse jogador, nesse momento, vai fazer falta. Abraçando o grande professor Eudes Guedes, uma referência na educação física, na preparação física, também no futebol, grande Eudes Guedes, esse tem história, viu, no futebol da Paraíba, mandou uma mensagem aqui, está ouvindo a gente, em João Pessoa, abraçando, João Batista, Barros, está dizendo, direto de Goiás, mas, por ser do Cariri, está torcendo, pelo Serra Branca, abraçando, também, o meu querido Aroldo, rapaz, está lá no Padre Zé, está ouvindo, viu, o Atabajara, lá no Padre Zé, abraçando, também, Marcos Cardoso, é o meu presidente, rapaz, do Padre Zé, grande Marcos Cardoso, repórter cinematográfico, abraçando, viu, esse grande amigo, por aqui, já tem bola rolando, é o time do Serra Branca, quem faz o trabalho de bola, oi, Rodrigo voltou, o Raniere, está tudo bem com ele, segue no jogo, pois é, então, vamos lá, Rodrigo, está no jogo, e aqui, quem vem trabalhando, o setor de defesa, do Botafogo, é o Bruno Cardoso, a bola pela esquerda, já tenta um passo em profundidade, procura para quem tocar, lá na frente, visualiza, o jogador, que era o Lucas Siqueira, mas a bola, acaba saindo, para, a defesa do goleiro, Rafael Mariano, e atenção, torcedor do meu Brasil, confira, tempo e placar, do jogo, pelo meu, 31 minutos, são jogados, 31 minutos, são passados, deste primeiro tempo, e no placar, de Detran Paraíba, no trânsito, o sentido é a vida, olha ele aí, Serra Branca, zero, Botafogo, tem um gol, de Pipico, amanhã, tem 13 Sousa, no Amigão, e a Tabajara, vai acompanhar, agora, 5 da tarde, mais 5 minutos, eu disse, 5 e 5, é a hora, padrão, do meu Brasil, futebol, com mais emoção, é o futebol, na Tabajara, Tabajara, Ramiel Soares, por aqui, vem o time do Serra Branca, fazendo o trabalho de bola, deu a vantagem, trabalha, já faz um feijão, pelo setor de direita, rente a linha lateral, faz o Sassarico, para cima da defensiva, do Botafogo, vem fazendo o trabalho de bola, o cruzamento, quando passava, por todo mundo, a bola acabou tocando, no Lennon, é escanteio, para o Serra, Iago, é escanteio, escanteio, para a equipe do Serra Branca, ficou pedindo, um toque de mão, ali, o Marcelo Toscano, mas, a arbitragem, por enquanto, posiciona a bola, apenas aí, no, na marca, do escanteio, viu, Ranieri, lembrando, tem VAL hoje, então, atento, ao lance, mas, não parece, por enquanto, mandar esperar, já está ali, caminhando, para a posição, do escanteio, para ficar, observando, o lance do escanteio, o árbitro da partida, vamos ver, se vai ter, algum chamado do VAR, acredito que não, pelo que parece, não, então, vem escanteio, para o Serra Branca, já cobrado, mandou voltar, foi, eu acho que ele está, mandando esperar, viu, Ranieri, aliás, acho que mandou, esperar o apito, né, esperar, o apito, foi o que mandou o árbitro, 33 minutos, vem bola na área do Belo, Ranieri, ele mandou esperar, viu, Iago, então, está tendo conferência do VAR, está mandando esperar, mandou esperar o lance, podemos ter, um lance, revisado, pelo VAR, pelo menos, é isso, que tem, sinalizado, eu acho, até o Arthur, Alves Júnior, eu estou conseguindo ver aqui, é, da cabine, o Arthur estava, mandou bater, sinalizando ali, mas mandou bater o escanteio, escanteio, cobrado pelo Serra de Cabeça, pra fora, Iago, é, ficou todo mundo aí na tensão, hein, o que tem de torcedor do Botafogo, respirando fundo agora, estava todo mundo com medo do VAR chamar, viu, mas não chamou não, só que na cobrança do escanteio, subiu mais alto que todo mundo, o camisa número 4 da equipe, do Serra Branca, o Kelvin, testou firme, mas aí não conseguiu, dar a direção pro gol, ela passou por cima da meta, estava caído inclusive ali o Dalton, mas já está de pé, o goleiro do Botafogo repõe a pelota, 34, quase 35 do primeiro tempo, Ranieri, zero Serra Branca, um Botafogo, é o placar de lote solo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande, Ivo, olha Ranieri, eu acho que apesar do Botafogo estar muito bem no jogo, tem que reforçar aquela marcação pelo lado direito, o Feijão, está entrando com muita facilidade, lançando na área, sempre com perigo, é a única jogada que pra mim, o Serra Branca oferece perigo, sempre que a bola vai na direita, com o Feijão, ele está levando vantagem, então tem que ter uma marcação mais de perto, assim como o Thalisson está fazendo aqui do lado esquerdo, que evita as subidas do Felipe Ramon, lá não, como o nosso Gustavo, é mais atacante, não volta muito, então o Feijão está se aproveitando, e saindo por ali, e fazendo alguns cruzamentos perigosos, então o Botafogo tem que estar de olho nessa jogada aí. Este é Ivo Marques, o comentarista que bate de primeira, no campo do seu rádio, e atenção torcedor do meu Brasil, confira, tempo e placar do jogo. Pelo meu, 36 minutos são passados, 36 minutos são jogados deste primeiro tempo, e no placar de Jornal da União, o melhor impresso em suas mãos, olha ele aí! Serra Branca, zero, Botafogo, tem um e por aqui vem o time do Botafogo, descendo o cruzamento pela esquerda, chega Thalisson, na recuperada de bola, vem Leno, bico da grande área, prefere tocar no Thalisson, pela direita, a bola boa, Leno, o cruzamento, o que é que é isso rapaz? Não tocou para ninguém amigo, por aqui, Serra Branca, zero, Botafogo, um. Na Copa da França, Lyon, marca o segundo, agora o Lyon, tem dois, Valenciano, zero. Cinco da tarde, dez minutos, eu disse cinco e dez, é a hora padrão do meu Brasil. Tava Jara, ganhando todas. Tava Jara, Ramiel Soares, convidando você para amanhã, onze da manhã, você ficar sintonizado no Fala Paraíba, a informação com credibilidade, o Fala Paraíba, que tem a apresentação de Ivinas Souto, e Sueli Gonçalves, por aqui, vem trabalhando o time do Serra Branca, trinta e sete minutos de bola, torcedor, você comigo, eu com você, vem fazendo o trabalho, o Serra Branca, pelo setor de direita, e ganha o arremesso manual, vai Jefferson Feijão, para fazer, o trabalho de bola, procura para quem tocar, toca curtinho, com Anderson Paraíba, Anderson Paraíba volta, no sistema de defesa, com Giovanni, Giovanni já volta, com Rafael Mariano, faz o trabalho de bola, agora com o Kelvin, agora com o Magno, faz o trabalho, na intermediária, a bola passa a linha, que divide o gramado, vem trabalhando o Marcelo Toscano, pelo setor do meio, pediu falta, o juizão não deu não, mandou seguir, Magno recupera a bola, pertinho da grande laranja, vem abrindo na direita, com o Giovanni, Giovanni já trabalha, a bola passa a linha, que divide o gramado, o passe longo demais, acaba saindo em linha de fundo, para Dalton fazer a cobrança, do tiro de meta, agradecendo a você, sintonizado conosco, no Youtube, também no Dial, no 105,5, um abraço para você, e muito obrigado, a esta honrosa audiência, você de perto, você de longe, tudo isso, em nome de Loxolo, aluguel de máquinas, e equipamentos, em João Pessoa, e Campina Grande, arremesso manual, já cobrado, pelo Serra Branca, pelo setor de esquerda, Felipe Ramon, toca com o Magno, Magno já trabalha a bola, com o Giovanni, Giovanni já abre na direita, com o Felipe, com o Jefferson Feijão, Jefferson Feijão, toca com o Kelvin, Kelvin procura, para quem tocar, não encontra, faz a jogada individual, a bola passa ali, que divide o gramado, trabalha Lucas Gonçalves, no setor da Grande Laranja, já toca, o Jefferson Feijão, vem trabalhando, ainda ele, toca com o Anderson Paraíba, puxa para a perna canhota, toca no meio, com o Marcelo Toscano, a boa bola, a boa trama, chega o Serra Branca, na Grande Área, chega a defensiva, do Botafogo, e manda para a escanteio, Iago, é a escanteia, para o Serra Branca, sobe o som, aí para a torcida, do Carcará, do Carini, a galera presente, aqui no Amigão, fazendo uma barulheira, danada, acreditando, no possível empate, vem o Serra Branca, é a escanteio, da direita para a esquerda, bola na área do Belo, Jefferson Feijão, na cobrança, chega de cabeça, e esbarra na defensiva, Magno, arrisca de longe, o chute, para fora, Iago, na tentativa, desviada, pelo próprio ataque, do Serra Branca, ela sobrou aqui, na quina da grande área, para o Magno, camisa número 7, limpou para a direita, e testou, tinha muita gente, no meio do caminho, tentou fazer ali, um chute, tirando, buscando, o canto baixo, direito, da meta defendida, pelo goleiro Dalton, só que aí, não teve a direção, que queria o Magno, ela foi correndo, pela linha de fundo, o Dalton até foi nela, mas só, para acompanhar, tiro de meta, já cobrado, 40, quase 41, o Botafogo vai vencendo, o Namigão, por 1 a 0, e garantindo a vaga, para as finais, do Campeonato Paraibano, mas é só o primeiro tempo, tem muito jogo ainda, e a vantagem é mínima, e atenção, torcedor do meu Brasil, confira, tempo, e placar, do jogo, pelo meio, 41 minutos, são jogados, 41 minutos, são passados, neste primeiro tempo, e no placar, de Loc Solo, aluguel de máquinas, e equipamentos, em João Pessoa, e Campina Grande, olha ele aí, Ferra Branca, zero, Botafogo, tem um, na Copa da Itália, Juventus, faz 1 a 0, contra Alásio, 5 da tarde, 14 minutos, eu disse 5 e 14, é a hora padrão, do meu Brasil, na Bajara, futebol total, na Bajara, Daniel Soares, abraçando, o meu, presidente, do Auto Esporte Clube, Manuel Demócrito, está na sintonia, vem o time do Serra Branca, fazendo o trabalho, pela direita, o bico da grande área, chega a defensiva, do Botafogo, ainda trabalha, Jefferson Feijão, toca mais atrás, com Anderson Paraíba, de perna canhota, a bola, explode, e sobra, com o time do Botafogo, vinha no trabalho de bola, o, Talisson, mas o Juizão, mandou seguir, mandou levantar, vem o time do Serra Branca, vem fazendo o trabalho de bola, com o Magno, Magno já toca, na esquerda, com o Marcelo Toscano, Marcelo Toscano, volta com o Felipe Ramon, Felipe Ramon, trabalha com o Kelvin, Kelvin, procura o toque, mais na frente, pertinho da grande laranja, a bola passa a linha, que divide o gramado, o passe em profundidade, o passe é bom, Marcelo Toscano, pela esquerda, vem fazendo o trabalho de bola, toca no meio, com o Lucas Gonçalves, domina no peito, acaba mandando a bola para longe, mas recupera, é o time do Serra Branca, quem faz o trabalho, com o Lucas Gonçalves, já toca, mais na frente, com o Elber, o trabalho, e olha o toque, para fora, Iago, talvez a melhor oportunidade, do Serra Branca, no jogo até aqui, cruzamento do Elber, na direita, o Marcelo Toscano, chegou na cara do gol, para a finalização, a sorte do Otafoga, é que o Bruno Cardoso, estava no acompanhamento, da jogada, e dividiu com ele, essa bola, o último toque, inclusive, foi do Marcelo Toscano, tanto é, que é apenas tiro de meta, mas foi, um lance perigosíssimo, milimétrico, Ranieri, se, tem, um, dois centímetros a mais ali, o Marcelo Toscano, ele chega antes do Bruno Cardoso, e bota-se para o fundo das redes, viu Ranieri, lance perigoso, no momento que o Otafogo, baixa um pouquinho as linhas, final de primeiro tempo, tem que estar atento, a todo instante, é jogo de campeonato, Ranieri, e aí Ivo? Novamente pela direita, eu adverti, não foi com feijão, foi agora o Elber, que caiu por ali, mas, uma bola perigosíssima, cruzada da direita, para o Marcelo, que é grandão, é centroavante, é um cara que sabe das coisas, e por muito pouco, novo empate, acho que o jogo agora, está equilibrado, após a parada, né, ali, para recuperação, hidratação, na verdade, e aí, o Serra Branca, veio outro, e o Botafogo, recuou bastante, perigosamente, e o Serra Branca, começa a gostar do jogo, pois é, rapaz, o meu presidente, Manuel Demócrito, disse, vê só, viu, entre ver as imagens, na TV, e a narração, de Ranieri, eu prefiro ficar com o som da Tabajara, rapaz, meu presidente, Manuel Demócrito, está ouvindo a gente, lá no Valentina, por aqui vem o time do Serra Branca, Bico da Grande Área, chega, o Endolomar, fazendo o corte, aí, deu um chute, rapaz, na bola, bateu ali no jogador do Serra Branca, mais cinco, e acabou, saindo, em arremesso manual, pelo setor de esquerda, mais cinco minutos, tá justo, Ivo, cinco minutos? Tá, tá de bom tamanho, né, teve ali uma serinha do Botafogo, e tal, e aí, cinco minutos, tá de bom tamanho. Pois é, Ivo Marques, o comentarista que bate de primeira, no campo do seu rádio, e atenção, torcedor do meu Brasil, confira, tempo e placar do jogo, pelo meu, 45 minutos são passados, 45 minutos são jogados, neste primeiro tempo, vem o time do Serra, Jefferson Feijão, o cruzamento, chega a defensiva, do Botafogo, e manda pra longe, ainda tenta, a recuperada de bola, o Serra Branca, mas aí, já tá impedido, e o assistente dois, o Eduardo Cruz, já denunciou tudo aí, Iago. É, já tinha subido o pano, ali no ataque, da equipe do Serra Branca, aquela famosa, jogada, saindo do ponto A, para o ponto B, e aí foi flagrado, em posição irregular, o atacante, da equipe do Serra Branca, bola que pertence ao Botafogo, que não tem pressa nenhuma, vai segurando, essa vitória parcial, e essa classificação, por enquanto, aqui no estádio, o Amigão, 1x0 para o Botafogo, gol de Pipi, com aos 5 do primeiro tempo, por enquanto, foi só o Belo, quem balançou as redes, pois é, por aqui, segue o Serra Branca, perdendo, e o torcedor do Belo, gostando da vitória, por 1x0, vem o time do Serra Branca, vem trabalhando, é Jefferson Feijão, no cruzamento, chegou, lá na frente, quem fazia o trabalho, de bola, lá no cantinho, era o Tiaguinho, para o time, do Serra Branca, 47 minutos, é escanteio, para o time, do Serra Branca, o escanteio da direita, para a esquerda, vai bater, Anderson Paraíba, Anderson Paraíba, é quem vai para a cobrança, cobrança autorizada, tocou atrás, no Jefferson Feijão, mirando a área, prefere, faz o sassarico, procura para quem toca, toca no Anderson, São Paraíba, o cruzamento, a bola batida, chega a talição, e manda para longe, Pipico, na individualidade, toca forte demais, a bola acaba, indo em arremesso, manual, a favor, do, Botafogo, já foi cobrado, Pipico, na entrada da grande área, fez o sassarico, para cima da defensiva, pediu falta, o juizão não deu, ainda sobra, o time do Botafogo, chute, para fora, e a gol, uma, Tabajara, futebol total, Tabajara, é a Tabajara, o excrete campeão do rádio, acompanhando, direto de Campina Grande, Serra Branca, e Botafogo, Botafogo, vai vencendo por um a zero, gol, foi de Pipico, aos cinco minutos do primeiro tempo, Anieric Soares, com uma, do Jornada Esportiva, estou contigo, Franco, por aqui, vem trabalhando, ainda o time do Botafogo, a recuperada de bola, é do Serra Branca, trabalha Lucas Gonçalves, toca mais atrás, com Felipe Ramon, trabalha pertinho da grande laranja, toca a bola no meio, para Magno, Magno trabalha, volta com Lucas Gonçalves, no setor, de defesa, agora quem trabalha, é o zagueirão Giovanni, do time do Serra Branca, tenta a bola enfiada, o passo em profundidade, entrou na área, fez o Sassarico, o Elber, quando chega a defensiva, do Botafogo, e manda pela linha, de fundo, é escanteio para, o Serra Branca e a gol, é mais um escanteio para o Serra Branca, dessa vez, aliás, novamente, o Anderson Paraíba, que vem para a cobrança, lá do lado direito, é da direita para a esquerda, Anderson Paraíba, camisa 20, parna esquerda na bola, Anderson Paraíba, vai fazer a cobrança, já autorizada, o escanteio, chega a defensiva, do Botafogo, e manda para longe, 49 minutos, e 30 torcedor, eu estou com você, porque você está comigo, vem trabalhando, o time do Serra Branca, pelo setor de esquerda, rente a linha, lateral, trabalha Magno, deu o toquinho, na malandragem, acaba ganhando, o arremesso manual, mas por aqui, não tem mais tempo para nada, é final de primeiro tempo, no estádio, amigão, no placar, você tem, Serra Branca, zero, Botafogo, tem um, é com você, Iago, já estou aqui com o Felipe Ramon, camisa número meia dúzia, da equipe do Serra Branca, Felipe, primeiro tempo, tem muita dificuldade, para o Serra Branca, gol cedo do Botafogo, o que fazer para reverter? Tem que manter a tranquilidade, porque, é um jogo de detalhe, a gente, a gente escorregou ali, logo no início do jogo, tomamos o gol, mas tem que erguer a cabeça, que não tem nada perdido. Está aí, Felipe Ramon, camisa número meia dúzia, na equipe do Serra Branca, vou aqui do outro lado, dar aquela carreirinha, gastar o salado, viu, Ranieri? Para conversar, com os jogadores do Botafogo, que já vão saindo aqui também, desse lado direito, do campo. Eu vou tentar falar com o Gustavo Poffo, que para mim, foi o melhor jogador, do primeiro tempo, fez uma partidaça, o camisa número 26, da equipe do Botafogo, vamos ouvi-lo. Gustavo, está aqui ele conversando com o Dalton, trocando uma ideia também, com o goleirão do Botafogo. Poffo, vamos conversar aqui com o Gustavo Poffo, camisa 26 do Botafogo, gol saiu muito cedo, assistência sua, um detalhe que você cruzou, a bola começa lá na esquerda, quando você cruza com a perna, na direita, cruzou com a outra. Na apresentação você disse que era ambidestro, hoje comprovou, né Gustavo? Vitória importante parcial do Botafogo, e aí, o que fazer no segundo tempo? Cara, primeiramente, tem que valorizar o nosso time, a gente está, desde o primeiro jogo, a gente tentou buscar a vitória, desde o início do jogo, e aqui a gente, graças a Deus, foi feliz. Como eu falei, eu tenho a facilidade para jogar com as duas pernas, e graças a Deus, Pipico oportunista conseguiu fazer o gol, só que não dá para querer esse 1x0 para o segundo tempo, a gente tem que voltar, tentar matar eles, e jogar para cima, igual a gente fez ali no primeiro tempo. Não dá para sentar na vantagem, né? Não, com certeza não, é um jogo perigoso, a gente não pode baixar, a gente tem que tirar um pouco mais as nossas linhas, os jogadores agora, a gente vai conversar no vestiário, para ver o que a gente pode melhorar, e se manter melhor para esse segundo tempo. Está aí, Gustavo Poffo, camisa 26, ele responsável pela assistência, no gol do Pipico, o único gol da partida até aqui. Botafogo vai vencendo, 1x0, gol de Pipico, camisa 9, vamos ver se dá tempo da gente pegar uma palavrinha com o Pipico, ele vai correr lá para os vestiários, Pipico que marcou o primeiro gol, pediu aqui para passar direto, até porque todo mundo já desceu, e semifinal, né Ranieri? Esse momento do vestiário, essa conversa, com o treinador das duas partes, é bem importante, do lado do Serra Branca, para tentar entender o que é possível, o que faltou, e como mudar, para chegar pelo menos a um gol de empate, para levar essa decisão para as penalidades, e do lado do Botafogo, para tentar pelo menos segurar a vantagem que tem até aqui. Quem vai ajudar a gente a entender isso também, é Ivo Marques, daqui a pouquinho no comentário, no nosso show do intervalo. Vou finalizando aqui por baixo, e volto com ele, o garotão das espinharas, Ranieri Soares. Ranieri Soares. Está aí, Iago Sarinho, fazendo o trabalho do gramado, do estádio Amigão, falando com os astros, do espetáculo, por aqui, Serra Branca 0, Botafogo 1, são 5 da tarde, 26 minutos, por aqui, já finalizado, o primeiro tempo, desta decisão. Agora, eu vou sair do estádio, para o estúdio, porque, vem aí, o show de informação, e de interatividade, e na volta, claro, a opinião, com credibilidade, do comentarista, que bate de primeira, Ivo Marques. Agora, saindo do amigão, eu vou chamando-o. Pela Tabajara, está começando, o show do intervalo. Franco Ferreira. Agora, são 17 horas, 27 minutos, você acompanhou, aí, o show de narração, com reportagem, e daqui a pouco, tem um comentário, do Ivo Marques, na narração, o nosso, Ranieri Soares, Aguçarinho, reportou, muito bem, primeiro tempo, de Botafogo, 1, Serra Branca 0, no futebol internacional, na Liga da Arábia Saudita, ao Nas, vai vencendo, a Bar, por 7 a 0. O Cristiano Ronaldo, português, marcou, 3 gols. Já, no futebol, de Portugal, Benfica, vai empatando, com o Sporting, em 0 a 0, na Copa da França, Lyon, fez 3 a 0, e vai vencendo, Valenciano, lá, na competição, francesa, na Itália, Juventus, faz 2 a 0, contra Lásio, é a Copa da Itália, mas vamos saber aqui, do lado, da, torcida, o ouvinte, da Tabajara, o combo, está se manifestando, o torcedor, principalmente, o torcedor, motafoguense, Caio Guilherme, está na interatividade, no intervalo, inteligente, do Screte Campeão, você, Caio, 99405, 4243, 99405, 4243, registrando, a participação, do Ronaldo, lá de Tibiri, por aqui, também, o Hélio Melo, do Costa e Silva, acompanhando, a transmissão, do Screte Campeão, o Josinaldo Machado, destacando, que hoje, é dia de superação, e o Belo, vence, pelo placar, de 2x0, metade do caminho, já foi percorrido, Josinaldo, obrigado pela mensagem, Geraldo Dantas, boa tarde, Botafogo, com esse joguinho, terminar entregando o jogo, é o Serra Branca, porque o Botafogo, está jogando nada, Serra Branca, está dominando o jogo, isso é, um treinador nojento, o time, faz um gol, e vai todo, para trás, e o treinador, fica só de braço cruzado, e de gesticulando, bota esse time, para frente, fazer alguma coisa, lá na frente, um abraço a todos, um abraço Geraldo, obrigado pela sua mensagem, pois é, o Botafogo, começou bem, a partida, mas, como destacou, o Ivo Marques, após a parada, para a reidratação, o Serra Branca, começou a gostar da partida, e foi encurralando o Botafogo, mas, isso é papo, para o Ivo, trazer já já, aqui no nosso YouTube, quem está acompanhando, o nosso YouTube, um abraço, para todo mundo aí, se inscreva no nosso canal, vai dando o curtir, dá o joinha ainda, quem não deu o joinha, deixa seu legalzinho aí, e nos ajude, é fácil, é rápido, é simples, e nos ajuda muito, participe também, pelo chat, como está por aqui, o Haroldo Silva, pedindo um alô, para a galera, lá no bairro do Padre Zé, abraço, para todo mundo, que acompanha o Escreto Campeão, aqui, lá no Padre Zé, o João Batista Barros, direto de Goiás, e por ser, do Cariri Paraibano, está na torcida, pelo Carcará, o Vanderlei Oliveira, por aqui também, Leidinha, Leide, hoje o Botafogo, e amanhã, é galo, o David Costa, lá em Caturité, assistindo de casa, e a galera de Caturité, lá do Cariri Paraibano, no Amigão, torcendo pelo Serra Branca, Sueli Laurentino, também por aqui, Nunes Silva, na torcida pelo Serra Branca, Givanilso Prates, comemorando aqui, o gol do Pipico, o José Assis, também aqui, na nossa audiência, e o Kelson, na torcida pelo Botafogo, e o Irânil do Silva, lá de Picuí, também acompanhando aqui, no YouTube, da Rádio Tabajardo, no nosso chat, obrigado pela participação de todos, se inscrevam no canal, deixem seu legalzinho, curta a nossa transmissão, participe pelo chat, ou pelo nosso WhatsApp, o 99405-4243, Franco. Muito bem, vamos voltar ao Amigão, e saber agora, de Ivo Marques, como foi o comportamento, do Botafogo, do início ao fim, do primeiro tempo, e o que pode se esperar, para a segunda etapa, é com você, Ivo Marques. Ivo Marques. Meu amigo Franco Ferreira, tivemos aqui, um primeiro tempo, muito disputado, jogo bom, jogo com as duas equipes, procurando o gol, o Botafogo, começou muito melhor, com a escalação, colocando o Lucas Silveira, no meu campo, aliás, Lucas Siqueira, não é Silveira, o Lucas Siqueira, no meu campo, junto com o Rodrigo, e o Varley, e o Talisson, fazendo assim, esse quarto homem, de meio campo, como um falso ponteiro, mas na verdade, muito mais, para empatar, as subidas, do lateral, Felipe Ramon. E essa postura, do Botafogo, mais à frente, com quatro homens, no meu campo, um 4-4-2, ganhou o meu campo, e mostrou, muita qualidade, até que, é, o Botafogo, foi imprimindo, um jogo melhor, fez o gol, e ainda perdeu, mais duas chances, era muito melhor, na partida, até, a parada, para entrar, a atração, quando, após essa parada, eu não sei, se houve, algum pedido, da, da, comissão técnica, do Botafogo, é, mas, o time, deu uma recuada, e aí, ao contrário, o Serra Branca, saiu para o jogo, e começou, explorar, é, o lado direito, seu ataque, sobretudo, com as subidas, do lateral, Jefferson Feijão, o Elber, que jogava, é, aqui, pela esquerda, trocou, com o Tiaguinho, foi para lá, também, bem, pelo, pelo lado direito, e aí, começou, a fazer, dois, em cima de um, ali, e cruzar, essa bola, levando, sempre, muito perigo, ao gol, do Botafogo, e teve, inclusive, é, uma bola, em que, o atacante, Marcelo Toscano, pegou, de cara, e bateu, para sorte, o Botafogo, ela passou, raspando o travessão, e poderia ter sido, o gol, de empate, do Serra Branca, e por ali, surgiram, acho que, pelo menos, por baixo, uns quatro escanteios, seguidos, sempre, pelo lado direito, o Tiaguinho, abandonou, aqui, a esquerda, e foi, também, para o meio, então, o meio, com o Marcelo Toscano, o Elber, caindo um pouco, mais, para a direita, e o Tiaguinho, e aí, pela esquerda, o Serra Branca, não conseguia atacar, porque não tinha, alguém ali, e quando subia, o Felipe Ramon, o Thalisson, ia com ele, e aí, anulava, qualquer jogada, pela esquerda, de ataque, do Serra Branca, então, o jogo, que começou, muito melhor, para o Botafogo, muito superior, com o Varley, e sobre, Varley, e com o Gustavo Poffo, ali, ganhando todas, pelo lado esquerdo, aos poucos, a marcação, foi ajustando, por ali, o time do Botafogo, foi recuando, e aí, o Botafogo, deixou de chegar lá, com perigo, a não ser, no finalzinho, quando teve, uma bola rebatida, da defesa, do Serra Branca, que eu não sei bem, quem foi o jogador, que veio de trás, e soltou, uma bomba, mais um chute, daquele, que se fosse dentro, o goleiro do Serra Branca, não via nem a cor da bola, na verdade, a bola passou raspando, e foi o único lance, de perigo do Botafogo, depois, daqueles três iniciais, né, até mais ou menos, 20 minutos, o Botafogo, muito superior, né, depois, o Serra Branca, equilibrou, e no finalzinho, achei o Serra Branca, mais ousado, né, também estava perdendo, né, tinha que ir para cima, mas, favorecido um pouco, também, pelo recuo do Botafogo, eu acho que o Botafogo, está muito cedo, para recuar, acho que o Botafogo, deve, é, ir para cima, tentar fazer o segundo gol, porque 1 a 0, não é para cá, né, acho até, seria uma ousadia, por parte do treinador, e ele não tem essa característica, pelo menos, pelo que eu sei, não tem, de fazer, do ataque, a melhor defesa, porque se não, se ele coloca um ponto aqui, na direita, né, onde o, o Thalisson, está jogando, mas, na verdade, não apoia muito, e fica mais, em evitar as subidas, do Felipe Ramon, se bota um ponto ofensivo aqui, o Felipe Ramon, também não ia poder jogar, não ia poder, sair, porque, esse ponta, podia jogar nas costas dele, e aí, um verdadeiro ponta, um jogador veloz, um mosquito, um Kiko, ou esse outro jogador, que chegou aí, que é ponta também, não jogou ainda, né, se eu não me engano, é o Gabriel Lima, isso mesmo, Gabriel Lima, algum desses jogadores, poderia fazer a ponta de cá, então, o Botafogo, iria ficar forte, nas duas pontas, já que o Gustavo Poffo, quando vai por ali, tem feito boas jogadas, boas jogadas, acho que o Botafogo, tem que marcar de perto, também, as subidas do Jefferson Feijão, foi pela direita, com o Jefferson Feijão, e com o Elber, que o Serra Branca, ganhou quase todas as bolas, ou a bola, era centrada, na área do Botafogo, com perigo, ou então, eles ganhavam ali, sempre o escanteio, então, essa jogada do Serra Branca, pode acabar resultando, em um gol, do time da casa, né, que incentivado pela torcida, vai subindo, vai subindo, agora o Botafogo, tem que jogar com inteligência, não é recuando total, é preparando, também, o contra-ataque, porque, na hora que, o Serra Branca, vier, e agora, será normal, a cada minuto, que passa, o Serra Branca, está perdendo o jogo, e vai vir com tudo, então, o Botafogo, tem que usar, esses espaços, que irão abrir, na defesa do Serra Branca, sobretudo, nas laterais, para chegar ao gol, porque, se essa bola for cruzada, como foi ali, no primeiro gol, o Pipico, você já sabe, pegou duas vezes na bola, um gol, e um lance perigoso, ou seja, é um jogador, que, se for acionado, realmente, vai, levar a perigo, ao gol, do Serra Branca, eu vou passar, então, a bola, agora, para o Ranieri, que já vai, entra a Jean Silva, com a camisa, de número 7, ou seja, do Serra Branca, sem mudanças, trocou, meia dúzia, ele estava elogiando, o lado, exatamente, que o povo, estava jogando, e querendo, que entrasse, um ponteiro, do outro lado, para dar, também, essa velocidade, no ataque, do Botafogo, aí, ele pega, bota, tira o ponto, que estava melhor, e bota, um ponta, que, tecnicamente, para mim, é inferior, ao que estava em campo, beleza, aqui, Braulio Machado, autoriza, e está, valendo, segundo tempo, pois é, a saída de bola, é do time do Botafogo, que já vem trabalhando, vai para cima, o time do Botafogo, trabalha a bola, Varley Júnior, já tocou, a bola trabalhada, com o Pipico, chega, na grande área, ainda, o toque, sai, Rafael Mariano, para fazer a defesa, ainda, a quem trabalha, é o time, do Botafogo, quando, escora de cabeça, o jogador ali, que é o, o Renier, é quem fez, o trabalho, primeira chegada, já, do Botafogo, né, Iago, daqui a pouco, Iago Sarinho, no microfone, da Tabajara, vem trabalhando, Oi, em relação a saída do Gustavo Poffo, a única alteração do jogo até aqui, cansaço, foi cansaço, o atleta, essa formação passada para a gente aqui embaixo, por isso aí, veio a alteração, aí se justifica, jogador cansado, ou tem condição, também, era um jogador, que chegou recentemente, e jogava poucos minutos, até agora, e aí jogou um tempo inteiro, foi muito bem, esforçou muito, e aí, deve ter cansado, aí, realmente se justifica. Aqui, quem trabalha é o time do Serra Branca, tendo o passo em profundidade, chega na defensiva do Botafogo, ainda vai na recuperada de bola, Jefferson Feijão, acaba a bola saindo em arremesso manual, a favor do Serra Branca, primeiras movimentações desse segundo tempo, torcedor, eu estou com você, porque você está comigo, na movimentação, quando tocava a bola, acaba saindo em linha lateral, e vai para a cobrança, o time do Botafogo, sem praça nenhuma, Bruno Cardoso, pelo setor de esquerda, já vai ser cobrado, o arremesso manual, procura mais na frente, o seu parceiro, para jogo ali, era o Lucas Siqueira, mas quem encontra, no meio, escorregou o pipico, na hora do toque, quem tocava ali, era o, Varley Júnior, para ele, quem fazia, o toque na bola, vem trabalhando, o time do Serra Branca, no setor de defesa, com o Magno, Magno já toca, abre na direita, com o Jefferson Feijão, Jefferson Feijão, procura para quem tocar, toca no Magno, o Magno já manda de primeira, para o Tiaguinho, Tiaguinho, toca errado, e a defensiva do Belo, recupera, na recuperada de bola, tenta o passe em profundidade, procurando o Pipico, Pipico na disputa de bola, leva, pois é, não deu para ele, levou a melhor, o time do Serra Branca, vem fazendo o trabalho de bola, pelo time do Serra Branca, pela direita, quando aí, amigo, na dominada, acabou dominando mal, e a bola saiu em arremesso, manual, para o time do Botafogo, que vai, Bruno Cardoso, para fazer, a cobrança, do lateral, pelo setor de esquerda, lateral, já cobrado, com, Lucas Siqueira, passa a cabeça na bola, vem trabalhando, pelo setor de esquerda, já toca, na intermediária, Jean Silva, o juizão quase atrapalhava, voltou, no Renier, abriu na direita, com o Lennon, Lennon já, faz o trabalho de bola, pelo meio, com o Thalisson, Thalisson vem voltando, trabalha com o Renier, Renier para, Wendel Lomar, Wendel Lomar, toca na frente, a bola passa ali, aqui, divide o gramado, com Lucas Siqueira, pela ponta esquerda, na hora da dominada, no Varley Júnior, a bola acaba saindo, em linha lateral, a favor, do, Serra Branca, Jefferson Feijão, que vai para a cobrança, toca no Magno, pelo setor de direita, Magno procura, vai para cima, de Jean Silva, quando é tocado, e acaba, a bola sobrando, para, a cobrança de falta, a favor do Serra, Iago, é falta, em favor do Serra Branca, retrocede essa bola, aqui para o campo defensivo, vai tentando sair para o jogo, Serra Branca no prejuízo, tem pressa, Serra Branca tem pressa, e já cobrado, trabalha pelo setor de esquerda, o Carcara do Cariri, já volta, no setor defensivo, com Kelvin, Kelvin toca no goleirão, Rafael Mariano, já abre, já abre para receber, pelo setor de direita, o Geovane, Geovane trabalha a bola, pelo setor da intermediária, com Magno, volta no Geovane, fazendo a vez, ali na lateral direita, Magno trabalha a bola, toca com Kelvin, Kelvin, Kelvin já abre, na esquerda, vai lá com Felipe Ramon, fazendo o trabalho de bola, Felipe Ramon é quem vai trabalhando, o time do Serra Branca, é quem insiste, faz a jogada individual, Bico da Grande, a área, pediu a falta, Juizão não deu não, ainda recuperada, de bola, com o time do Serra Branca, faz o toque, vai para cima, faz o Sassarico em cima da defensiva do Botafogo, vem trabalhando, manda, a defesa do Botafogo, em arremesso manual a favor, da equipe do Serra Branca, arremesso manual já cobrado, Anderson Paraíba, vem fazendo o trabalho de bola, Bico da Grande, a área, vem com Marcelo Toscano, toca guardo, parou, parou, impedimento, parou, impedimento, é o que está marcando, agora vem o VAR, vem o VAR para conferir as linhas, mas impedimento marcado, pela Fabrine Bevilacqua, assistente número 1 da partida, São Paulo, do estado de São Paulo, ela é FIFA São Paulo, vamos ver, se o VAR vai, validar, a decisão de campo, nesse caso, o impedimento no gol, do Marcelo Toscano, recebeu essa bola em profundidade, vindo da esquerda para a direita, o lançamento do Filipe Ramon, o Marcelo Toscano, só recebeu e cobriu o Dalton, fundo da rede, viu Ranieri, mas fica, por enquanto, o jogo anulado, pela Fabrine Bevilacqua, que ergueu a bandeira, assinalando o impedimento, a cabine do VAR, vai fazer a checagem, hoje o VAR, no comando do Charlie, o Andy, ele quer FIFA de Santa Catarina, e ainda tem o assistente VAR, que é o Johnny Barros, CBF, também de Santa Catarina, mas por enquanto, gol anulado, para sorte o Botafogo, esperando agora a confirmação do VAR, da decisão de campo, impedimento, assinalado pela Fabrine Bevilacqua. Ivo, se tiver impedido, quem vai comemorar, é o torcedor do Botafogo, como se fosse um 2x0, viu? Com certeza, aí vai ter, isso aí como um susto, né, para mostrar, que o jogo não está ganho, o Serra Branca, vem para cima, não tem outro resultado que interessa, e vai partir para cima do Botafogo, o Botafogo tem, que se manter, ligado no jogo, e tentando o segundo gol, na minha opinião, aqui de longe, achei que o primeiro jogador, não, aquele pega na área, mas, o Marcelo, eu acho que estava um pouquinho adiantado, mas vamos esperar o VAR, porque aí sim, aí é científico, vão traçar as linhas, e aí não há dúvida. Ô, Manieri, a informação é de que o impedimento, talvez nem seja do Marcelo Toscano, mas sim do Tiaguinho, né, que teria participado da jogada, porque ele vai realmente na bola, no primeiro lance, e aí ele não consegue a finalização, e essa bola sobra, depois, para o Marcelo Toscano fazer a finalização, gol validado. Gol validado. Gol! Gol! Do Serra Branca! Marcelo Toscano! Camisa número 10! No cruzamento, cara a cara com o goleiro Dalton, sua vez completar, Marcelo Toscano! Camisa número 10! Agora, no placar da TVBet, você tem... Serra Branca! Tem um! Botafogo! Também tem um, e o detalhe é com você, Iago? O detalhe é que a jogada, se origina numa bola retomada, pelo Serra Branca, do lado esquerdo do campo, e aí, o Anderson Pará e Baciano, o Felipe Ramon, que faz o cruzamento, essa bola cai pingando, no centro, da grande área, o Tiaguinho tenta a finalização, não chega para a batida, ela sobra no Marcelo Toscano, nas costas do Bruno Cardoso, mais livre que o carcará, no céu do Cariri, Jalieri Soares! Marcelo Toscano, com tranquilidade, empurrou para o fundo das redes, não deu para o Dalton, se balançou, tem alegria, e a alegria é do Serra Branca! O Dalton vai buscar sair lá dentro, porque ela passou agora, no placar de governo da Paraíba, o Serra Branca tem um! Marcelo Toscano, o Botafogo, com gol de Pipico, também tem um! Tudo igual, Jalieri Soares, nas semifinais do Campeonato Paraibano, e com esse placar de momento, caminhamos para a disputa das grandes penalidades! Tudo igual, no placar do Amigão, o torcedor do Serra, rapaz, que se fez presente, viu, aqui no estádio Amigão, um bom público, aqui do Serra Branca, o torcedor gostou, o torcedor está gostando, está tirando onda, está tirando aquele sarro, com o torcedor do Botafogo, que também está aqui, no Amigão, na calculadora do Paraibano, é com você, camisa 10! Olha, até o presente momento, o Jalieri, são 105 gols marcados, no Campeonato da Paraíba, o Serra Branca, marca 14 gols, e Marcelo Toscano, agora é um dos artilheiros, 4 gols, no Campeonato da Paraíba! Pois é! Marcelo Toscano, deixando tudo em números iguais, aqui no estádio, Amigão! Amarão! Oi! Teve cartão amarelo aqui embaixo, viu? Cartão para o Magno, camisa 7 do Serra Branca, é o segundo do jogo, ambos para a equipe do Serra Branca, Felipe Ramon e agora Magno, amarelados na partida. E nesse 1x1 eu quero ouvir ele que bate de primeira, Ivo Marques, e aí hein Ivo? Aí o jogo pegou fogo, a torcida empurrando, o Botafogo tem que botar os nervos no lugar, mostrar que não sentiu o gol, e partir para cima, né? A gente dizia, 1x0 não é placar, e o Botafogo estava muito satisfeito com o placar, né? E agora vai ter que correr para voltar, ficar à frente do placar outra vez, ou corre risco até de tomar o segundo. Pois é, e lá vem o Serra Branca, vem trabalhando pelo setor de direita, é Tiaguinho, faz o Sassarico, pico da grande área, vem trabalhando, já perdeu o ângulo para o chute, recupera o time do Botafogo, vem trabalhando o Thalisson, o trabalho de bola, mas aí chega a recuperação do Serra Branca, era o Varley quem trabalhava com a bola. Iago? Detalhe, os dois gols por aqui muito cedo, né? O Pipico marcou ali entre 5 e 6 minutos da primeira etapa, e o gol do Marcelo Toscano saiu aos 6 do segundo tempo, né? Então os dois gols no comecinho de cada tempo de jogo, o placar até nisso, está igualado 1x1 aqui no Amigão. Aqui o trabalho de bola é com o time do Botafogo, pelo setor de esquerda, trabalhou, Varley pelo meio, cavou a falta, mas o juizão não deu, aqui está o Serra Branca, quem recupera, leva melhor o time do Botafogo, pela intermediária, vem trabalhando o Alvinegro, o Lennon, já toca lá na direita, com o Pipico, o cruzamento, passa por todo mundo, ainda sobra na esquerda, com Jean Silva, vai fazer o chuveiraço, na área do goleiro Rafael Mariano, o cruzamento, a bola passa por todo mundo, e volta na intermediária, no trabalho da intermediária, vem Bruno Cardoso, Bruno Cardoso já toca, no Jean Silva, Jean Silva pela esquerda, vem fazendo o trabalho, faz o Sassarico, para cima da defensiva do Serra Branca, tenta meter no meio de dois, mas recupera a bola, o time do Serra Branca, lá vem o time do Botafogo, o chute de Thalisson, para fora, e a gol, é uma bola retomada, pelo Thalisson, o Serra Branca, ia tentando sair, o Thalisson retomou essa bola, limpou, bateu, arriscou de fora, no primeiro tempo, ele quase fez um golaço, mas nessa não pegou, tão bem na pelota, Ranieri subiu demais, linha de fundo, tiro de meta, para o Serra Branca, Rafael Mariano, está aqui atrás, chamou o Geovane, para fazer a cobrança, um a um, placar de loco solo, aluguel de máquinas e equipamentos, em João Pessoa e Campina Grande, pois é, eu vou ser ligado, você comigo, eu com você, vem o time do Botafogo, vem Varley trabalhando, a bola no meio, chega a defensiva, do Serra Branca, e manda para longe, trabalhando em São Paraíba, pelo setor do meio, já toca, abre, lá nas quebradas da esquerda, é o passe errado, do Felipe Ramon, quem leva a melhor, é o time do Botafogo, vem trabalhando na grande laranja, já toca com o Vasco, Varley, vem no meio, a bola passa ali, que divide o gramado, manda, lá na direita, trabalha, Lennon, vai para cima, da marcação do Serra Branca, o toque, lá na direita, mas o passe, foi forte demais, e a bola acaba saindo, para tiro de meta, para tiro de meta, do goleiro, Rafael Mariano, e atenção, torcedor do meu Brasil, confira, tempo e placa, do jogo, do jogo, pelo meu, 15 minutos são passados, 15 minutos são jogados, desse segundo tempo, e no placar, de Loxolo, aluguel de máquinas, e equipamentos, em João Pessoa, e Campina Grande, olhe ele aí, Serra Branca, tem um, Botafogo, também tem um, na taça de Portugal, Sporting, abre o placar, agora Sporting, tem um, Benfica zero, conferindo, 5 da tarde, 55 minutos, eu disse, 5 e 55, é a hora padrão, do meu Brasil, futebol, com mais emoção, é o futebol, na Tabajara, Tabajara, Ranieri Soares, jogo parado, falta a ser cobrada, e o detalhe, com o Iago Sarinho, é, pois é, jogo parado, Ranieri, daqui a pouco, duas alterações, no Botafogo, o Moacir Júnior, está conversando ali, com o Bruno Leite, e o Júlio Rush, vamos ver quem é, que ele vai tirar, acho que vai sobrar, para o Varley, talvez para o Lucas Siqueira, mas, tem bola na área, para o Botafogo, Varley Júnior, camisa 21, na cobrança, bola pingada, na área, do Cé, vai para, o cruzamento, é um chuveiraço, na área, o Varley Júnior, está ali conversando, o Braulio Machado, árbitro, de Santa Catarina, FIFA, vai autorizar, a cobrança, para o time do Botafogo, Varley Júnior, vai para a cobrança, está autorizada, a cobrança, a partir, o cruzamento, chega, da defesa, do Serra Branca, e manda para longe, ainda aproveita, o time do Botafogo, Sassarica, Lennon, o cruzamento, sobrou, sozinho, para o Wendell Lomar, mas aí, a dominada, não deu para ele, ainda recupera, é o zagueirão do Belo, vai para cima, o cruzamento, chega, rasgando, o zagueirão, é o volante, o Lucas Gonçalves, do time, do Serra Branca, Iago, ele mesmo, rapaz, não é dividido, de Lucas Gonçalves, com o Wendell Lomar, foi um pipoca, ele parecia um trovão, meu amigo, essa aí, eu me desmontava, todinho, se eu estivesse no meio dela, mas ela sobrou, para o Botafogo, em novo escanteio, Varley Júnior, quem vem para a cobrança, essa da esquerda, para a direita, o Botafogo, ficou pedindo um toque de mão, lá na área, mas o hábito, já avisou, que o Var, nem chamou, então, vem escanteio, da esquerda, para a direita, Varley Júnior, pé direito na bola, Varley Júnior, vai para a cobrança, é da esquerda, para a direita, vai bater, de perna, direita, vem, Varley Júnior, na cobrança, o cruzamento, a bola passa por todo mundo, sobra no Gênsil, uma batida, explode na defesa, ainda tem que estar recuperado, de bola o time do Botafogo, para o time do Botafogo, mas acaba, a bola, indo em arremesso manual, vai ser autorizado ali, para o time do Serra Branca, muda, muda, Iago, mudanças no Botafogo, vai saindo, 18, Lucas Siqueira, para dar lugar ao Júlio Rusch, camisa de número 8, sai, portanto, Lucas Siqueira, 18, para dar lugar ao Júlio Rusch, camisa de número 8, em tese, né, são, dois jogadores, da mesma posição, mas o Júlio, é um cara mais de contenção, do que, propriamente, o Lucas Siqueira, então, sai Lucas Siqueira, com a 18, entra Júlio Rusch, camisa de número 8, sai também, Varley, camisa de número 1, Varley Júnior, camisa de número 21, perdão, sai Varley Júnior, camisa 21, para dar lugar ao Bruno Leite, camisa 10, em síntese, das mudanças que o Moacir fez, no primeiro, no primeiro tempo do jogo, em relação ao time que começou esse jogo, para o time que começou o jogo passado, só o Renier, que ainda continua em campo, os outros três jogadores, do meio para frente, já saíram, nessa partida, né, Gustavo Poff, Varley Júnior, e agora também, o Lucas Siqueira, Ranieri, Ivo Marques. 20 minutos de jogo, e aí, Ivo? Olha, eu acredito que o motivo é um só, é cansaço, esses jogadores não viam jogando, como titular, entraram hoje, entraram bem, mas a única justificativa, é exatamente o cansaço, né, então, vão entrar dois jogadores, descansados, né, na mesma posição, vai ser seis por meia dúzia, só que são dois jogadores descansados, e aí, vamos ver o que vai dar. É a saída de bola do time do Serra Branca, aqui trabalhando, o goleiro Rafael Mariano, chuta a bola e a bola passa ali, que divide o gramado, já trabalha, o time do Serra Branca, tenta recuperar de bola o time do Botafogo, chega Júlio Ruschi, chega forte, o juizão manda seguir, por baixo, Lucas Gonçalves toca a bola, e sai, em arremesso manual, para o time do Botafogo, e atenção, torcedor do meu Brasil, confira, tempo e placar do jogo, pelo meu, 20 minutos são passados, 20 minutos são jogados, nesse segundo tempo, e no placar, de TV Bet, a melhor Bet do Nordeste, ninguém joga como a gente, olha ele aí, Serra Branca, tem um, Botafogo, também tem um, vem chegando o time do Botafogo, o cruzamento, passa por todo mundo, sobra com o Leno, na bico da grande área, faz o Sassarico, vai para cima da defensiva do Serra Branca, ainda com o Leno, faz o giro, o cruzamento, acaba, ganhando, o escanteio, para, o Alvinegro da Estrela Vermelha, aqui, Serra Branca, um, Botafogo, também um, na taça de Portugal, Benfica empata, agora Benfica tem um, Sporting, também tem um, agora, pontualmente, seis horas, dezoito horas, é a hora padrão, do meu Brasil, Tabajara, ganhando todas, Tabajara, Daniel Soares, escanteio cobrado, para o time do Botafogo, a batida, para fora, e a gol, na cobrança, do Julio, Ruch, ele encontrou ali, o Bruno Cardoso, que subiu mais que todo mundo, testou firme, só que essa bola, foi para a linha de fundo, Ranieri, não foi para a direção do gol, Rafael Mariano, já estava batido, mas, para o lado de fora, não vale, não balança a rede, e se não balança, Ranieri, não tem alegria, seguem um a um, placar, nesse segundo tempo, placar, de, governo da Paraíba, aqui, no Amigão, vai dar a saída de bola, o goleiro, Rafael Mariano, lança, e a bola passa ali, que divide o gramado, vem trabalhando, o time do Serra Branca, no desvio, acaba sobrando, para o goleirão, Dalton, da equipe, do Botafogo, o trabalho de bola, é com o goleiro Dalton, a bola passa ali, que divide o gramado, procura, o time do Botafogo, procura a bola, quem recebe, é o time do Serra Branca, trabalha Jefferson Feijão, volta mais atrás, com o Lucas Gonçalves, Lucas Gonçalves, já trabalha, invertendo o jogo, com Felipe Ramon, é quem trabalha, o time do Serra Branca, Felipe Ramon, volta mais atrás, com Kelvin, Kelvin toca, no goleirão, Rafael Mariano, que tranquilo, tranquilo, vai dar a saída de jogo, preferida ao chutão, a bola passa ali, que divide o gramado, recupera a defensiva, do Botafogo, trabalha Júlio Rusch, pela intermediária, Júlio Rusch, procura quem tocar, volta, com o Wendel Lomar, o Wendel Lomar, lança na frente, quando a bola, acaba saindo, pela linha lateral, e vem aí também, muda, muda, no Serra Branca, vem aí, Emerson, e vem também, Leilson, no time, do Serra Branca, são os dois jogadores, que vão vir, Júlio Rusch, tentava, a recuperada de bola, pelo setor de esquerda, mas aí, a bola acaba saindo, em arremesso manual, muda, muda, Iago, na equipe do Serra Branca, sai com a camisa, de número 11, Tiaguinho, entra Emerson, com a camisa, de número 16, sai Tiaguinho 11, entra Emerson 16, sai também, o Elber, 9, para dar lugar, ao camisa, de número 26, Leilson, sai o Elber, com a 9, entra Leilson, com a número 26, as mudanças, no time do técnico, Rani Eli Ribeiro, daqui a pouco, comenta, Ivo Marques, o comentarista, que bate de primeira, vem tentando, Botafogo, dá a saída de bola, chega de cabeça, Renier, para mandar para longe, Júlio Rusch, erra, o alvo, Leilson, a dominada, a bola acaba saindo, em linha lateral, para o time, do Botafogo, e aí, Ivo, essas mudanças? Olha, o Tiaguinho hoje, bom jogador, mas hoje foi apagado, não fez nada no jogo, foi muito bem substituído, e o Elber, fez até um bom primeiro tempo, caindo ali pela direita, junto com o Feijão, e por ali, armaram muitos ataques, né, nesse segundo tempo, você veja que você, quase você não falou, no nome do Jefferson Feijão, nem do Elber, aqui pela direita, o Botafogo matou, aquela jogada, então, isso indica, que o Elber, deve ter, cansado, né, então entra o Leilson, que é o jogador, insinuante, jogador rápido, um ponteiro perigoso, vamos ver o que vai dar, aqui está paralisado, o jogo, vai, sair, já na cobrança, o Serra Branca, com o Lucas, Gonçalves, e atenção, torcedor do meu Brasil, confira, tempo, e placar, do jogo, pelo meu, 25 minutos, são passados, 25 minutos, são jogados, nesse segundo tempo, e no, no placar, de Loc Solo, aluguel de máquinas, e equipamentos, vem o time do Serra Branca, trabalhando, não dava mais não, garoto, estava impedido, Iago, é, dessa vez, a Fabrine, Bevilacqua, pegou o Toscano, de novo, em posição irregular, da outra vez, fez o VAR, a desmentiu, né, deu o gol, para o Marcelo Toscano, nessa, não é lance, para chamar o VAR, então, fica a decisão de campo, da Fabrine, Marcelo Toscano, na banheira, vem o Botafogo, ataque, aqui, no estádio, amigão, 25 minutos de bola, no placar, você tem, Serra Branca, tem um, Botafogo, também tem um, na Copa da Itália, terminou, Juventus, 2, Lázio, 0, 6 da tarde, mais 5 minutos, 6 e 5, é a hora padrão, do meu Brasil, Sabajara, futebol, com classe, Sabajara, Ranieri Soares, eu estou com você, porque você está comigo, torcedor, lembrando que amanhã, o excrete campeão do rádio, desfila no campo do seu rádio, com 13, e Souza, a narração, de Ronaldo Jorge, lá vem o time do Serra Branca, trabalha, Anderson Paraíba, pela direita, chega a defesa, do Botafogo, opa, fechou o tempo, Viago, é, fechou o tempo aqui, mas foi na frente da bandeira, né, jogador do Serra Branca, ficou ali, alegando que tinha sido atingido, pelo Bruno Cardoso, a Fabrini não agitou a bandeira, como seria o gestor habitual, numa situação como essa, vamos ver, o que é que vai acontecer ali, pela arbitragem, pelo que eu entendi, lateral para o Botafogo, vamos ver se vai ter mais alguma marcação, além disso, acredito que não, o arco está começando ali, oi, vai daí, Raniere, que seu ângulo está melhor que o meu, viu, amarelou para Bruno Cardoso, camisa 16, agora, teve uma questão aí, viu, jogador do Botafogo, meu amigo, o, o Ender Lomar, passou-lhe o braço, no jogador do Serra Branca, e quem acabou, levando aí o, o presente para casa, foi o Bruno Cardoso, e, na hora, do primeiro contato, a Fabrini estava em cima do lance, e aí, não agitou a bandeira, viu, exatamente, pois é, e aí, beleza, era até o que a gente conversava, inclusive, na, né, no começo do jogo, a história, a turma fala tanto da arbitragem FIFA, e tudo mais, se não fosse o VAR, o Serra estava prejudicado, no lance do gol, vai mudar, quem vem? Daqui a pouquinho, o estreia no Botafogo, hein, Bruno Lima, aliás, Gabriel Lima, Gabriel Lima, com a 25, vai ser novidade, na equipe do Botafogo, então, daqui a pouquinho, Gabriel Lima, camisa 25 no Botafogo, ele é um extrema, é um ponta, vamos ver no lugar de quem ele entra, viu, pois é, por aqui é o time do Serra, que tenta dar um chutão, para frente, o Geovane, Geovane já chuta, o Botafogo recupera, vem com o Pipico, deixa eu seguir, Jean Silva, trabalha a bola, já abre na esquerda, com o Bruno Leite, Bruno Leite, na tranquilidade, faz o Sassarico, procura quem tocar, não encontra, vem tocando, vem fazendo o trabalho de bola, vai arriscar de longe, o chute, que defesaça do goleiro, Rafael Mariano Iago, é, na batida de fora da área do Rodrigo, teve desvio, Rafael Mariano pulou, achei até que ele ia encaixar, mas não conseguiu, acabou sobrando um escanteio, para o Botafogo, e teve um cartão amarelo, né, porque o lance, gera o segmento de uma vantagem, dela no meio campo, após uma falta, do camisa número, quatro, né, o Kelvin, da equipe, do Serra Branca, então cartão amarelo, para o Kelvin, camisa de número, quatro, na equipe do Serra Branca, escanteio, para o Botafogo, Júlio Rusch, da esquerda para a direita, perna, canhota na bola, Júlio Rusch, vai para a cobrança, é de perna canhota, está autorizado, cobrou, rasteiro, chega a defensiva, do Serra Branca, para afastar o perigo, ainda quem trabalha, o time do Serra Branca, recuperado de bola, com o Leilson, perdeu, quem ganhou, foi o Botafogo, no toque, acaba ganhando, o time, do Botafogo, Bruno Cardoso, vai para a cobrança, pelo setor de esquerda, Bruno Cardoso, é o arremesso manual, procura quem tocar, não encontra rapaz, está todo mundo, do Botafogo marcado, Jean Silva, chama a responsável, chama para o jogo, toca, volta no Bruno Cardoso, a bola estoura, na defensiva, do Serra Branca, que é quem não vai melhor, vem trabalhando, Felipe Ramon, nas quebradas da esquerda, já puxa, chama a responsabilidade, está sozinho, para jogar o Felipe Ramon, ainda insiste, vai pela esquerda, vai tentar o cruzamento, a bola batida, ganha o escanteio, o time, do Serra Branca, e a gol, é, vai ganhar o escanteio, o Serra Branca, no contra-ataque, puxado pelo Felipe Ramon, estava sozinho, mas conseguiu pelo menos, o tiro esquinado, da esquerda para a direita, vai chover a bola na área do Botafogo, anda São Paraíba, aliás, Leilson 26, é quem vai se aproximando, para a cobrança, Ranieri, uma correção, cartão amarelo, eu tinha dito que tinha sido, para o camisa 4, do Serra Branca, Kelvin, mas não, foi para o Geovane, número 3, foi para o outro zagueiro, Geovane, com a camisa 3, lá vem o Serra, bola na área do Botafogo, Leilson 26, na cobrança, Leilson, camisa 26, vai bater de perna direita, o cruzamento, subiu de cabeça, para fora, e o muda muda no Belo, é, vai tirando o Thaleson, para colocar Gabriel Lima, o Botafogo vem para cima, viu Ranieri, vai tirando aí um volante, o Thaleson já vinha sendo esse cara, cair mais pelo lado direito, aqui né, no Botafogo, agora vai ter um atleta de fato, de ofício, o Gabriel Lima, ponta, de origem, camisa 25, estreando com a camisa do Botafogo, tem mudança também no Serra, sai com a camisa número 20, Anderson Paraíba, entra com a 18, na equipe do Serra Branca, o Técio Cajá, entra Técio 18, sai Anderson Paraíba 20, mais duas alterações aí no jogo, uma de cada lado. E atenção torcedor do meu Brasil, confira, tempo e placar do jogo. Pelo meu, 32 minutos são passados, 32 minutos são jogados, neste segundo tempo, e no placar, de TV Bet, a melhor Bet do Nordeste, olha ele aí, Terra Branca, um, Botafogo, também tem um, Taça de Portugal, Benfica 2, Sporting 2. Agora 6 da tarde, mais 11 minutos, eu disse 6 e 11, é a hora padrão do meu Brasil. Futebol com mais emoção, é o futebol da Tabajá. Mudanças, no Botafogo e no Serra Branca, espera aí o Serra Branca, que vai cobrar, o arremesso manual, vai dentro da área, vem saindo, para o time do Botafogo, Pipico trabalha a bola, pediu a falta, juizão não deu, e aí a bola vai nas mãos, de Dalton. E aí, Ivo, muda alguma coisa? Olha, muda, porque o Anderson Paraíba, me parecia cansado, nesse segundo tempo, não fez muita coisa. Aí entra o Técio, jogador que foi contratado, recentemente, bom jogador, e deve aí vir com gás, tecnicamente também é muito bom, e aí eu acho que cresce, foi uma substituição acertada. Já no Botafogo, a gente pedia a entrada de um ponta, no início do segundo tempo, justamente para poder pressionar mais, e evitar as subidas do lateral, do Serra Branca. Ele fez agora, vamos ver se vai dar tempo, para resolver a situação. Vem trabalhando o time do Botafogo, com o Gabriel Lima, vem pelo meio, bom passo, assim profundidade para Bruno Leite, chega, Rafael Mariano, para fazer a defesa. Já chegou ali, o Gabriel Lima, no Sassarico, viu Iago? É, na primeira oportunidade, ele trabalhando com a camisa do Botafogo, aqui caindo pelo lado esquerdo, fez ali um dois com o Bruno Leite, o Bruno Leite foi para a área, o Gabriel procurou ele na entrada, em linha de fundo, mas, melhor para o goleirão, Rafael Mariano, do Serra Branca. Ranieri, 34, segundo tempo, um a um é o placar, estamos caminhando para os pênaltis. Pois é, por enquanto, está dando penalidades aqui, no estádio, amigão, vai dar Serra, vai dar Botafogo, o torcedor está naquela, torcedor está na expectativa, tentando administrar as emoções, para este jogão de bola, é o time do Serra Branca, quem vem trabalhando a bola, com Jefferson Feijão, já abre, mas na esquerda com Kelvin, toca no meio, vem trabalhando com o Magno, agora quem trabalha é o Giovanni, Giovanni vem fazendo o trabalho de bola, quando manda, em arremesso manual, a favor do Serra, opa, a favor do Botafogo, atenção, torcedor do meu Brasil, confira, tempo e placar do jogo, Pelo meu, 35 minutos são passados, 35 minutos são jogados, neste segundo tempo, e no placar, de Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos, em João Pessoa, em Campina Grande, olha lá aí, Serra Branca, tem um, Botafogo, também tem um, no campeonato do Acre, Andirá, zero, Vasco zero, agora, na Paraíba, 6 da tarde, 15 minutos, eu disse 6 e 15, é a hora padrão, do meu Brasil, Tabajara, futebol total, Tabajara, Ramiel Soares, lembrando a você, que daqui a pouco, tem mudança, no Serra Branca, é o Muda Muda, no Serra, Iago, é mais uma mudança, no Serra Branca, essa agora, eu não consegui ver a placa não, vai lá, vem ela, sai, tá errado ali a placa ainda, tava marcando o Anderson, tá errado, ele já saiu, vamos ver agora a marcação, sai, camisa número 10, na equipe do Serra Branca, o Marcelo Toscano, entra o 17, Vitinho, sai Marcelo Toscano 10, entra Vitinho 17, pois é, daqui a pouco, tem mais uma, uma mudança, 6 no 8, e eu acho que ele ainda, eu acho que ele ainda, botou errado, viu, que quem tá entrando, é o 21, 21, exatamente, exatamente, entra 21, Rogério Senna, então saiu, vamos lá, saiu o Marcelo Toscano 10, entrou o 21, Rogério Senna, saiu, camisa número meia dúzia, o Felipe Ramon, e entrou o número 8, Janderson, Janderson, vem trabalhando, entra no lugar de Felipe Ramon, beleza, vem trabalhando, o time do Serra Branca, no campo de defesa, vem trabalhando, bem na linha aqui, de videogramado, quando, mandou parar o jogo ali, mandou voltar, o lance, é, tá dando a bola, a, pra defesa, do Botafogo, vem dando a saída aí, mais duas mudanças, no time do Serra Branca, e aí, hein? É só pra, é só pra garantir aí, acho que as duas equipes, caminham pra um empate aí, agora no Botafogo, com a entrada do Gustavo, o Gustavo passou pra esquerda, e tirou, o Jean Silva da esquerda, que foi pra direita, essa é a leitura, de Ivo Marques, vem o time do Botafogo, o cruzamento, o balanço, na área, pipico, sai, Rafael Mariana! Futebol com mais emoção, é o futebol da Tabajara, Tabajara, futebol total, Tabajara, Tabajara, futebol com classe, tabulado? É a Tabajara, o excrete campeão do rádio, estamos acompanhando, Serra Branca, Botafogo, placata, um a um, em Campina Grande, e aí, Serra Branca, quem cobra? Júlio Rusch, Júlio Rusch vai na bola, esse canteio cobrado, chega a defensiva, do, Serra Branca, mandando pra longe, por aqui, vem trabalhando agora a defesa, do Botafogo, do goleirão Dalton, manda pra frente, a bola passa a linha, que divide o gramado, sobra na intermediária, com o Lennon, vem fazendo o trabalho, mais na frente agora, com o Wendel Lomar, trabalha o camisão 25, Gabriel Lima, faz o Sassarico, pra cima da defensiva, do Serra Branca, o trabalho de bola, o cruzamento, de cabeça, guardou! É gol, é gol, pode gritar o gol, gol! Futebol é alegria e gol, Botafogo, Botafogo, paraíba, você é o mais belo e campeão, é do Belo! Bruno, Bruno, Bruno Leite, camisa número 10, no cruzamento, na medida, Bruno Leite, agita o placar, o placar vai girando, o torcedor, vai gostando, e a Tabajara, marca, Serra Branca, tem um, Botafogo, agora tem dois, e o detalhe com você, Iago Sarinho, o detalhe é que é um gol, com participação, distrainte, o Gabriel Lima, recebeu aqui na direita, foi sassaricando, foi buscando, entrando na área, lutando contra a defensiva do Serra Branca, acertou um cruzamento, sensacional, Ranieri, encontrando o Bruno Leite, soberano, dentro da área, com a 10, muito criticado, Bruno Leite, mas que gol importante, um gol que pode colocar o Belo nas finais do Campeonato Paraibano, Bruno Leite, de cabeça, testada firme, sem chance, para o Rafael Mariano, balançou, e se balançou, tem alegria, o Rafael Mariano, vai buscar sair lá dentro, porque ela, também passou, e agora, no placar do Scrati campeão, Bruno Leite, anotou, o Serra Branca, tem um, o Botafogo, tem dois, Ranieri, na calculadora, do Campeonato Paraibano, os números, com o Camisa 10, até agora, no Campeonato da Paraíba, são 106 gols, o Botafogo, marca o gol, número 15, e Bruno Leite, faz o terceiro, com a camisa do Botafogo, pois é, Serra Branca 1, Botafogo 2, o torcedor do Belo, está numa de felicidade, e aí, Ivo Marques? E aí, com o técnico do Botafogo, agora vai fechar, a casinha, vai entrar Tibiri, número 17, não é isso? É isso aí, mudou sendo o Botafogo, sai Pipico 9, é a última alteração, do jogo, sai Pipico com a 9, entra a Sousa Tibiri, com a 17, Tibiri é volante, também pode atuar, como zagueiro, aí é um desafio, pro Ivo descobrir, qual o setor de fato, que ele entra, mas com certeza, tira o centro avante, fecha a casinha, 42, Botafogo vai tentar suportar, esses minutos finais, do tempo regulamentar, e mais os acréscimos, aqui no Amigão, é, me parece que ele vai ficar ali, como volante, pelo menos, essas primeiras, corridas dele ali, tá como volante, jogando bem no meio, aí o Sousa Tibiri, agora, na frente da SAC, na frente da SAC, proteger, pois é, Sousa Tibiri, a substituição, do técnico, Moacir Júnior, o quarto, já foi ali, dar a bronca no Gandula, viu, e o cartão amarelo, pra, o jogador, Gabriel Lima, cartão amarelo, pra ele, anote aí, nas suas papeletas, Diago, pode anotar, cartão amarelo, para o Gabriel Lima, é o segundo cartão amarelo, pra equipe do Botafogo, o outro foi para o Bruno Cardoso, já tava, sinalizando, por ali, o pano levantado, o assistente de número 2, o Eduardo Cruz, e o torcedor, tá gostando, rapaz, em João Pessoa, é festa, em todos os bairros, da capital, paraibana, e a turma gostando, a turma do Botafogo, também fazendo a festa, aqui, no estádio, o amigão, a falta, a ser cobrada, para o Serra Branca, pelo setor de esquerda, rente a linha lateral, vem trabalhando o time do Serra Branca, pelo setor, de zaga, com o Giovanni, Giovanni, toca no Kelvin, Kelvin, tenta, passa em profundidade, procura, o camiseta de número 21, o Rogério Senna, quando chegava, a recuperada do Serra, Leilson, trabalha a bola, Bico da Grande Área, deixa, na direita, com o Jefferson Feijão, chega Bruno, Cardoso, rasgando, e mandando para longe, a bola, não quer acordo, amigo, 44 minutos, vamos ver, quantos minutos, de acréscimo, Braulio, Machado de Santa Catarina, vai dar, aqui, arremesso manual, cobrado pelo time do Serra Branca, a bola, Sassarica na área, o chute, para fora, e é gol, quase, 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 o gol de empate do Serra Branca, uma bola ali, meio pingada na área, a defesa do Batafogo, ia se atrapalhando, mas teve desvio, do Sousa Tibiri, é escanteio, vem o Serra Branca, Técio, camisa 18, na cobrança, Técio na cobrança, já levantou a bola, a bola Sassarica, na entrada, da grande área, volta no sistema defensivo, do time do Serra, é quem trabalha a bola, pelas quebradas da esquerda, o Felipe Ramon, prefere voltar, com o goleiro Rafael Mariano, o time do Serra, todo no campo de ataque, cinco minutos, de acréscimos, neste segundo tempo, tá justo, Ivo, cinco minutos? Olha, poderia ser um pouquinho mais, né, que teve as substituições, né, então acho que cinco minutos, teve o VAR? Teve o VAR, é, se isso foi cinco no primeiro, agora deveria ser uns sete, pelo menos. Mas vale lembrar que no primeiro tempo, teve a paralisação, né, por conta da reidratação, né, no segundo tempo não houve, aí por isso os cinco minutos, no primeiro tempo, né, acho que ele deu só as alterações, aqui nesse segundo tempo, né, talvez coubesse mais um pouquinho, reclamo Serra Branca, comemora o Botafogo, né, pois é, 45 minutos, o torcedor vai gostando, o torcedor tá vibrando, o torcedor tá fazendo a festa, o torcedor tá ali, rapaz, olha, o que tinha de unha pra ruer, viga, e o cara tá, dando, o cara tá assim, ó, quem tá me acompanhando no YouTube, acaba tá dando um pulinho, o torcedor do Botafogo, ali, rapaz, o cara tá com a mão na boca, é aflição, é aflição, também, do torcedor do Serra Branca, vem trabalhando, o time do Serra, pela esquerda, o cruzamento, chega, Jean Silva, pra dar a rebatida da bola, e arremesso manual, para, o time do Serra, vem trabalhando, pelo setor, de zaga, com o, zagueirão, o Kelvin, Kelvin vem fazendo, o trabalho de bola, na intermediária, o time do Serra Branca, todo no ataque, o cruzamento, chega, o time do Serra, pra afastar o perigo, a recuperada de bola, com Jean Silva, pelo setor de direita, quando, chuta, a bola, e ela acaba, saindo em arremesso manual, para o time do Botafogo, e vai, Lennon, para a cobrança, Luxolo, aluguel de máquinas, e equipamentos, em João Pessoa, e Campina Grande, também, conosco, Jornal da União, o melhor impresso, em suas mãos, abraçando a galera, lá no Parque Gráfico, do Jornal da União, tá ouvindo a gente, abraçando também, o meu amigo, Raimundo Maqueiro, lá no Hospital, Santa Isabel, abraçando também, o meu amigo, Genildo Cavalcante, e toda a turma, tá lá na barbearia, o cara tá com a caixa de som, Marcelo, com o som da Tabajara, em toda altura, lá no Valentina, meu amigo, lá na comunidade, Santa Bárbara, grande Genildo Cavalcante, grande narrador esportivo, vem trabalhando, o time do Serra Branca, pelo setor do meio, na linha que divide o gramado, Magno, toca com Kelvin, Kelvin já abre, na esquerda, vem fazendo o trabalho de bola, o time do Serra Branca, Lucas Gonçalves, no meio, tenta dominar a bola, Leilson, parou, o pano tava levantado já, e a gol, é, já tava atenta no lance ali, a Fabrini, pegando a posição irregular, do teste, camisa 18, tava impedido, e aí, o pano subiu, se o pano subiu, não vale nada, Ranieri, vem pra reposição de bola, a equipe do Botafogo, o Dalton, manda todo mundo sair, vai lá pra frente, que eu vou mandar essa longe, é o Dalton, na reta final de jogo, pro Botafogo, e atenção, torcedor do meu Brasil, em conexão conosco, deu mais um, mais um minuto, em conexão conosco, nessa reta final, de Serra Branca e Botafogo, os nossos irmãos, da Rádio Caturité, de Campina Grande, vem trabalhando, o time do Botafogo, Souza Tibiri, toca com Jean, Jean faz o trabalho de bola, vem trabalhando, no setor de esquerda, chega, a defensiva, do Serra Branca, mas quem recupera ainda, é o time do Botafogo, vem trabalhando, com Júlio Rusch, na grande laranja, manda pra frente, o jogador, Renier, e atenção, torcedor, você que tá comigo, eu tô com você, 49 minutos, é a Tabajari, a Caturité, a dobradinha forte, do esporte, nesta reta final, de jogo, aqui no estádio, o governador Hernani Sátiro, vem o time do Botafogo, vem trabalhando, a turma parece que não quer jogo mais não, viu, há o trabalho de bola, sozinho rapaz, tem mais ninguém na área, a turma quer mais jogo não, viu Ivo, 49 e 30, a ordem é segurar, é ficar lá atrás, pois é, por aqui, abraçando, o nosso querido, Luciano Santos, o número 1, da informação esportiva, da Paraíba, vem trabalhando, o, time, do, Serra Branca, ainda, oi, torcedores do Serra, começando a sair do campo, viu, Ranieri, Pois é, parece que o, o, o Arthur vai, parece que vai dar mais um, viu, ele tinha dado mais um, ele tinha dado mais um, vamos até 51, é, vamos até 50, 51, ele já tinha dado mais um, então vai até 52 agora, Mas, agora que o, agora que o, o Arthur assinalou, né, aquele mais um, que ele tinha assinalado, Ranieri, Pois é, por aqui, vem fazendo, o trabalho, o time do Botafogo, sem pressa, nenhuma, o time do Botafogo, caiu o goleirão Dalton, para, valorizar, e aí, vai mandar para frente, é, final de jogo, aqui no Amigão, está, classificado, o, o alvinegro, da estrela vermelha, Botafogo, paraibano, Botafogo, está, na, final, do campeonato, paraibano, 2024, o trabalho, do gramado, com você, Iago Sarinho, ah, uma das máximas, do futebol, Ranieri, existem muitas, mas, uma delas, é que camisa pesa, e, como pesou a camisa, do Botafogo, aqui hoje no Amigão, o Serra Branca, preparou a festa, trouxe o povo bonito, do Cariri, para comemorar, para ver um dia histórico, do Carcará, mas, do outro lado, tinha nada mais, nada menos, do que o maior campeão, do futebol da Paraíba, a representação, botafoguense, no ano difícil, cheio de problemas, mas, a tal da camisa, pesa, o Serra Branca, é um projeto, que, sem sombra de dúvidas, vai dar certo, vai chegar, tem investimento, tem grandes profissionais, só que, do outro lado, ainda, tem gente grande, meu querido, Ranieri, e hoje, a camisa, do time da Estrela Vermelha, pesou realmente, aqui no estádio, amigão, e o Botafogo, garante, a classificação, para mais uma decisão, em sua história, do campeonato, que é, o maior detentor de títulos, o Botafogo, vence, por 2 a 1, a equipe do Serra Branca, e se classifica, para, as finais, do campeonato, para a Banda de Futebol, mais uma vez, detalhe, Ranieri, o Serra Branca, que tem como grande objetivo, conquistar, a vaga para a Série D, ainda tem chance, de ir para a Série D, agora, precisa torcer, pelo 13, precisa o Serra Branca, torcer, para que o 13, amanhã, vença o Sousa, e vá para as finais, se isso acontecer, o Serra, vai para a Série D, no ano que vem, ainda, não é o fim, do sonho da Série D, para o Serra Branca, tem amanhã, que torcer, muito pelo 13, para isso, vamos conversar, com o Marcelo Toscano, 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 é do futebol, o Serra Branca, fez uma grande competição, você talvez, seja o principal símbolo, desse time, que se organizou, esse ano, vem desde o ano passado, nessa organização, grande investimento, estrutura, diferente, na maior parte do futebol, do Nordeste, mas não deu, né Toscano, o que ficou faltando, para o Serra, na tua visão, para conseguir chegar, na primeira final, da história do clube, vocês já trouxeram a equipe, para a primeira semifinal, mas ainda não foi a vez, do Serra, de jogar uma final, do Paraíba, não foi o que a gente queria, a gente queria chegar, na final, final, né, mas ainda o TSC, cara, o TSC, o trabalho, né, de toda a diretoria, né, por todo o respaldo, que nos deram aí, qualidade de trabalho, né, de alimentação, da parte física, tudo, cara, tudo, então, a diretoria está de parabéns, pelo que fizeram, esse ano aí, isso é só o começo, né, é o segundo ano, aí, do Serra Branca, né, na elite, já conseguimos chegar, aí, na semifinal, faltou pouco, detalhe, detalhe, a gente fala, é sempre no futebol, e realmente é isso, é um detalhe, né, a gente, entrou meio morno, aqui hoje, na partida, tomamos o gosto, uns cinco minutos, se não me engano, e depois a gente, né, retomou, né, a linha do futebol, novamente, voltamos para o segundo tempo, conseguimos o empate, né, a gente estava até melhor, e a gente deu aquela recuada, novamente, mas a equipe está de parabéns, a gente queria chegar, né, na nossa LDI, nas nossas próprias pernas, né, mas ainda há a possibilidade, né, agora é torcer para o Teres, mas a gente não queria isso, né, mas agora, o futebol é isso, como tu falou, agora é cabeça fria, descansar, e programar o futuro agora. Valeu, obrigado, Marcelo Toscano, sucesso, meu irmão, jogador de grande trajetória no futebol, fez o dele hoje, né, mas não foi o suficiente, porque o Belo marcou duas vezes, primeiro com o Pipico, que é o grande artilheiro do time na temporada, está fazendo o que veio fazer, e o segundo gol com o Bruno Leite, eu acho esse um gol de superação, né, o Bruno perdeu a posição no jogo de hoje, e acabou entrando no segundo tempo, para fazer o gol da classificação, deixa eu falar com o outro Bruno aqui, o Cardoso, Bruno, parabéns, Botafogo está na final, não foi fácil, não tem sido fácil a temporada até aqui, para o time da Estrela Vermelha, mas, mais um objetivo conquistado, vai ganhar a Copa do Brasil para o Botafogo no ano que vem, vai para a disputa agora também do título, que pode garantir a Copa do Nordeste, e claro, erguei um troféu, é sempre vantagem, né, Bruno? Feliz, claro, pela classificação? Muito feliz pela classificação, né, acho que a camisa pesa na hora dessas decisões, né, não é à toa que a gente está no maior da Paraíba, então, a camisa do Botafogo é pesada, e a gente veio mostrar esse ano de 2024, como não foi antigamente, mas a gente veio precisando de 2024 para mostrar realmente o que é o Botafogo da Paraíba, né, a gente tem aqui, tem vindo jogar em casa, a gente vem buscar fora, porque como eu falei para você, é o maior da Paraíba, e para a gente não tem campo em casa ou fora, para a gente, o campo que a gente for, a gente vai propor o jogo, vai vir fazer uma ótima partida do grupo, quem está entrando está ajudando, nosso grupo é um grupo muito merecedor, muito trabalhador, por mais que a gente jogar em casa, com a nossa torcida não está sendo fácil, né, às vezes a gente sai vaiado ali no primeiro tempo, mas a gente tem um grupo que tem a cabeça boa, e a gente tinha plenas condições de vir aqui dentro desse estágio aqui do Almigão, para trazer o resultado e levar a paixão para a sua final. Bruno, Souza e 13 amanhã, tem adversário favorito, ou o que vier está valendo? O 13 é um grande clássico, o Souza é um adversário indigesto. Com certeza não, a gente não escolhe adversário, quem vier, Souza ou 13, Botafogo vai estar sempre preparado. Obrigado Bruno Cardoso, camisa 16 do Belo. Eu vou me aproximar aqui do Wallace, porque ele está cruzando o gramado do Amigão de joelhos, e eu, claro, vai dar tempo, chegue primeiro no Bruno Leite, porque é daqui que o Wallace chegue lá, vou ter tempo de conversar com o Bruno Leite. Bruno, você está desde o começo, hoje um jogo de preparação para você, acabou começando na suplência, entrou para fazer o gol, esse gol de classificação, parabéns pela classificação para o Botafogo, mas me fala desse momento para você. Como eu falei ali nas duas entrevistas, não estão sendo tempo fáceis para mim, no grupo, está passando por um momento um pouco irregular, mas graças a Jesus Cristo, Nossa Senhora, posso estar superando essas dificuldades, dando a volta por cima, ajudando o grupo com essa classificação, e sem eles também não conseguiria fazer esse gol, e sair com essa classificação, muito importante depois de alguns anos, brigar mais uma vez por esse título. Tem alguma preferência para o adversário nas finais? Não, não, independente, a gente está preparado, e vamos buscar esse título aí. Valeu, Bruno Leite, o ator do gol da classificação do Botafogo no jogo de hoje. Deixa eu tentar chamar o Wallace. Deixa eu conversar com o Wallace, ele que é goleiro suplente do Botafogo. Eu vi você cruzando ali o gramado, achei que ia até o final, eu disse que ia conversar primeiro com o Bruno Leite, vai ser foi até a metade do campo. Promessa? Promessa pelas finais? Conta para a gente o que está valendo, você que está no Botafogo, eu sei que você torce também por esse time, né? Foi a promessa que eu fiz para Deus, se a gente conseguisse essa classificação para a final, ia andar de joelho até o meio do campo, e está paga a promessa, a gente sabe, a gente estava precisando muito, né? O clube precisa muito desse título, então, sabia que era um jogo difícil, estou muito feliz de cumprir essa promessa, agora, se Deus quiser, tem mais um para a final, para ser campeão, em nome de Jesus. Valeu, Wallace, goleirão do Botafogo, vamos ouvir o Moacique, ele já está por aqui, vamos começar com ele. Vai lá, garoto. Um grande desafio diante de qualquer um dos dois, mas a gente vai agora, eu na coletiva, eu entero com vocês, porque eu vou lá com meus jogadores lá, agradecer e dar um abração neles lá. Está aí, Moacique, daqui a pouquinho tem coletiva, a gente vai conversar mais com o treinador do Botafogo, mas ele estava já batendo esse papo aqui, no gramado do Almeidão, está tendo uma conversa aqui do lado, do Fausto junto com o Pipico, esperar eles terminarem, eu vou conversar com eles, né? Está aqui a turma da comunicação do Botafogo, todo mundo feliz, comemorando, obviamente, essa classificação, é o Botafogo de volta às finais do Campeonato Paraibano. Garoto! Do lado do Serra Branca, todo mundo já foi para os vestiários, vou tentar ver se consigo também trazer o Ranieri, a gente já começou com o Marcelo Toscano, ele continua, é o único atleta que continua em campo, mas a gente já bateu esse papo com ele, né? Mas, vamos tentar conversar aqui com o Pipico. Pipico, a classificação veio, né? Deixou um golzinho, jogo difícil, pesou a camisa do Belo hoje, Pipico? Foi só isso ou teve mais? Graças a Deus, cara, a gente tem que agradecer a Deus, agradecer ao grupo, agradecer a todo torcedor, né? Pessoal da comissão, diretoria, eu acho que estão todos de parabéns pelo trabalho que a gente vem fazendo, né? E conseguimos a classificação para o final, agora é descansar, e pensar no adversário que a gente tem pela frente, não sabemos qual ainda, mas vamos nos preparar ainda mais para chegarmos mais fortes ainda. hoje, a cada jogo que vem, a gente vem mostrando a nossa força, e o resultado veio, e conseguimos essa classificação, e agora é pensar no jogo de sábado. Valeu, Pipico, camisa nova do Botafogo, para a gente fechar as nossas reportagens aqui, no Amigão, deixa eu conversar rapidinho com o Fausto, diretor executivo de futebol do Botafogo. Fausto, não tem sido fácil, mas o Botafogo está conseguindo os objetivos, né? Classificação veio na pré-copa do Nordeste, jogou a fase de grupos, conseguiu a classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste, talvez fosse até dos objetivos, aquele menos esperado, mas veio também, e hoje, o que era o mais importante para o clube, né? Nesse primeiro semestre, chegar nas finais do Campeonato Paraibano, voltar a ter calendário de Copa do Brasil no ano que vem, ter a oportunidade de tentar voltar para a Copa do Nordeste de forma direta, caso venha o título, enfim, os objetivos estão sendo cumpridos, eu queria que você falasse disso, claro, nesse momento, de como está sendo esse trabalho, e também dessa reorganização e importância dessas contratações pontuais que chegaram aí nessas últimas semanas, né? É, na verdade, a gente bateu todas as metas estipuladas até agora, né? Falamos disso ontem, apesar de muita crítica, muita situação que, às vezes, muita gente não entende, né? Todo mundo quer ver um futebol bonito, um futebol de produção de muitos gols, e o Botafogo não tem sido assim essa temporada, mas tem batido metas com um grupo de atletas muito profissionais, que se cuidam, fisicamente, você vê a maratona que a gente está passando, e a gente não está tendo muitos problemas físicos, né? Eles estão suportando bem, é sinal de que a gente tem uma equipe que está de olho nisso daí, e que merece os créditos por isso também. Então, acho que é o conjunto de tudo, né? A gente está de olho em todos os setores, e essas contratações que chegaram agora nessa reta final também, a gente sabe que gradativamente estão entrando, né? É difícil você mudar, é colocar muitos atletas que não fizeram parte do modelo de jogo, que nós treinamos desde o início, nós tivemos um problema de adaptação, o Mocir chegou, tentou colocar algumas ideias, que a gente não conseguiu os resultados dentro de campo, e não só resultado, não tivemos performance também, mas dentro da nossa estratégia, eram jogos que davam para fazer isso, muita gente não entende, bate pesado, mas a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente tem os objetivos muito claros, traçados, e no momento certo, a gente tentou mudar uma situação ou outra, para tentar melhorar, para criar variação dentro dos campeonatos que a gente está disputando, acabou que não deu muito certo, voltamos ao modelo original, e a gente está conquistando os objetivos, junto com esses atletas que são extremamente profissionais, estão se dedicando ao máximo, e a nossa comissão técnica todinha, toda ela, desde o pessoal da fisioterapia, o pessoal da nutrição, o pessoal da análise, enfim, os preparadores físicos, preparadores de goleiro, enfim, é mérito de todo mundo, e o Botafogo vai forte para essa final, a gente quer esse título, faz tempo que o Botafogo não é campeão paraibano, e agora que a gente chegou na final, o objetivo vai ser buscar a taça. Tem preferência para o adversário na final? Se for o Souza, o Belo decida em casa, se for o 13, o primeiro jogo vai ser em João Pessoa. É, são dois adversários que a gente tem muita dificuldade, enfrentamos o Souza na nossa casa, não conseguimos vencer, enfrentamos duas vezes o 13, também não conseguimos vencer, mas isso mostra que vai ser um duelo muito difícil, e quem passar, a gente vai ter nossas estratégias, para ver se a gente leva essa taça para a maravilha do contorno. Para fechar, Fausto, em 2013, você chegou para o brasileiro, não deu para ser campeão paraibano naquela ocasião, tem a chance agora de vencer como diretor executivo, né? É, eu tenho um carinho muito grande pelo Botafogo, eu sempre falei disso, desde aquela minha passagem aqui, que eu fui muito bem acolhido por todos, e as coisas aconteceram também dentro de campo, para mim, né? O Botafogo conquistou um título nacional, o único título da Paraíba, né? Então, entrou para a história, e agora de volta, numa nova função, mas com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, é, trabalhando muito, muito, muito mesmo, é, e eu acho que, é, é, vai ser um, vai ser um merecimento, né? Vai ser a coroação de um trabalho, e eu quero muito esse título também, junto com todo mundo que faz o Botafogo Futebol Clube. Obrigado, Fausto, diretor executivo de futebol do Botafogo, Ranieri, Ivo, eu vou voltando com vocês aí em cima, para a gente ir para o nosso plantão, vi a torcida, deve estar comemorando a beça, né? Em toda, João Pessoa, por toda a Paraíba, vou encerrando, a minha participação do campo, porque daqui a pouquinho eu volto, dos vestiários do Almeidão, inclusive com imagens, viu? Atenção aí, Caio Guilherme, daqui a pouquinho eu chego com imagens, direto, dos vestiários do Amigão, onde o Botafogo, garantiu a classificação, para as finais do Campeonato Paraibano, 2024. Eu volto com ele, o garotão das espinharas, Ranieri Soares. Ranieri Soares. Valeu, Este é Iago Sarinho, craque do ex-craticampeão do rádio, 6h44 agora, fim de jogo em Campina Grande, um para o Serra Branca, dois para o Botafogo da Paraíba, o Botafogo classificado, para a finalíssima, do Campeonato Paraibano, de futebol. Agora, eu vou combinar uma coisa com você, é o seguinte, você que está ouvindo a gente pelo rádio, agora, às 5 para as 7, como diz na minha terra, vocês vão ouvir o podcast Conversa com o Governador, e logo em seguida, vocês vão ficar com a Voz do Brasil, mas, você vai lá no Rádio Tabajara, vai lá no YouTube da Rádio Tabajara, e você vai poder acompanhar a continuidade aqui da nossa jornada esportiva. Eu saio agora, do estádio, para o estúdio, com o Camisa 10, do Scrati. Franco Ferreira. Muito bem, aí, você acompanhou a narração, do Ranieri Soares, e a vitória do Botafogo, 2 a 1, contra o Serra Branca, com esta vitória, o Botafogo, se garante, na final, do Campeonato da Paraíba, vai esperar agora, o adversário, que vai sair, no confronto, 13 e Souza, lembrando que o Souza, venceu o primeiro jogo, por 2 a 1, joga pelo empate, para ser o adversário, do Botafogo. Olha, ainda dando uma explicação, para que o ouvinte, possa ter uma ideia, o Botafogo, conseguiu nessa fase final, a vaga, jogando fora de casa. Para o Botafogo, jogar em casa, a decisão, vai torcer, pelo Souza. Se o Souza, for o vencedor, na, no confronto, com o 13, primeiro jogo, em Souza, segundo jogo, a decisão, será em João Pessoa, com datas, já definidas, primeiro jogo, será no sábado, primeiro jogo, já será no sábado, da grande decisão. Se a decisão, for contra o 13, primeiro jogo, será em João Pessoa, no próximo sábado, e o jogo, de volta, em Campina Grande. O Botafogo, também confirmou, presença, na Copa do Brasil, de 2025, já está garantido, na Copa do Brasil, e também, na Copa do Nordeste, na condição, de finalista, do Campeonato, da Paraíba. Um detalhe, ainda, com relação, ao Campeonato, estadual, teremos, portanto, amanhã, a partida, entre, Sousa, e 13, e no sábado, mais um segundo jogo. Como é que está o torcedor, a manifestação da galera, o torcedor do Botafogo, está vivendo, este momento, muita gente, não acreditava, outros, achavam, que o Botafogo, teria camisa, e prevale, seu, mato, do Alvinegro, da Maravilha do Contorno, meu caro, Caio Guilherme. 994-05-4243, 994-05-4243, registrando, aqui, a participação, durante, o segundo tempo, do Rogério de Bananeiras, o Edson Dioniso, também, que estava aqui, na bronca, com o Talisson, e vamos ouvir, aqui, agora, o Antônio Belamino, boa noite, Antônio. Cadê vocês, que criticaram o Botafogo, uns torcedores fracos, que o Botafogo tem? O Botafogo, é um time de camisa, é um time de raça, vivo o belo, é que é time de raça, quem vai ser campeão ou não, mas, a gente cheguei na decisão do campeonato, um abraço para todos. Valeu, Antônio, um abraço para você também, Luiz Carlos do Padre Zé, boa noite. Boa noite, meus amigos da Tabajara, aqui é Luiz Carlos do Padre Zé, meus amigos, Botafogo, parabéns, de tanto que nós, torcedores, pedimos, hoje, o time jogou com raça, com qualidade, e mereceu até, ganhei mais do que, de dois a um, mereceu uns três, a um, mas tá bom, o importante é o placar, como eu sempre digo na minha participação, de um a zero, já é o que interessa, porque é o que vem, um a zero, dá a classificação, se ganhasse de pé, dava a classificação, mas um a zero, é a mesma situação, então, parabéns ao time, parabéns ao, hoje acertaram, graças a Deus, fizeram a coisa certa, e tenho certeza, que estamos no caminho certo, podemos ser campeão, mas pelo menos, para quem estava no fundo do poço, hoje já é vice-campeão, mas nós queremos ser campeão, um abraço, boa noite, Deus abençoe, bom retorno à capital, valeu Luiz, um abraço para você também, o importante é isso aí, Vitão, a hora que a tradição entra em campo, a camisa pesa, a história conta, eu estava confiante, na classificação, a Ednalva aqui comemorando, Belo, eu te amo muito, ganhamos, eu acreditei, e continuo acreditando no Belo, do meu coração, valeu Ednalva, comemorando bastante, aí a classificação do Botafogo, o Raimundo Maqueiro, do Hospital Santa Isabel, parabenizando a equipe aqui, pela transmissão, e para o Belo, que numa final, excelente na ração, e contamos com todos os parabéns, valeu Raimundo, obrigado aí pela sua mensagem, e Irânio do Silva, boa noite, boa noite, Caio Guilherme, boa noite, Franco Ferreira, boa noite a todos, da Rádio Tabajara, estou aqui em Pico I, feliz da vida, com a classificação do Belo, para essa grande final, que venha 13, que venha Sousa, mas meu palpito vai ser, Botafogo e Sousa, pois é Caio Guilherme, forte abraço, mais uma vez, estou feliz da vida, com essa vitória do Belo, Botafogo jogou muito bem, e por incrível que pareça, o Bruno Leite, ficou no banco, entrou agora no segundo tempo, para dar a vitória ao Botafogo, parabéns a todos do grupo, rumo ao título, rumo ao título, de 2022, meu forte abraço, aqui direto de Pico I, feliz da vida, com a vitória do Belo, pena que tem um amigo meu, lá em Campina, que ele estava cercando o Belo, ele é raposo, ele estava cercando o Belo, mas não teve jeito, o Belo vai para a grande final, um forte abraço, que Deus continue, sempre nos abençoando grandemente, a todos nós, e a todos vocês da Rádio Tabajara. Valeu, Iranildo, obrigado pela sua participação, o Josinaldo Machado, disse que o Botafogo, é o melhor time do Brasil, nunca criticou, aí o torcedor, quando chega a vitória, a coisa muda, né Franco Ferreira, vamos com o Valdo de São Paulo, boa noite. Eles pagam essa, né, então, não precisa se preocupar, não precisa pressa, né, para ir embora, uns minutinhos, uma horinha, e é bem-vindo, né. Valeu, Valdo, obrigado pela mensagem aí, provocando o time do Serra Branca, né, que conta com um forte patrocinador, que estava injetando uma boa grana aí na equipe, com o bicho e etc, mas não deu para o Cacará, Botafogo na final, o Tavares, mandando aqui um boa noite, comemorando a classificação do Belo para a final, e com uma foto aqui, minha gente, que eu queria que vocês vissem, ele com o seu cachorro, o cachorro vestido com a camisa do Botafogo, em frente à TV, comemorando a classificação do Belo, muito bom, viu, Tavares, um abraço para você aí, para o seu colega aí, que se você mandar o nome, eu também mando um alô para ele, valeu. Chico Dantas, boa noite. É, tá vendo o Caio, tá vendo o Franco, como é fácil fazer as coisas, quer dizer, entrou com o pessoal que foi contratado, e o resultado já veio, né, então não adianta teimosia, não adianta teimosia, entrar quem está bem, mas parabéns ao grupo, parabéns à diretoria, parabéns para nós, torcedor, e essa vitória também vai, para aqueles que diziam que o time milionário da Paraíba, seria o campeão, ia para a final, então o time milionário ficou pelo caminho, e vai para a final o time que tem camisa, que tem torcida, que tem história no futebol do Brasil e da Paraíba. Pois é, Chico, obrigado aí pela sua participação, Josivaldo, boa noite. Diego Sarinho, dia meu filho, meu filho, que ele é toqueiro, só gosta de toco, o Serra Branca não vai dar toqueiro mais não, agora ele vai correr para o Belo, que é isso, Josivaldo, que é isso, José Humberto, boa noite. Boa noite, o Caio, José Humberto aqui já de manhã, torcedor do Belo, viu, é, Caio, está vendo como o jogo mudou, quando ele mexeu no time aí, botou esses três cabaí, valer, e o menino aí que veio contratado, isso já foi outro jogo, rapaz, agora amanhã, eu sou Souza, desde novinho, que é para nós decidir dentro de casa, quem já viu Carrapeta bater em pinhão, diz aí, Carrapeta bate em pinhão, nunca bateu que eu sabe, eu estou aqui no Vendê, eu estou na escuta, meu amigo. Valeu, José Humberto, um abraço, o Edilson Carvalho, diretamente lá do Paraguai, comemorando, dizendo que o Botafogo vai buscar o título, e, essa volta, a Copa do Brasil, que vem as cotas, pois é, Botafogo já garantido aí, na Copa do Brasil de 2025, o Mago de Sapé, boa noite. Saudado do meu treinador, Evaristo Pisa, mas Deus queira que esse Botafogo engrene, essa granguena. É, vamos esquecer o Pisa, e focar aqui no Moacir, que está no comando do Botafogo, mas valeu, viu, Mago, obrigado pela sua mensagem. O Charlô do Mamaguap, destacando que o Moacir, escutou o microfone aberto em segunda, e não inventou, colocou o time certo, parabéns para o maior da Paraíba. Vamos aqui agora com o Maciel Mendes de Camboinha. Boa noite. É, foi sofrido, mas graças a Deus passamos, e que os recursos, próximo ano, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, sejam bem utilizados, né? Se Deus quiser, também vamos passar para a Série B. Agora, para a Série C, tem que contratar. Eu, eu acredito que esse time, na Série C, vai brigar para não cair. Tem que contratar, contratar um camisa 10, de renome, mas parabéns à equipe, vamos comemorar, depois a gente pensa na Série C. Comemorar, e agora partir para o título, né? Que o Botafogo seja campeão, ou dentro de Campinas, ou dentro de Souza, ou no Almeidão. Maciel Mendes, aqui de Cabedelo. Valeu, Maciel. Franco Ferreira. Muito bem, agora vamos com a conversa com o governador, depois a Voz do Brasil, e você continua no YouTube, na programação da Tabajara. Esta é a Tabajara, o excrete campeão do rádio, estamos agora através do YouTube, trazendo ainda as mensagens, tem mensagem aí, meu caro, meu caro, daqui a pouco vamos trazer as mensagens, placar nacional, o pessoal lá em Campinas Grande, já pode chamar na hora, que bem entender, nós estamos aqui preparados, para receber os comentários do Ivo, a participação ainda, do nosso Sarinho direto, do vestiário do... O time do Botafogo fez, uma série de alterações, já se promoveu no primeiro tempo, colocando outros atletas, o senhor pediu bastante, o senhor não valeu, a pessoa que estava chegando, que chegou mais recentemente, fez no primeiro tempo o Botafogo, vencei pelo placar de 1x0, no segundo tempo, algumas alterações, você conseguiu buscar a vitória, mesmo assim, queria que você falasse sobre o grupo, que você tem nesse momento, em suas mãos, e essa oportunidade que você teve hoje, de utilizar jogadores que chegaram, depois retomar aqueles que já estavam em campo, e sair com a vitória. Olha, o grande desafio, é você, agregar, os atletas que chegam, em cima de um modelo de jogo, já instituído, bom para o povo, se você for ver, acho que durante um ano, perdeu três partidas, é muito pouco, eu acho que muitas vezes, a gente ia até assim, aquele jogo do Souza, no intervalo do jogo, com o João, que ficou um pouco, sem entender, os atletas, a comissão, a direção, você ia entender a reação, do torcedor, um 0x0 ali, que os caras vieram com a proposta, totalmente, de empatar, de baixar, e eram dificuldades, para a gente, como hoje, também, a Serra Branca criou, mas, é muito difícil, você tem que ter, realmente, experiência, para você agregar, numa reta final do campeonato, para você apostar, como eu apostei hoje, no Gabriel, apostei na entrada, e é tanto que, a gente fez algumas alterações, pela questão física, porque, aqui é um calor, muito grande, o ritmo, do campeonato, ele é diferente, de onde eles estão, o povo, é a primeira vez, que joga no Nordeste, então, são fatores, que o torcedor, não sabe, às vezes, que ele não se atina, para isso, ele é a emoção, e nós somos a razão, mas, a gente tem que saber, que temos um passo importante, mas não conquistamos nada ainda, vamos firme, temos aí, um jogo de Copa do Nordeste, entre os três jogadores da final, provavelmente, a gente vai ter, uma prioridade, e essa prioridade, vai ser respeitada, com certeza, não vai, o time principal, do Botafogo, porque, eu penso, o Botafogo, que está focado, de o principal, que está jogando mais, está com a cúmula de jogos, que hoje, o principal, foi o Gabriel, foi o Leite, que, foi o Pipi, no primeiro tempo, então, o jogo, realmente, e a gente, tem mais coisas aí, que ainda não, 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 ainda não tem oportunidade, quando o Botafogo, eu não desatilhe, porque é pra nada, às vezes, eu quero utilizá-lo, tenho dignidade, então, assim, vamos partir, aí, outra sabedoria, para ter coerência, me buscar, né, realmente, arrematar, um trabalho, que está sendo, muito bem, feito, prefere decidir em casa, ou fora de casa? Aí, mudou o adversário, escolhendo o Botafogo, é, decida em casa, ou três, no primeiro jogo, aí, que é uma pessoa, tem preferência por isso, ou não? Ah, a gente não pode, nem escolher o adversário, ele em casa, eu falo que o campo, ele é, às vezes, o campo é do adversário, mas, você tem que fazer o campo, hoje, o Botafogo, no primeiro tempo, ele, hoje, eu vou em casa, ele foi, foi, totalmente, uma supremacia, grande, ali, com os pobres, de todos os fatores, né, mas, a gente respeita o adversário, desse jeito, a gente, jogando forte, tendo, né, muitas, nuances, daí, no primeiro tempo, que a gente poderia ter, sacramentando nossa vitória, depois, a coisa deu uma apertada, mas, o grupo é um bom, trabalhador, um experimento, e a gente, também, conseguiu fazer a reforma, muito certo. Obrigado, eu tenho que, já, a oportunidade, para se passar, para o Botafogo, e, paga na cidade, é, do que eu, lá, para a Ibando, e, hoje, o Botafogo, também, se classificou, para o Botafogo, para o Brasil, no ano que vem, e, se você falasse, desses coelhos, do que, a lenda, para a gente, para o próximo, de volta. É muito importante, né, eu, 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 tenho conseguido, né, passar, nos pontos, deixar, nos pecados, na casa, na Copa, na festa, foi um objetivo alcançado, e, hoje, a FI, para a final, é, o maior de todos, a gente conseguiu agregar, ali, desde, né, desde o pessoal, no campo, estava no pessoal, até o presidente, na mesma direção, que era muito importante, no passado, o Botafogo, ele ficou, nesse, nessa etapa, ele ficou no caminho, e, o torcedor, ele está, chateado, por causa da CRC, por causa das coisas, só que, esse grupo aqui, ele está sabendo disso também, ele está sabendo lidar com isso, entendeu, é, às vezes, a gente espera, que o torcedor, tenha um pouco mais de paciência, acabou o jogo, não ganhou, aí, o torcedor, o que ele quiser, ou ele festeja, ou ele protesta, mas, durante o jogo, é muito importante, você ter, você ter, na mais a torcida, fantástica, que o Botafogo, é muito importante, eles, abraçarem, eles, motivarem, esse grupo, é, porque, está provando, o que é, cumpridor de metas, primeiramente, ela é classificada, como acontece, segunda metade, ela é passada, terceiramente, ela é classificada, para ir para, quarto metade, ir para a final, então, é um cumpridor de metas, e eu, fico feliz, de estar, comandando, e ter, o respeito, todos os outros. Sou positivo, para dar, e, coletiva, o técnico, Boacir, né, ele fala aqui, dos vestiários, o calor danado, do estádio Amigão, nós vamos encerrando, a nossa participação, direto do estádio, o Amigão, na vitória do Botafogo, na classificação, do Botafogo da Paraíba, para mais uma decisão, o Botafogo retornando, às finais do Campeonato Paraimano, 2024, calendário, de Copa do Brasil, garantido, vai também, para a disputa, de uma vaga direta, para a Copa do Nordeste, claro, o título, estadual, primeiro jogo das finais, no sábado, o adversário sai amanhã, entre 13 e Sousa, aqui mesmo, o Amigão, com transmissão, da Rádio Tabajara, eu volto, com os comentários, de Ivo Marques, para, analisar, o que foi a vitória, e a classificação, do Botafogo, vencendo por 2x1, Serra Branca, passando as finais, de Paraíba, Minha gente, o torcedor do Botafogo, está feliz, está feliz, porque o clube, volta, a disputar, uma final, de campeonato paraibano, isso é muito importante, porque garantiu também, a classificação, para a Copa do Brasil, do próximo ano, uma fonte de renda, Tabajara, potência, som, e equipe, Pirotos, esta é a Tabajara, você está acompanhando, através do Youtube, direto de Campina Grande, Ivo Marques, comentando, a vitória do Botafogo, classificação, para a fase final, e, agora, é esperar, um vencedor, do confronto, até o presente momento, 13 e Sousa, estão, a, duelando, primeira, primeiro jogo, vitória do Sousa, muito bem, Ivo Marques, comentando, esta vitória, do Botafogo, contra o Serra Branca, para Ivo, bom amigos, então, nós estávamos dizendo, exatamente, dessa conquista, maravilhosa do Botafogo, de voltar a fazer uma final, e voltar, então, a se classificar, também, para disputar, a Copa do Brasil, do próximo ano, né, uma competição, muito importante, que paga uma premiação, muito interessante, e que, isso vai, fazer com que, o ano de 2025, comece melhor, para o Botafogo, independente, dele vencer, ou não, o campeonato paraibano, bom, falando do jogo, de hoje, gente, foi um jogo, totalmente, daquele que, tivemos lá, em João Pessoa, no sábado, né, no sábado, nós tivemos, um jogo, muito pegado, né, um jogo, em que, as duas equipes, exageraram, na, na, marcação, e deixaram a desejar, no item, ataque, né, tivemos lá, no primeiro tempo, um Serra Branca melhor, e aí, o Botafogo, colocou os reforços, no segundo, no segundo tempo, e aí, o Botafogo, é, tomou conta das ações, dominou, mas, não conseguiu, a vitória, por muito pouco, aqui, o Tecno fez, o que se esperava dele, né, a gente tem que ser, realmente, muito justo, ele colocou, aqueles jogadores, reforços, que estavam, entrando, e mudando, a forma de jogar, do Botafogo, para melhor, então, hoje, nós tivemos o Varley, nós tivemos, hoje, também, o Gustavo Poffo, e isso, fez a diferença, o Botafogo, começou o jogo, em alta velocidade, jogando, muito pela esquerda, com o Gustavo Poffo e o Varley, até o, o Lucas Siqueira, também, às vezes, caindo ali, pela esquerda, e, por ali, o Botafogo, é, começou a atacar, o tempo todo, né, e, dentro de cinco minutos, já estava na frente do placar, um cruzamento que veio, pela direita, e não pela esquerda, nesse caso, e, o Pipico, como sempre, bem colocado, como sempre, matador, cabeceou sem chances, abrindo o placar, para o Botafogo, e, o Botafogo, continuou mandando, na partida, né, e a bola, chegando com qualidade, né, mas, uma bola, que foi lançada, por Pipico, que quase fez mais um outro, ainda teve, ainda mais um, acho que umas duas oportunidades, mas, aí, veio a parada, para hidratação, e, aí, o jogo mudou, porque, o Botafogo, voltou mais recuado, né, dando chances, para que, o Serra Branca, crescesse na partida, e, aí, o Serra Branca, começou, a explorar bem, pelo lado direito, com as subidas do Feijão, né, e, por ali, também, o Elber, e, aí, fazendo dois contra um, sempre, por ali, levando perigo, cruzando bolas perigosas, na área do Botafogo, numa delas, inclusive, o Marcelo Toscano, não marcou, por milagre, né, ele tocou, e a bola, passou, por cima do gol, do... O Serra Branca vinha para cima, e, aí, eu dizia, a melhor forma, do Botafogo, segurar o Serra Branca, seria, o ataque, por incrível que pareça, porque, o Serra Branca, ia subir, ia ficar algum espaço, e, se o Botafogo, colocasse um ponto, ofensivo, do outro lado, também, já que o Gustavo Povo fez o primeiro tempo maravilhoso, pela esquerda, colocasse mais um ponteiro, ia fazer com que os laterais do Serra Branca não pudessem subir muito, e, aí, quando subisse, tenha o espaço para o contra-ataque mortal, mas o técnico não fez isso, foi mais precavido, tirou o Gustavo Povo, que estava cansado, e colocou o Jean Silva, o Jean Silva, pela esquerda, ficou um pouco perdido, não é muita dele pela esquerda, o Jean Silva é bom na direita, mas, aí, depois, ele colocou no jogo, o Bruno, o Bruno, aliás, o Gabriel Lima, Gabriel Lima, jogador reforço, que chegou, joga pela esquerda, e, aí, veio esse atacante, e mandou o Jean Silva para a direita, e, aí, o ataque do Botafogo melhorou, mas, o jogo ficou, apesar da vontade das duas equipes, tecnicamente caiu, em relação ao primeiro tempo, ficou aquele jogo muito pegado, com poucas chances de gol, e, lá para os trinta e poucos minutos, a gente sentia nas duas equipes, sobretudo no Serra Branca, uma vontade que terminasse dessa forma, para a decisão e para os pênaltis, né, e a gente já imaginava que, realmente, que esse jogo iria para a decisão nos pênaltis, mas, aí, o jogador que entrou, exatamente, o Gabriel Lima, acertou uma bola, já no finalzinho, perto dos quarenta minutos, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui o tempo, mas, mais ou menos, os quatro, aliás, aos quarenta e quatro minutos, veja bem, né, treinando, aos trinta e nove, trinta e nove, trinta e nove minutos, pronto, aos trinta e nove minutos, o Gabriel Lima, que tinha entrado, fez uma boa jogada pela esquerda, e viu o Bruno Leite, por trás dos zagueiros, e não deu um cruzamento, não, gente, aquilo ali foi um lançamento, na cabeça do Bruno Leite, né, Bruno Leite, que tinha entrado há pouco tempo, não, não tinha, também feito uma grande participação, mas teve o mérito de se colocar muito bem por trás dos zagueiros, e recebeu uma bola na cabeça, e não titubeou, cabeceou na rede, com convicção, fez um belo gol, né, e coroou a atuação do Botafogo, né, que se não foi brilhante, é, do meio para o primeiro tempo, e sobretudo no segundo tempo, mas foi um time, é, que pelo menos em número de oportunidades, teve mais próximo do gol do que o Serra Branca, mesmo quando o Serra Branca começou a dar trabalho ali, jogando pela direita, jogando pelo ataque, forçando as jogadas ali com o feijão, mas mesmo assim, o Botafogo, no cúmpito geral, foi superior ao Serra Branca, criou mais chances de gols, né, e aí foi premiado com esse gol no finalzinho, a partir daí, o que fez o técnico, fechou a casinha, entrou, o Tibiri, e o Tibiri, tirando o Pipico, o Botafogo abrigou totalmente, do ataque, né, ficou jogando aqui atrás, tocando a bola, marcando em cima, e o Serra Branca, nada mais pôde fazer, tentava, na bola sacudida, na área de qualquer jeito, mas, já não tinha mais, articulação das jogadas, já não tinha mais perna, até, para reagir, apesar das modificações, mas, estava na base do, vamos lá, de qualquer jeito, né, no Bumba, meu boi, vamos sacudir, bola na área, então, facilitou as coisas para o Botafogo, que tocou a bola, é, e esperou o tempo passar, até conseguir essa vitória maiúscula, vitória, que botou o time na final do Campeonato Paraibano, agora, a esperança, o adversário será o Souza, ou o Treze, é, e, eu, particularmente, o Sarinho, perguntava, aos jogadores do Botafogo, e aos técnicos, que disseram, que não tinha, preferência, né, tanto fazia ser Souza, como o Treze, eu preferia enfrentar o Treze, apesar da camisa pesada do Treze, apesar de que, se for jogar com o Treze, a decisão será, e será aqui em Campina Grande, mas, jogar aqui, é sempre muito mais fácil, do que jogar lá em Souza, e o time do Souza, pelo menos no jogo contra o Treze, esse último lá no Marizão, mostrou, para mim, que é mais time, pode ser até que perca amanhã, cada jogo é uma história, o jogo agora vai ser aqui no Amigão, e o Treze, possa jogar um bolão, mas, pelo que eu vi do confronto, acho o Souza, um time mais perigoso, do que o Treze, né, e no empate aqui, do Botafogo com o Treze, a gente viu, um Botafogo e Treze, muito igual, até o Botafogo um pouco melhor, do que o Treze, merecia ter saído daqui, com a vitória, no jogo pela Copa do Nordeste. né, se fosse para escolher, assim como, é, jornalista da capital, jornalista que, que gostaria de ver o time da capital, é, brilhando outra vez, eu diria que, seria, é, uma preferência, essa minha pessoal, jogar contra o Treze. Mas, seja quem vier, o Botafogo tem que estar preparado, né, e demonstrou isso hoje, que está preparado, né, alguns desses atletas, que entraram no primeiro tempo, é, como titular pela primeira vez, devem, com esse jogo de hoje, pegar mais ritmo, né, vai treinar mais, aí, até o final de semana, até o sábado, quando teremos o primeiro jogo da final, e aí, com certeza, é, deverão ter mais ritmo, mais condicionamento físico, para aguentar mais, do que apenas, 45 minutos. E isso vai, fortalecer o Botafogo, porque a entrada deles, deu, uma, mudança total, no Botafogo, né, que jogou, saiu do 4-3-3, para jogar, num 4-4-2, com o Thalisson, ali, fazendo, às vezes, de, de, de ponta, né, mas, não tão brilhando, também não é a dele, mas, em compensação, ele fechando para o meu campo, e fazendo com que o meu campo do Botafogo, fosse superior, ao meu campo do Serra Branca, né, então, o Botafogo perdeu um pouco, da ofensividade, que isso pode ser mudado, durante o, o jogo mesmo, né, como foi no final desse jogo, e, é, ao mesmo tempo, ganhou defensivamente, né, e se ganhando o jogo no meu campo, dizem, os mais velhos, dizem, os experientes do futebol, que quem ganha o meu campo, ganha o jogo, isso, é uma máxima do futebol, que quase sempre, acontece, né, então, hoje, o Botafogo, ganhou esse meu campo, e o Botafogo, ganhou o jogo, né, e, agora, é esperar, o jogo de amanhã, que deverá ser um outro grande jogo, porque, o, o 13 precisa vencer, então, vem pra cima do Souza, e o Souza, vai jogar de forma mais tranquila, porque chega aqui, com o placar ao seu favor, jogando pelo empate, e vai explorar, então, os espaços, deixados pelo Souza, aliás, pelo 13, né, então, eu espero que amanhã, também, seja, um bom jogo, como foi esse de hoje, fazia tempo, que a gente não viu no Paraíba, um jogo tão disputado, como esse de hoje, né, caiu um pouquinho, o nível técnico, no segundo tempo, porque as duas equipes cansaram, o Botafogo perdeu alguns jogadores, tecnicamente, superiores, aos que entraram no lugar deles, né, o próprio Serra Branca, já do, do meio, do segundo tempo, pro final, já não reagia, como se esperava dele, porque cansou, o jogo foi muito disputado, e, sábado, tivemos também, então, não é brincadeira, uma decisão em cima da outra, né, que são jogos decisivos, então, tivemos esse, os primeiros 90 minutos, tá aí, João Pessoa, e agora, os 90 minutos finais, aqui, em Campina Grande, um bom jogo, gostei da torcida do Serra Branca, que compareceu em massa, aqui, veio dar a força, mostrando que, esse time, no futuro, vai ter uma torcida, também, tão boa, quanto tem alguns outros times, do interior, né, o investimento, teve seu retorno, né, o time, por muito pouco, não chegou na final, aliás, ainda pode chegar, né, caso, o 13, amanhã, vença o Souza, e passe para a final, o Serra Branca, entra, então, na Série D, e não o Souza, né, então, ainda há, essa possibilidade, então, trabalho muito bem feito, que a gente tem que elogiar, da diretoria do Serra Branca, da comissão técnica do Serra Branca, que caiu, mas caiu de pé, jogando um bom futebol, e, enfim, foi feito aquilo que se esperava, o investimento teve o retorno, e o Botafogo, que investiu tarde, mais, antes tarde do que nunca, e hoje o time do Botafogo, é superior àquele time, que vinha jogando, nas partidas próximas, às semifinais, do Campeonato Paraibã, então, é um time que cresce, acredito que virão, novos jogadores, esses que já chegaram, deverão melhorar, no rendimento, porque vai melhorar o entrosamento, vai melhorar a condição física, e aí o Botafogo, tem condições, né, de crescer, e está crescendo, na hora certa, né, está crescendo, exatamente, na reta final, dos campeonatos, né, então, vai agora, para a final do Paraibã, né, a primeira partida, já vai disputar, no próximo sábado, depois, vai, para uma partida decisiva, também, pela Copa do Nordeste, né, tentando aí, avançar ainda mais, nessa competição, e conseguir uma premiação, ainda melhor, um jogo dificílimo, lá em Alagoas, contra o CRB, e na volta, vai disputar, mais uma vez, o título paraibano, ele que é recordista, de títulos, né, então, o torcedor, tem que ter, um pouco mais, de paciência, né, e, reconhecer, que, o time, tem tudo, para, crescer, né, ainda, ainda, está de forma irregular, a gente vê, que, o time, jogou bem, contra o Bahia, não jogou, tão bem, contra o Serra Branca, e já melhora, de novo, agora, então, quer dizer, está oscilando, mas, está oscilando, para melhor, né, o time do Botafogo, dentro de campo, a gente vê, que melhorou, porque, veja, que, mesmo, contra o Serra Branca, quando o torcedor, não gostou, pelo empate, porque, não conseguiu a vitória, mas, veja, que o segundo tempo do Botafogo, foi melhor do que o primeiro, e, hoje, aqui, o primeiro tempo, também, já foi um Botafogo diferente, né, então, a tendência, na minha opinião, é que o Botafogo, cresça, ainda mais, e jogue o futebol, melhor, aquele futebol, que o torcedor, está esperando, e, futebol, também, é resultado, não esqueçamos, não adianta, dar um show de bola, e não conseguir nada, e o Botafogo, quando se fala, resultado, conseguiu a classificação, para a Copa do Nordeste, não podemos esquecer disso, conseguiu a classificação, para a final do Campeonato Paraibano, conseguiu a classificação, para a segunda fase, da Copa do Nordeste, então, gente, se o quesito, é resultado, o Botafogo, entregou, não há quem diga, que foi ao contrário, o como chegou, importa, claro que importa, mas importa muito mais, em ter chegado, então, o torcedor, também tem que fazer a parte dele, comparecer no estádio, incentivar essa equipe, acreditar mais, porque, essa equipe, tem condições, de dar, muito mais, alegria, ao torcedor do Botafogo, ainda durante, essa temporada, temporada, bom gente, eu vou encerrando por aqui, satisfeito, com um bom jogo, com uma vitória do Botafogo, voltando, a capital, sabendo, que o torcedor do Botafogo, hoje, vai dormir, muito feliz, e eu passo a bola, para aquele, que narrou, com muito brilhantismo, os três gols, dessa partida, e a gente dizia, que hoje, olha, hoje, ao contrário, daquele 0x0, eu estava, eu disse até aqui, eu estou conversando aqui, com o Ranieri, e ele confessa, que quer gritar gol, e aí, veio a chance, ele gritou, três vezes gols, viu a rede balançar, três vezes, e aí, detonou, é com você Ranieri, Ranieri Soares, esse é, Ivo Marques, está vendo aí, porque aqui o cara, bate de primeira, teve essa não, rapaz, o cara falou de gol, falou, deu a descrição, perfeita, é o cara que bate de primeira, o nosso querido, Ivo Marques, eu, vou agradecendo a você, que esteve com a gente, desde as três da tarde, acompanhando tudo, no microfone do excrete campeão, do rádio, da super esportiva, Tabajara, agradecendo a você, pela audiência, pelo carinho, e pela companhia, de sempre, renovando, o convite, amanhã, uma da tarde, tem, o Tabajara Esportes, e, logo mais a noite, você acompanha no microfone, da Tabajara, a transmissão, de 13, e Souza, e, você já sabe, a Tabajara, é a emissora, que não manda recado, então, estaremos aqui, o excrete campeão do rádio, em loco, transmitindo para você, as emoções, de 13 e Souza, mais uma vez, muito obrigado, a você, o nosso querido, ouvinte, torcedor, que se liga no excrete campeão, do rádio, agradecendo, também, ao, nosso querido, Marcelo Xavier, que trouxe toda, esta qualidade, técnica, para que, nós pudéssemos, levar o som, desde aqui, o estádio Amigão, até, o corredor, da Dom Pedro II, e João Pessoa, até o Brasil, e o mundo, pelo dial, e pela rede, mundial, de computadores, agradecendo, também, ao nosso piloto, Giba Macedo, esteve, em mais uma, jornada esportiva, conosco, e agora, vai nos conduzir, novamente, e em paz, se Deus quiser, e ele há de querer, até, João Pessoa, para o descanso, merecido, de todos nós, de mais, esta, jornada esportiva, dizendo a você, que nós, escrevemos, mais uma página, do livro, que conta, a história, do futebol, da Paraíba, Serra Branca, 1, Botafogo, da Paraíba, 2, o Botafogo, classificado, para, a finalíssima, do Campeonato Paraibano, de 2024, amanhã, teremos, a definição, do segundo finalista, se 13, ou, se a equipe, do Souza, Esporte Clube, lembrando, sempre a você, torcedor, aquele, que Deus, escolheu, para brilhar, homem, nenhum apagará, a sua estrela, um grande abraço, e até a próxima jornada, esportiva, boa noite, meu Brasil, lanço final, da jornada esportiva, Franco Ferreira, Franco Ferreira, muito, muito bem, tivemos, aí, portanto, a, cobertura, completa, da Tabajara, para a vitória, do Botafogo, contra a Serra Branca, pelo placar, de 2 a 1, o Botafogo, abriu, a movimentação, de gol, logo, aos 5 minutos, do primeiro tempo, com Pipico, aos 6 do segundo, Marcelo Toscano, empatou, mas, Bruno Leite, aos 39, da etapa final, colocou, ponto final, na artilaria, do jogo, e o Botafogo, vencendo, pelo placar, de 2 a 1, com este resultado, o Botafogo, já é finalista, no Campeonato da Paraíba, de 2024, já é integrante, da Copa do Brasil, de 2025, e também, da Copa do Nordeste, a movimentação, do torcedor, a interatividade, como está, o comportamento, da torcida, as mensagens, vão chegando, e Caio Guilherme, vai reportando, alô, alô, Caio, 994, 05, 4243, Alves, de Mangabeira, boa noite, boa noite, Tabajara, que é Alves, de Mangabeira, Caio, torcedor é assim, porque o torcedor, vai ter emoção, e aquele que reclama, geralmente, é aquele que não vai, a campo, agora, como observação, viu Caio, Botafogo, ganhou, tudinho e tal, mas, com as substituições, que entrou, que Jean Silva, entrou, Bruno Leite, e caiu um pouco, de rendimento, caiu um pouco, de rendimento, ganhou, ganhou, a camisa, pesou, pesou, está na final, está, agora, agora, tem que, tem que, dar uma melhorada, para a final, melhorada, para a final, entende isso, mas, enfim, parabéns, parabéns a todo mundo, aí, principalmente ao torcedor, Botafogo. Valeu, Alves, obrigado pela sua participação, pela sua análise, aí, do comportamento do torcedor, também concordo, é por aí também, um pouquinho por aí, não concordo em tudo, mas, acho que quem reclama, vai para o estado também, e tem direito de reclamar, mas, claro que a emoção sempre, fala mais alto, em alguns momentos, o Roberto Rocha, torcedor do Galo, destacando, Botafogo nos garantiu, a série D do ano que vem, parabéns ao Belo, é isso, valeu Roberto, o José Xavier, lá do Rio de Janeiro, ele que acompanhou pelo YouTube, a nossa transmissão, parabenizando o Botafogo, aos trancos e barrancos, chegou agora, é o título, e outro caso, nada mais importa, do que está na final, parabéns ao Botafogo, Dijon, boa noite. Boa noite, estamos na final, viu, deixou o bicho papão chegar, então segura a bronca, aqui é belo, aqui é belo, o maior do estado, o maior campeão, da Paraíba, se chama Botafogo, o bicho, do Serra Branca, ficou lá na vaquejada, de um é safadão, o bicho ficou lá, moleque, valeu meu irmão, obrigado pela sua participação, Hilário Borba, estamos na final, orgulho de ser Botafogo da Paraíba, eu só quero que o belo me faça feliz, e hoje fez sim, feliz né Hilário, está comemorando aí você, e toda a torcida do Botafogo, Zezinho Giliardi, de Santa Rita, boa noite. Elisa, manda um abraço aí para Jorge, Elisa, diga que é Zezinho Giliardi, o repórter de Santa Rita. Ô Zezinho, o Giliardi, a Elisa não está aqui não, mas então manda aí um alô, está mandado. Abraço, um abraço para você, para Jorge, e pai, o Botafogo é campeão, quem fala é Zezinho de Santa Rita, Giliardi. Aleu Zezinho, obrigado pela participação, Beto, boa noite. Emerson Machado, tu sou pipoqueiro, Emerson Machado, tu só gosta muito de dinheiro, vai torcer. O Emerson Machado nem é dessa rádio, Beto, acho que você se confundiu aí, viu, com a mensagem, mas de qualquer jeito, obrigado aí pela sua, pela sua audiência. Vamos ouvir aqui, vamos agora com o Montanha, boa noite Montanha. Boa noite meus amigos, estou voltando agora do Chiqueiro, para a classificação, para João Pessoa. Sou invicto, nunca perdi no Chiqueiro, nunca perdi. Estou eu, Jolírio, Rivaldo, Tiago e o Chinês. Estamos voltando para João Pessoa com a classificação e os pessimistas que cocem as costas. Pelo do meu coração, eu sou montanha, porra! E eu sou Jolírio, caralho! Pep, a felicidade é grande, a alegria extrapola, mas vamos com calma galera, e vamos voltar devagar aí, que quem tem pressa, anda devagar viu, porque quer chegar logo. O Rivaldo Júnior, está aqui também, já retornando para João Pessoa Feliz, belo do meu coração, ele já está ali, junto com o Montanha, com o Jolírio, Tiago e também o Chinês, pessoal aí no carro, fazendo a festa, vamos votar com cuidado, galera, vamos votar com cuidado pode ser grande, mas tem que ter calma, exatamente Toninho Carlos de Bahia, que felicidade Paulo Andrade de Mangabeira também tá por aqui comemorando, dizendo bravo, bravo, bravo e é isso, Franco Ferreira, aqui no nosso YouTube registrar as participações do Imar Pinto do Kelson, do Jair, do Reginaldo e também do Givanilson Prates muito bem, portanto aí a interatividade e a participação do torcedor fazendo a festa aqui fazendo a sua participação, dando a sua opinião pela Tabajara muito obrigado mesmo pela audiência onde você estiver, nós estamos através do YouTube, trazendo toda a repercussão desta primeira partida, fase final, campeonato da Paraíba, Botafogo venceu Serra Branca por 2 a 1, lá em Campina Grande no Amigão, amanhã no Amigão também, a Tabajara vai acompanhar às 8 horas Sousa e 13 decidindo quem será o adversário do Botafogo já sabemos que o primeiro jogo será sábado da final primeiro jogo da final do campeonato paraibano será sábado agora a gente não sabe se será em João Pessoa ou se será fora de João Pessoa se for o Sousa o finalista o segundo finalista o primeiro jogo será em Sousa se for o 13 o finalista primeiro jogo será em João Pessoa vamos ver essa expectativa hoje no futebol da Arábia tivemos a vitória do Alnace contra Abba pelo placar de 8 a 0 Cristiano Ronaldo marcou 3 gols foi uma festa aí para o Cristiano Ronaldo da competição tivemos ainda pela taça Portugal Benfica dois Sporting também dois o Sporting está classificado para a próxima fase Copa da França o Lyon venceu Valance pelo placar de 3 a 0 o Lyon está classificado tivemos na Copa da Itália Juventus vencendo o Lazio por 2 a 0 na Inglaterra o West Ham empatou com o Toterran o placar foi 1 a 1 tivemos ainda empate para a New Clast e o Everton 1 a 1 resultado final enquanto que o Norte Flores venceu o Forlan pelo placar de 3 a 1 no campeonato acriano o Vasco da Gama vai derrotando o Andirá por 3 a 1 de virada Andirá abriu o placar mas o Vascão da Gama foi lá virou o placar o jogo não terminou ainda não viu pode ser que seja 3 a 3 no Maranhense já começou Sampaio Correia Imperatriz 0 a 0 Maranhão e Motoclube também 0 a 0 confirmando que hoje pelo campeonato da Paraíba Botafogo 2 Serra Branca 1 na Copa Sul-Americana a bola está rolando para Belgrano e Internacional está 0 a 0 Argentino Júnior vai vencer o Nacional do Paraguai por 1 a 0 da Libertadores Milionários time rico mas está patando 0 a 0 com o Flamengo e o Combrassal vai patando com o Barcelona do Equador em 0 a 0 o Grêmio de Porto Alegre entra em campo daqui a pouco para enfrentar o The Strong e teremos ainda Deportivo Chattirá e River Plate e Universitário vai enfrentar o LDU de Quito vamos embora né Caio vamos embora está na hora tchau 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 é muito bem é o som potente da Tabajara volta amanhã 1 da tarde tem mais um show de informação a resenha do povo com Elisa Marinho e a partir das 8 horas amanhã estaremos aqui viu nós estaremos aqui para mais uma jornada esportiva com a equipe comandada por Iago Sarinho um abraço minha gente segue aí a voz do Brasil e depois tem a programação normal pela Tabajara FM e também através de o Youtube um abraço minha gente boa noite e até lá Futebol ao vivo com o melhor time do rádio Tabajara FM Tabajara já terminou mais um show discrete tantas vezes campeão você já torceu pelo gol e vibrou com muita emoção foi bola na rede uma grande jogada Tabajara no esporte em mais uma jornada foi bola na rede uma grande jogada trabalha no esporte e mais uma jornada Obrigado torcedor encerramos aqui mais uma jornada esportiva da sua rádio Tabajara a emissora número um do esporte e mais um do esporte